do relator, não se convence das argumentações do denunciado pelos seguintes fatos. O denunciado não ter vistoriado áreas privativas do prédio, descumprimento ao decreto municipal, entender haver cumplicidade entre o arquiteto e a ex-síndica, afirmando haver ciência do profissional nos atos junto à Prefeitura, exigir o prazo para a liberação da obra, má fé com a nova síndica, por receber pagamento por vistoria e revalidação do prazo de obras, estando ausente no decorrer do ano. No decorrer do ano. Aponta como agravante o fato do denunciado não ter fornecido a devida assessoria à nova síndica. Votou pelo enquadramento denunciado nos itens que se seguem do Código de Ética, propondo sanção de suspensão de 60 dias, não são apresentados os critérios para fixação da sanção e devida dosimetria. A deliberação do CEDCAL-RJ aprovou por unanimidade relatório o voto do conselheiro. Em deliberação plenária 060, aprova por maioria dos votos 14 votos favoráveis e um contrário o relatório e o voto do conselheiro relator do CEDCAL-RJ, acrescendo a sanção proposta suspensão por 60 dias e multa no valor de duas anuidades. A proposta da nova sanção não foi precedida de apresentação de novo relatório e voto do relator do plenário ou de voto visto em desacordo com o que se prevê no parágrafo 1º e 2º do artigo 52 da resolução. Aí cito a resolução a seguir. Item 12. Então, diante da decisão do julgamento plenário do CEDCAL-RJ, as partes foram notificadas por correspondência eletrônica em 9 de março de 2018. Em despacho 16 de abril de 2018, a assessoria jurídica do CEDCAL-RJ informou o recurso apresentado pelo denunciado em 7 de abril, questionou a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, mencionou que a legislação é omissa quanto à obrigatoriedade de vistoria nas unidades autônomas, defendendo a inconstitucionalidade da obrigação de vistoriar ambientes internos sem a devida autorização, informou que alegava cumplicidade entre o denunciado e a ex-síndica por não realizar comunicação do laudo à Prefeitura, não foi comprovada e defendeu, por meio da legislação, que a responsabilidade de comunicação do laudo à Prefeitura é da síndica. Informou ainda que a ex-síndica sugeriu prorrogação do prazo mediante ao novo contrato e laudo, oportunidade em que o denunciado entendeu prudente não estender o prazo por período maior para se responsabilizar pelos desdobramentos e consequências da inércia do condomínio. Ao final, o denunciado solicitou a possibilidade de sustentação oral e novo julgamento devido à flagrante falha no voto fundamentado e confirmado em plenária, fundamentando-se no conteúdo do parágrafo segundo do artigo 48 no artigo 55 da resolução do CAU-BR nº 143 de 2017. Em despacho da assessoria-chefe jurídica ao CAU-EJ, de 28 de maio de 2018, certificou-se a remoção da anotação de sanção ao denunciado. Correspondências eletrônicas no âmbito do CAU-EJ informaram o restabelecimento do registro profissional e cancelamento das baixas RRTs. O ofício a denunciada em 5 de junho de 2018 informou o recebimento de recursos do denunciado informando o prazo para apresentação das suas contrarrazões. Em resposta comunicada ao CAU-EJ, o denunciante apresentou suas contrarrazões em 20 de junho, alegou somente em fase recursal o denunciado, apresentou teorias para solicitar novo julgamento e oitiva. Afirmou que as denúncias foram baseadas em provas presentes nos autos e requereu manutenção da decisão do CAU-EJ. E, diante da apresentação do recurso do CAU-EJ, encaminhou o processo ao CAU-BR, para análise pela sede CAU-BR e julgamento do plenário CAU-BR em segunda instância. Postos fatos, passo a analisá-los. O objeto, fruto do contrato entre as partes, é um laudo técnico de vistoria de edifício residencial multifamiliar em uso, para fins de regularização diante ao órgão municipal. O processo de contratação e os critérios para a escolha do profissional não devem ser levados em consideração, por se tratar de uma relação entre privados. Outros, sim, encontram-se nos autos do processo e-mails entre o contratante e o contratado e e-mail do contratante para seus pares, explicando a escolha do menor preço. Dentro do objeto do contrato, observou-se que o trabalho proposto foi realizado e que a sua homologação e regularização diante da Prefeitura dependeria de adaptações do edifício. Houve emissão de RRT de autoria dentro do prazo contratual e recolhido taxas, tendo o laudo permanecido válido por um ano. Observo que, antes de findar o contrato, o denunciado provocou seu contratante para as devidas regularizações. E mesmo não tendo havido a regularização conforme os apontamentos, um protocolo foi aberto na Prefeitura Municipal, que está anexo aos autos. Ao findar o contrato entre as partes, houve troca de gestão condominial e em que a nova síndica, agora na pessoa de denunciante, questionou o laudo do profissional, relatando inclusive a falta de páginas do documento. A denunciante ainda acusou o favorecimento na contratação do arquiteto por relação de proximidade entre o profissional e a gestora anterior. Apesar de o relator do processo do CARJ entender ter havido favorecimento na contratação do profissional pela gestora anterior, observe-se que se trata de relação entre privados e que os orçamentos foram apresentados aos condônimos, não podendo o fato ser caracterizado como falta ético-disciplinar. Ao analisar os fatos, verifica-se datas, observar as provas, constato que o profissional cumpriu com o acordo, entregou o trabalho com o RRT à primeira gestora, bem como o seu laudo permaneceu vigente por um ano. Note-se que, ao fim do prazo estipulado, o profissional não mais se interessou pelo trabalho antes realizado. No entanto, até 30 dias antes de afinar o prazo, houve movimentação junto à Prefeitura. Não há indícios de comunicação ao profissional no período vigente do laudo de que as regularizações do edifício foram executadas. Apesar do entendimento de o conselheiro relator do CARJ relatar que o profissional ficou à revelia durante o período contratual, observa-se que o trabalho do laudo técnico não exige acompanhamento regular por parte do profissional como a execução de uma obra. Observa-se que a denunciante desqualifica o laudo técnico do profissional. Ressalto que o trabalho de um profissional tem sua legitimidade garantida pela sua formação, com o devido registro no conselho competente, e que apenas novo laudo técnico seria capaz de alegar erros em um trabalho profissional ou contestar sua metodologia. A denunciante não possui formação técnica para desqualificar e apontar erros no trabalho do profissional. Nos autos do processo, observa-se que o laudo, em poucas aparições, se apresenta completo, ora faltando páginas finais, 3 em 25, e, em outros momentos, páginas pares. Note-se o descuido na apresentação do trabalho, que não desqualifica a ponto de inviabilizar a regularização, visto que essa regularização depende de ação por parte dos contratantes. Do voto. Como parecer exposto, voto por conhecer do recurso do denunciado e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar improcedência da denúncia e determinar o arquivamento do presente processo ético-disciplinar na origem, sem aplicação de qualquer sanção, por não reconhecer falta ético-disciplinar na atuação profissional do arquiteto e urbanista. Denunciado. É como voto. Obrigado, conselheiro Nixo. Para esclarecimentos ao plenário, conselheiro Edneza. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Na verdade, não é um esclarecimento. É primeiro, por comentar o colega Nixo, pela clareza do seu voto, do seu parecer, tendo em vista que nós estamos diante de um item chamado laudo de inspeção predial, que nós, conselho para com os nossos colegas e para com a sociedade, devemos fazer um trabalho de explicar e divulgar muito bem todo esse trâmite que é e que envolve o profissional nessa área. Então, eu só queria cumprimentar o Nixo pela clareza e propor à presidência que nós possamos nos deter nesse tema e trabalharmos isso a nível de esclarecimento para a sociedade, o que envolve o laudo de inspeção predial a nível de prédios residenciais ou outro tipo, outra edilice, a qual nós temos que mostrar todo o maranhado de legislação que envolve e os procedimentos que cada prefeitura, que cada órgão público, ele tem em função melhor do de inspeção predial. Então, é só um lembrete para que a casa possa trabalhar nessa questão mais tarde. Obrigado e parabéns, Nixo, muito bom. Obrigado, conselheira Dinesa. E eu já vou sugerir à conselheira Josemir, para colocar na pauta da Comissão de Política Profissional, essa sugestão do conselheiro Dinesa. Mais alguma manifestação? Não havendo manifestação, vamos à leitura da deliberação. Deliberação plenária, DPOBR 0083-03-2018. Aprecio o recurso interposto pelo denunciado em função do processo ético e em face da decisão do plenário do CAU-RJ. Eu vou passar para o terceiro item, o item parávola primeiro e segundo. É sempre o mesmo, é só a base regimental. Então, considerando a interpulsão do recurso pelas partes, frente à decisão proferida pelo plenário do CAU-RJ, com efeito suspensível da execução da sanção até o julgamento pelo plenário do CAU-BR, e considerando o relatório e voto fundamentado do relator conselheiro Nixon Dias, aprovado por unanimidade dos membros presentes da sede CAU-BR, por meio da deliberação 051-2018, sede CAU-BR, deliberou, conhecido o recurso interposto pelo denunciado, acompanhar os termos da deliberação 051-2018, sede CAU-BR, no sentido de dar provimento ao recurso e declarar a improcedência da denúncia com a consequente arquivamento do presente processo ético disciplinar na origem, sem aplicação de qualquer sanção, por não conhecer falta ética disciplinar na atuação profissional do arquiteto e urbanista denunciado, 3, encaminhar os autos do processo ao CAU-RJ, para a tomada das devidas providências, e 4, encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU-BR. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 18 de outubro de 2018. Em votação. Todos os presentes votaram. Fechada a votação. Aprovado por unanimidade, com 23 votos. Muito obrigado. Passamos agora ao item 5.4, projeto de deliberação plenária de julgamento em grau de recurso do processo ético disciplinar nº 362057, barra 2016, CAU-Santa Catarina. Relatou o conselheiro Matos Alen Santana. Por favor, conselheiro Matos Alen. Bom, é um processo em que são recorrentes conselheiros, conselheiras do próprio CAU-Santa Catarina. Um casinho um pouco complexo, eu pediria também a atenção de vocês. Da tramitação em primeira instância. O presente processo, instaurado de ofício pela Sede Santa Catarina, a partir de uma denúncia anônima, tem por objetivo a apuração de eventual infração ético-disciplinar, aprovado por unanimidade pela Sede Santa Catarina, em que firmou convicção no sentido de que a denunciada com infração ético-disciplinar, que se constata da ata da 77ª Reunião Plenária do CAU-Santa Catarina, linhas 339 e 340. Acrescente-se que, na reunião plenária subsequente, qual seja a 77ª, realizada no dia 9 de março de 2018, não há qualquer ato decisório de apreciação do novo relatório e voto apresentado. De outra forma, o presente processo restou julgado por meio da deliberação plenária do CAU-Santa Catarina, nº 221, de 2 de fevereiro de 2018, nestes termos. Deliberação plenária nº 221, de 2 de fevereiro de 2018. Extingue o presente processo ético-disciplinar nº 36257, barra 2016. Interpuseram o presente recurso. De forma preliminar, as recorrentes sustentam 1. A legitimidade para recorrer. 2. A tempestividade para interposição de recurso. 3. A existência de erro de procedimento quanto à forma de julgamento, uma vez que não houve apreciação do novo relatório e voto fundamentado apresentado pelo conselheiro Rodrigo Altof Medeiros, após rejeição do relatório e voto aprovado pela Comissão de Ética de Santa Catarina. Nas razões recursais, as recorrentes sustentam que 1. O novo relatório e voto apresentado pelo conselheiro Rodrigo não apresenta fundamentação suficiente para atrapalhar o relatório e voto, devidamente embasado, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina. E 2. O novo relatório e voto apresentado pelo conselheiro Rodrigo afirma que as premiações concedidas pelo núcleo catarinense de decoração não configuram reserva técnica por não se tratar de fornecedor direto dos contratantes. Mas conclui que a prática do núcleo Abre aspas, fortalece a hipótese de indução ou patrocínio de ações antiéticas, sugerindo o arquivamento do processo por falta de provas. E 3. A conduta da denunciada configura infração ético-disciplinar de reserva técnica, razão porque pedem a manutenção da sanção sugerida. Devidamente intimada, a denunciada apresentou contra-razões em que reafirma os fundamentos da defesa para refutar a prática da reserva técnica, uma vez que o núcleo catarinense de decoração não seria fornecedor de insumo dos contratantes, pedindo ao final o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão reivindicada, que julgou improcedente a denúncia anônima por ausência de provas. Brevemente posta as razões e contra as razões recursais, passo ao exame do presente recurso. 3. Do juízo de admissibilidade recursal. Da legitimidade. O parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 12.378, de 2010, confere legitimidade para recorrer em processos ético-disciplinares não só às partes, como também ao presidente e aos conselheiros dos CAU-F, nestes termos. Artigo 22. Caberá recurso ao CAU-BR de todas as decisões definidas, proferidas pelos CAUs, que decidirá em última instância administrativa. Parágrafo único. Além do acusado e do acusador, o presidente e os conselheiros dos CAUs são legitimados para interpor o recurso previsto neste artigo. Destacou-se. Nesse sentido, acolho a preliminar de legitimidade das recorrentes para interposição do presente recurso. Da tempestividade. Quanto à tempestividade, deve ser ressaltado que a decisão recorrida aprovou a apresentação do novo relatório e voto na reunião plenária subsequente, qual seja a 77ª, ocorrida em 9 de março de 2018. Dessa forma, a contagem do prazo para interposição de recurso deve considerar de início essa data, uma vez que, somente após o conhecimento do teor do novo relatório e voto, as recorrentes poderiam articular adequadamente o recurso. Considerando que o presente recurso foi interposto em 16 de março de 2018 e que o início da contagem do prazo recursal se deu em 9 de março de 2018, acolho a preliminar da tempestividade para declarar a tempestiva. Presentes os critérios de admissibilidade recursal, reconheço do recurso. Da alegação de erro de procedimento de julgamento. As recorrentes alegam a existência de erro de procedimento quanto à forma de julgamento, uma vez que não houve apreciação do novo relatório e voto fundamentado apresentado pelo Conselheiro Rodrigo após rejeição do relatório e voto aprovado pela Comissão em Ética e Disciplina de Santa Catarina. Nesse ponto, assiste razão às recorrentes. Em 2 de fevereiro de 2018, durante a 76ª reunião plenária ordinária do CAU Santa Catarina, o plenário do CAU Santa Catarina rejeitou o relatório e voto fundamentado elaborado pelo relator Miguel Ângel Pousadela e aprovado por unanimidade pela sede de Santa Catarina. Em seguida, o Conselheiro Rodrigo foi designado novo relator do CAU Santa Catarina para apresentação de novo relatório e voto na reunião plenária subsequente. Tudo em consonância com o disposto no artigo 52, parágrafo 2º da Resolução do CAU BR 143 de 2017, nestes termos. Parágrafo 2º. Caso não tenha havido pedido de vista e o voto do relator não seja aprovado pela maioria, o presidente do CAU F deverá designar novo relator para o processo ético-disciplinar dentre os conselheiros do respectivo plenário, que apresentará relatório e voto fundamentado na reunião plenária subsequente. Ocorre, entretanto, que a deliberação plenária nº 222, ao mesmo tempo em que determinou a apresentação de relatório e voto fundamentado na reunião plenária subsequente para julgamento, de forma contraditória, já julgou por extinguir o processo ético-disciplinar e determinar o arquivamento definitivo dos respectivos autos, ante a ausência de elementos probatórios. Deve ser esclarecido que a designação de novo relator para apresentação de novo relatório e voto fundamentado na reunião plenária subsequente, na forma do artigo 52, parágrafo 2º da Resolução 143, adia o julgamento do processo para essa reunião subsequente, de modo que, no caso em análise, a deliberação plenária do CAU Santa Catarina não poderia ter avançado sob o mérito de julgar improcedente a denúncia anônima por ausência de provas e determinar a extinção do processo. O adiamento do julgamento do processo ético-disciplinar para a reunião plenária subsequente, quando dá rejeição do relatório e voto fundamentado aprovado pela SEDEUF, na forma do artigo 52, parágrafo 2º da Resolução 143, tem por objetivo garantir que o novo relator designado pelo presidente do CAU F terá tempo razoável para apropriar de informações constantes dos autos e, adequadamente, formar sua convicção sobre os fatos e os encaminhamentos decorrentes. Por essa mesma razão, caso haja pedido de vista em processo ético-disciplinar, o voto vista não pode ser apresentado na mesma reunião plenária de julgamento, adiando-se a decisão para a reunião plenária subsequente, justamente para que o relator de vista conheça com segurança dos detalhes do processo e forme adequadamente sua convicção. Com essas considerações, a deliberação plenária, editada na 76ª Reunião Plenária Ordinária do CAU-SC, não poderia ter julgado o presente processo, mas, tão somente, rejeitado o relatório de voto fundamentado aprovado pela Comissão de Ética, como, de fato, ocorreu, adiando-se o julgamento do processo para a reunião plenária subsequente, por meio de nova deliberação após o relato do Conselheiro Rodrigo. Evidenciado o erro de procedimento na forma de julgamento, a análise de eventual questão de mérito ligada aos fatos propriamente ditos, existência ou não de infração ético-disciplinar de reserva técnica, fica prejudicada, uma vez que o vício procedimental reclama sua correção na própria instância de origem. Não há dúvidas, a meu juízo, de que o plenário do CAU-Santa Catarina, ao analisar o presente processo durante a 76ª Reunião Plenária, rejeitou o relatório e voto aprovado pela Comissão de Ética, o que se constata dos considerandos da decisão recorrida e da data e da ata da reunião plenária. Brevemente posta as razões e contra-razões recursais, passo ao exame do presente recurso, do juiz de admissibilidade recursal. Acho que eu estou... Tem uma diferença. Tem uma diferença. Caminhou demais. Vou dar continuidade pelo telão. Não se justifica, portanto, declarar a nulidade integral da deliberação plenária, mas apenas das disposições que determinaram o julgamento antecipado do presente processo ético-disciplinar, antes mesmo da apreciação do novo relatório e voto apresentado pelo Conselheiro Rodrigo. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economicidade processuais, estes autos devem ser restituídos à instância de origem para que o plenário do CAU Santa Catarina delibere e julgue o presente processo ético-disciplinar por meio da apreciação do novo relatório e voto apresentado pelo Conselheiro Rodrigo. Por óbvio, a futura decisão da instância de origem que efetivamente julgará o processo ético-disciplinar poderá ser objeto de interposição de novos recursos ao plenário do CAU BR, em que os legitimados poderão apresentar suas razões de forma ampla quanto aos aspectos de procedimento e de julgamento dos fatos propriamente ditos, podendo, inclusive, reiterar as peças processuais já juntadas aos presentes autos do voto. Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito por dar-lhe provimento para 1. Declarar a rejeição do relatório e voto aprovado pela Sede Santa Catarina por meio da Deliberação Plenária CAU-SC nº 221-D2 de fevereiro de 2018. 2. Declarar nulos a emenda e o item 1 da Deliberação Plenária CAU-Santa Catarina nº 221-D2018, que julgou antecipada e indevidamente o presente processo ético-disciplinar e 3. Determinar o retorno dos autos à instância de origem para que o presente processo ético-disciplinar seja julgado por meio de apreciação do novo relatório e voto elaborado pelo conselheiro relator Rodrigo Altof Medeiros. É como voto. Obrigado, conselheiro Matusalém. Está aberto para esclarecimentos ao plenário. Por favor, conselheiro Hélio. Não vou falar a respeito propriamente do processo, mas lembrar o seguinte, esse assunto, quer dizer, é oportuno que um processo dessa natureza apareça ou reapareça para a discussão, porque eu acho que essa matéria foi muito, ela não foi nem sequer discutida propriamente pelo CAL, sobretudo pelo CAL-BR para orientar os demais. na gestão passada, o que ocorreu, na minha opinião, é que esse assunto que se tornou incômodo, até por razões que todos conhecem, pela forma como que se deu, do tratamento que se deu ao assunto, houve uma discussão bastante acalorada aqui, que eu participei, e que eu fiz a proposta, inclusive, de uma comissão provisória para estudo do assunto e posicionamento definitivo e embasado, em estudos e, enfim, em debates sobre o assunto. E o assunto, na realidade, foi varrido para debaixo do tapete. e eu acho que ele deve ser trazido à pauta, à discussão pelo CAL-BR. Não o, esse processo em particular, mas esse assunto que genericamente se chama de RT, reserva técnica e tal. Obrigado. com o relator Matusalém para manifestar-se. Hélio, agradeço a sua manifestação em ressaltar a importância de discutir esse tema da reserva técnica. E isso é o que a Comissão de Ética e Disciplina vem fazendo, pautou esse assunto lá nos seus trabalhos desde o início do ano. Todos os seus seminários vêm discutindo isso e, na verdade, rediscutindo melhor essa questão da reserva técnica. Em especial, esse processo que tem origem em Santa Catarina, é um dos estados em que nós provavelmente mais vamos ter casos envolvendo ou que se tem conhecimento a reserva técnica, originário do núcleo catarinense de decoração, enfim. Então, só para dizer que é uma preocupação da Comissão de Ética, esse tema vem sendo discutido nos seminários, e, ao final dos trabalhos, a gente tem convicção de que nós vamos apresentar um caminho, uma abertura maior para se discutir esse tema para que realmente a gente não fique nesse engudo, nessa coisa mal formulada e que vai derivar em centenas de casos como esse. Não são dezenas, são centenas, quem sabe até milhares. dezenas. Claro. Eu acho que é debruçado sobre o assunto e gostaria de ser convidado toda vez que ele vier à mesa pela Comissão de Ética, tanto durante a discussão como depois, posteriormente, porque eu tenho algumas colocações a fazer a respeito disso. Sempre me coloquei à disposição desde a gestão passada. Lamentavelmente, repito, esse assunto foi varrido para debaixo do tapete, nós todos sabemos disso, e é uma coisa muito séria, porque pode gerar esse tipo de coisa, enfim, de embrólio, de processos, e a possibilidade de julgamentos enviesados e injustos, eu diria. Aqui com o colega do lado, discutimos a possibilidade desse caso não ser, por exemplo, um caso a ser condenado. Eu não estou fazendo julgamento, mas eu fico incomodado porque esse assunto, ele não foi suficientemente discutido pelo KBR. E essa é a proposta, a gente precisa aperfeiçoar os nossos dispositivos legais de modo que eles alcancem todos os mecanismos criados em torno desse assunto chamado reserva técnica. Com os dispositivos atuais que temos, realmente nós iremos incorrer nesse tipo de situação. Então nós precisamos ampliar os debates, apurar o contexto sobre reserva técnica e aperfeiçoar os dispositivos que nós temos para que nós possamos... Inclusive, dentro do próprio Código de Ética existe um tratamento específico dado a esse tipo de relação entre, digamos, arquiteto, projetista e fornecedor. Claro. Está lá dentro. Isso nunca foi levado em consideração. Isso é uma coisa que eu acho que deve ser tecnicamente muito bem colocada e também a verificar, então eu não estou fazendo defesa de coisas que eu sei que são ilícitas, antiéticas, criminosas até. São coisas absurdas que se fazem, mas nem tudo é assim. O princípio ético não muda. O princípio ético é que tem que ser soberano em julgamentos de casos como esse. Os nossos dispositivos é que precisam serem aperfeiçoados para alcançar o contexto da reserva técnica. Concordo com você. Obrigado, conselheiro Hélio, feito o registro. Conselheiro Jefferson. Bom dia a todos. Primeiro, uma questão. Matosane, eu não sei a data que isso teve origem, mas eu gostaria de trazer a essa plenária um trabalho que foi organizado em especial pelas comissões de ética do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tinha objetivos muito claros em relação à aplicação do nosso código. Primeiro, tirar o voto pessoal, a análise pessoal em relação à interpretação dos códigos. Foi feito um trabalho item por item em relação especialmente a essa questão da EIT, onde se citava o artigo e se tomava uma decisão, o grupo tomou essa decisão. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? No Paraná, tomamos o cuidado de fazer disso uma deliberação de plenária. E, a partir daquele instante, Matosane, os relatores passaram a se referir ao item da deliberação de plenária, deixando de ser um voto pessoal, que talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem em fazer a interpretação. Então, e salvo engano, presidente, esta tabela, ou esta, esse trabalho, e eu insisto, dos três UF, apesar de ter sido iniciado pela Comissão de Ética do Paraná, foi aprovada por esta plenária. Aí vai a minha pergunta. Esta tabela, ou esse trabalho, chegou a ser aprovado nessa plenária? Os colegas que nos antecederam na Comissão de Ética? Porque, se isso foi, é o trabalho que deveria voltar, talvez uma revisão, uma complementação. E, se não o foi, faço aqui a proposta à comissão que traga à tona este estudo no sentido fundamentalmente sairmos da abstração, da interpretação pessoal, e tirarmos de novo a responsabilidade do voto e, sim, remeter a uma deliberação de plenária que se tornou um ato repetitivo, inclusive, no sentido de mantermos votos iguais para questões iguais. Esta foi, talvez, a maior virtude em relação a este trabalho. Obrigado. Não sei se a Comissão de Ética pode nos ajudar, enfim. Obrigado, Conselheiro Gerson, feito o registro. Conselheiro Matosalem, o Conselheiro Guivaldo está pedindo, como coordenador da Comissão de Ética, está pedindo para se manifestar. Agora. bom dia, colegas conselheiros e colegas conselheiras, bom dia, presidente, bom dia, colegas que nos acompanham pela internet. E, não vamos estendendo muito agora, vou dar uma breve notícia em resposta, inclusive, à locação do conselheiro Jefferson, porque, inclusive, estamos nesse momento agora, no momento de discussão do relatório de voto de um processo, né, mas, eu já fico com o cumprimento da Comissão de Ética de contar esse assunto aqui em plenário. Eu vou, antes de finalizar, justificando porque que eu vou e é uma memória viva, porque eu fui conselheiro da gestão passada e, ouvindo o depoimento dele, deixa a Comissão de Ética, inclusive, mais tranquila com relação à decisão que ela tomou no recente seminário que trabalha essa deliberação, ela se sustenta nesse trabalho realizado pelas Comissões de Ética, vamos chamar assim, dos Estados do Sul. E, exatamente, porque ela não veio a plenário do conselheiro Jefferson. E ela foi colocada num seminário que houve, antes do segura com depoimento do conselheiro Jefferson, teve início no Calparaná, para entender que algumas questões elas precisam vir a plenário e serem discutidas, no sentido de consolidarmos, alinharmos e ter uma clareza disso. E como eu, particularmente, defendo, e a Comissão de Ética também entende assim, tanto é que foi uma decisão muito refletida, não foi fácil essa decisão, porque nós precisamos sair de um patamar, eu vou repetir isso, já tenho colocado isso em vários eventos da Comissão de Ética, em Palosca, a gente realiza por aí, que nós precisamos sair do patamar de agentes morais para sujeitos morais. E ao elaborar documentos que vão ser normativos, primeiro, ele precisa de uma discussão coletiva bastante densa, e que haja um entendimento claro disso, de tal maneira que as normativas que sejam produzidas, elas coloquem as Comissões de Ética nos Estados e a nossa, que é a instância de recurso, no patamar de julgadores de sujeitos morais e não de agentes morais, ou seja, fazem assim simplesmente porque está escrito assim. Vou dar exemplo e vou finalizar aqui porque eu quero que sejam coerentes com o que eu coloquei no momento. O assunto requer diversos assuntos da Comissão de Ética e particularmente esse requer uma discussão muito séria mesmo. É aquela situação de um sujeito que está diante de uma faixa de trânsito, de uma faixa de pedestre na rua e que ele para por uma decisão para entender que tem que considerar um respeito àquele que quer atravessar a via pública com segurança e não simplesmente porque a norma de trânsito coloca assim e não porque tem uma câmera para fotografar a placa do carro dele e não porque tem um agente de trânsito para flagrar. Ou seja, o que a gente pretende e isso é a forma como a Comissão de Ética tem entendido que nós precisamos após essa discussão. Tanto é que no plano de ação de 2019 nós estamos pressupondo cinco seminários regionais em cada região do país e um seminário nacional no final. Por conta disso e até achei oportuno e com base inclusive nos dar mais tranquilidade na manifestação agora do conselheiro Hélio é que o assunto ele foi insuficientemente discutido. Então nesse sentido foi muito oportuno e acho que isso foi providencial porque eu já relatei na plenária passada a suspensão dessa deliberação os efeitos dessa deliberação e isso parece que em alguns locais isso foi entendido de forma distinta. Então a realidade é essa que nós precisamos ter uma discussão ampla consequente e densa de discussão com reflexões que depois apontem. e isso precisa vir a plenária. Então muito obrigado e desculpe por me estender mas eu acho que o assunto merece um tempo que não é esse agora tendo em vista que estamos com um processo sem discussão. Está escrito o conselheiro Raul mas eu vou fazer aqui um esclarecimento para que não haja inclusive compreensões do público que está assistindo a plenária. São duas questões de processo ético nós solicitamos esclarecimentos ao relator para que possamos tomar uma decisão. Está sendo estendido o que foi discutido aqui não é o mérito da questão ética discutida aqui é o procedimento do plenário com relação à tramitação do processo. As sugestões são bem vindas mas eu estou fazendo esse esclarecimento e pedindo a ponderação dos conselheiros para que não fique confuso a compreensão por parte dos colegas ou do cidadão que está escutando a plenária e que não tem a devida informação sobre os detalhes desse processo. Conselheiro Raul Obrigado presidente bom dia a todos esse processo chegou e ele gera mesmo muita discussão não falando do procedimento em si adotado pelo pelo CAL Santa Catarina mas é um assunto que ele tem que teria que surgir até mais pelo que a gente ouve de relato são até poucos as formalizações são poucas esse assunto desse recebimento indevido a comissão quase que uma comissão de vendedor o arquiteto se coloca na posição de um balconista que recebe comissão por venda e com isso tem outros reflexos a nossa tabela de honorários vira uma peça de ficção tem vários outros reflexos além do fundamento ético em si além da questão de fundo disso que é uma questão ética e que a gente está vendo que ela está sendo perdida em muitos aspectos isso compromete muito a nossa profissão nos mais variados aspectos eu poderia me estender mais mas vou acatar bem bastante mesmo o alerta do nosso presidente Luciano e dizer para o Hélio que nem todos conhecem o porquê foi para Barco Tapeto e até gostaria de saber depois particularmente conversaremos nem todos conhecem obrigado e parabéns pelo relato que está muito bem encaminhado também obrigado obrigado conselheiro Raul conselheiro Eduardo então bom dia a todos o que a gente percebe nessa história toda é que fica muito difícil a gente conversar isso abertamente enquanto não houver uma campanha do conselho de arquitetura junto às indústrias junto ao comércio de imobiliário de revestimentos porque eles é que incitam esse tipo de relação entendeu eu não acredito a gente vai discutir seminários uma coisa mais pontual mas a gente não vai no cerne da questão e isso atrapalha muito a questão dos nossos honorários e tem esse glamour aí de alguns profissionais que eles continuam recebendo reserva técnica essa prática ela é usual no dia a dia né esses clubes de algumas vantagens eu não sei mas enfim isso é a nossa realidade então de que maneira nós vamos de fato mudar esse cenário é complicadíssimo porque do outro lado lá os arquitetos eles de alguma forma eles se acostumaram a algum nicho de mercado se acostumaram a receber aquela verba de tantos e tantos meses mensalmente que ajuda a pagar as contas dele ele também precisa daquilo para viver então ele mesmo não se enquadra com que aquilo é antiético né e ele nesse momento ele vai contra o CAL porque o CAL está atrapalhando o dia a dia dele o trabalho dele isso é o entendimento dele a gente tem que prestar atenção nisso para que a gente tenha ações que de fato mudem o cenário eu sou contra a RT né mas eu penso que essa política ela tem que ser mais bem elaborada e tem que acontecer nessa gestão eu penso que não dá mas tem que ser lógico que você tem que estudar bastante que não estamos julgando RT por favor Fernando Márcio conselheiro Fernando Márcio é voltando aqui para o processo quero parabenizar a comissão pela pela coragem julgado no CAL Santa Catarina 2 de fevereiro é isso é a comissão deve ter sido eleita em janeiro isso e de janeiro esse relato já tinha sido aprovado na comissão anterior eu fiquei na dúvida sobre isso ou se eles durante o janeiro processo de 2016 é então o relato já estava pronto é isso a deliberação de comissão já estava é da gestão houve uma transição de gestões aí então a comissão de ética apresentou o relato e aí em plenário já foi em 2018 na nova gestão liberação da gestão anterior da comissão não a gestão a decisão de plenário da atual gestão a decisão plenária a decisão de comissão é da anterior da comissão formada anteriormente tá tá bom isso da primeira obrigado mais algum esclarecimento não havendo em votação o parecer e voto do conselheiro Matosalem vamos ler vou fazer a leitura da deliberação plenária dpobr 0083 34 2018 aprecio o recurso interposto pelos recorrentes em função de processo ético em face da decisão plenária do cal santa catarina da mesma forma vou passar ali para o terceiro parágrafo terceiro baixa um pouquinho só para ficar registrado que é considerando a interposição de recurso pelas partes frente a decisão proferida pelo plenário de santa catarina com efeito suspensivo da execução da sanção até o julgamento pelo plenário do cal br e considerando o relatório e voto fundamentado do relator conselheiro Matosalem santana aprovado por unanimidade dos membros presentes da sede cal br por meio da deliberação número 054 barra 2018 sede cal br deliberou conhecido o recurso interposto pelas recorrentes dois acompanhar os termos da deliberação número 054 barra 2018 sede cal br no sentido de dar provimento ao recurso para a declarar a rejeição do relatório e voto aprovado pelo sede santa catarina folhas 85 a 92 por meio da deliberação plenária cal santa catarina nº 221 de 2 de fevereiro de 2018 b declarar nulos a emenda e o item 1 da deliberação plenária cal santa catarina nº 221 de 2018 que julgou antecipada e indevidamente o presente processo recidisciplinar e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que o presente processo recidisciplinar seja julgado por meio da apreciação do novo relatório e voto elaborado pelo conselheiro relator rodrigo atual medeiros folhas 100 a 102 3 encaminhar os autos do processo ao cal santa catarina para tomada das devidas providências e encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do cal br esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação 18 de outubro de 2018 em votação todos votaram foi o do conselheiro Matosalem não só como esse é o último relato da sede meu eu queria parabenizar toda a equipe de assessoria doutor eduardo nunca é demais enfatizar e destacar o quão os nossos assessores se dedicam e são competentes nos auxiliando na análise dos processos prestando todo o serviço deles só agradecer a eles e parabenizar pelos trabalhos que eles realizam aqui no cal br obrigado conselheiro Matosalem por favor é só para ler o resultado da da votação ficar registrado 22 votos aprovando o relatório e uma abstenção feito o registro presidente pois não por questão só para retomar esse assunto já passado a deliberação mas em função do tema RT eu só queria fazer um registro de primeiro solidarizar com a posição do conselheiro Hélio e entender as colocações do do conselheiro Guivaldo mas solicitar essa casa que nós também possamos acelerar essa discussão dentro da plenária como já foi dito aqui no sentido de que a gente bote uma pedra nessa terminologia usada que é a reserva técnica porque no meu entendimento não existe dentro das questões jurídicas normativas que a casa possa estar trabalhando um instrumento que se possa dizer o regramento disso como o conselheiro Jefferson coloca e é uma demanda gigantesca nos causos em relação a esse disque-disque do que é esse conceito usado para que nós poderíamos classificar de outra forma bem sabemos é por aí vai então eu solicito que essa presidência também através dos devidos canais competentes se peça uma brevidade para que nós possamos tratar essa questão junto na plenária e definimos o que é isso se é crime se não é se é ilícito se não é quais as incorrências disso nas questões de condutas e posturas dos colegas profissionais para que nós possamos ter uma clareza e uma definição e deixarmos de gastar tanta energia com um tema recorrentemente usado como propina e que não deixa de ser obrigado Obrigado Conselheiro de Neves a presidência fez todos os registros e anotou as recomendações dos conselheiros e vamos fazer um entendimento com a comissão de ética para que esse assunto seja realmente trazido um plenário numa condição de maior densidade de informações e deliberações sobre o assunto as observações que eu fiz já fiz em outros momentos é no sentido da gente cumprir o regimento que recomenda que o assunto quando da discussão do que parecer e voto seja no sentido de solicitação de esclarecimentos e fique no devido campo do que trouxe o relator ok pois não conselheiro Nixon só um registro breve rápido esse assunto realmente ele tem provocado provoca muito questionamento muita dúvida dentro do planejamento da sede nós nos coordenamos para que dentro no ano de 2018 dentro dos seminários a gente abrisse para o Brasil esse questionamento e essa discussão ela aconteceu no Rio de Janeiro em Pernambuco em Palmas e esse ciclo se encerra na próxima semana em Santa Catarina porque a gente viu que não poderia ser tomado um parecer dentro de uma comissão entre cinco ou seis conselheiros a gente verificou que era necessário discutir e ouvir o que acontece nos estados e desse trabalho já está surgindo uma visão um panorama um caminho para o que realmente acontece no mercado qual realmente a realidade ouvindo inclusive o Ministério Público Polícia Federal outros profissionais outros conselhos que é lojistas chamamos lojistas sindicatos e os profissionais também estamos ouvindo os profissionais de tal forma que o intuito aqui ao final desse de Santa Catarina a comissão a sede BR tem a condição de apresentar para esse plenário o que acontece e os caminhos possíveis e aí sim a gente filtrar e chegar com uma uma deliberação ou um normativo ou um regramento ou uma dosimetria ou um entendimento do que realmente se constitui falta ética dentro da reserva térmica ou não sim ou não e daí todos apreciarem e a gente ter um nivelamento dos caminhos obrigado conselheiro nix está inscrita a conselheira lana mas conselheiro ednes está pedindo bom dia foi da comissão de ética do estado durante três anos e depois no federal durante três anos e essa é uma luta que começou no primeiro dia do conselho e é uma luta muito difícil primeiro por causa da territorialidade desse país e das diferenças que nós temos de como parte do território recebe isso e como parte do território contrapõe-se a isso nós não temos unanimidade no Brasil muito longe disso nós estamos nesse assunto nós temos estados que a maioria dos profissionais vivem desse recurso e defendem ele de forma veemente e temos parte do território que se contrapõe a isso e que defende uma outra arquitetura e o CalBR tem que ouvir sim a gente sabe que esse é um assunto polêmico e como todo assunto polêmico ele começou a quando essa prática começou ela tem mais de 50 anos que começou e a gente sabe que a gente não acaba com uma prática que está arraigada do dia para a noite é uma coisa que depende de debate constante para mudar uma cultura em qualquer cultura se a gente for estudar ela não muda do dia para a noite não muda por decreto não adianta a gente fazer um decreto aqui achando que vai mudar porque a gente não vai mudar e tem mais uma coisa que a gente tem que ter consciência de algumas falas que foram feitas aqui doutor Eduardo que é jurista me corrija se eu estiver errada o conselho de arquitetura como qualquer outro conselho ele pode julgar os seus pares e ele que tem essa função mas ele pode penalizar os seus pares por falta ética mas ele não pode dizer ele não julga crime quem julga crime por mais que seja grave quem julga crime que esse crime tenha sido cometido por uma inabilidade por um desmoronamento por ter matado pessoas quem julga crime é o código civil código penal então nós não podemos dizer que uma falta por mais grave que ela seja ela seja criminal é o código penal que diz isso nós podemos dizer que isto é uma falta ética gravíssima diante da ação do profissional e que essa ação prejudica a sociedade e que é o nosso papel defender a sociedade então que isso fique claro aqui e este tema precisa ser aprofundado com esse devido conhecimento para que a gente não extrapole as nossas funções é claro que um processo julgado por nós como uma falta ética grave e punido por nós vai ser considerado por qualquer jurista que vai julgar o processo posteriormente até porque é para isso que existem os conselhos porque é com base nesses pareceres técnicos bastante fundamentados que um juiz que não é obrigado a conhecer o exercício da nossa profissão passe a se esclarecer dos fatos como que eles devem ocorrer porque quem diz isso são os conselhos Obrigado conselheiro e não é obrigado e não é obrigado a todos e não é obrigado a todos ainda qualquer tipo de ação, e até mesmo subsidiar outros processos fora da instância dessa casa. Então, é no sentido de que nós possamos dar celeridade em uma conceituação técnica, jurídica, e qual a posição do cálculo perante a esse instrumento, a essa questão, é que eu me manifestei. Nada mais sobre isso. Obrigado, presidente. Foi entendido, conselheiro Adinés. Já agradeci a colaboração. Mas é que o trâmite realmente é isso. Passa pela comissão e depois vem para o plenário. O conselheiro Godói está inscrito, depois o conselheiro Wilson. Bom dia a todos e a todas. A todos, não é? Não, o Curitius também jogou bem. Eu gosto de comemorar no salão de festa deles, é muito bom. Veja bem, eu só quero discordar, presidente, que essa prática tem 50 anos, etc. Isso é... O nosso primeiro Código de Ética, Resolução 205, barra 71 do Confeia, no seu artigo 7º, dizia muito claramente, exercer o trabalho profissional com lealdade, dedicação honestidade para seu cliente, empregador, chefe e tal. A linha B, receber somente de uma única fonte, honorários ou compensações pelo mesmo serviço prestado. Agora, a linha C, a mais contundente, não receber de empreiteiros, fornecedores ou de entidades relacionadas com a transação em causa, comissões, descontos, serviços ou outro favorecimento, nem apresentar qualquer proposta nesse sentido. Essa, para mim, é fundamental. Eu me recuso a usar o termo reserva técnica. Reserva técnica, para mim, é um andar. Quando eu faço um hospital, eu deixo um movimento para futuras ampliações, que eu não sei se vai ser centro cirúrgico, eu fiz em Goiânia, semana passada, o Renan da Coa, Centro-Oeste, que é muito boa, Renan. Então, eu me recuso. É propina, comissão, como nos foi ensinado o nosso Código de Ética. A maioria aqui estava só em vigência dele, até a alteração, e a criação do CAL, com o novo Código. Então, é propina. Eu acho que a gente não tem que ser enfático. Ah, tem gente que é prática. É crime. É vergonhoso. Eu me recuso. Ah, porque tem escritório que vai quebrar. Pelo amor de Deus. Essa conversa, de novo, eu não aguento. Sabe, isso foi no plenário do CREIA Minas, que eu discuti, em reuniões de COZU, que eu fui do Conselho Superior com muito orgulho, aqui nesse Conselho, que eu era suplente ao titular, eu me recuso. É propina. Isso é crime. É vergonhoso. Se vai quebrar, então vá fazer outra coisa. Vá ser vendedor. Nós temos que lutar para termos salários honorários dignos para exercermos uma boa arquitetura e um bom urbanismo. E não ficar com essa coisa de moldar, tem que discutir, tudo mais. É isso, senhor presidente. Abaixo a comissão e a propina. Obrigado, conselheiro Godói. Efeitos registros. Conselheiro Wilson pediu. Bom dia aos colegas aqui do plenário, aos que nos ouvem. Mas eu vou fugir um pouquinho da questão específica da reserva técnica e observar que o que eu vi aqui, e na condição de presidente de Cal, presenciei muito, é quando havia denúncia ética. É que muitas vezes o Conselho, a comissão ética, o recurso de infração ética, ele é usado como uma ferramenta de pressão daquele que quer exercer a força numa relação negocial. Eu vi aqui aquela explanação do caso lá do terreno, o vendedor de terreno, aquela coisa toda, fica claro quando a pessoa quer usar o recurso da denúncia ética para esse fim. E também observei falhas de trâmite de processo, que isso aí causa um transtorno bastante grande para quem principalmente é denunciado. O caso de Santa Catarina, que toma decisão antecipada, providências, e acho pertinente a decisão do colega Matusalém de retornar para que haja uma revisão do que foi feito. Então, entendo assim que, aí seria meu ponto de vista, como o Nivaldo está falando que a comissão ética está fazendo uma discussão bastante grande em torno da reserva técnica, mas eu acho que a discussão deve ser ampliada, porque eu estou sentindo que exercer a profissão de arquitetura no cenário que está se colocando está ficando uma coisa meio temerosa. As pessoas estão com medo de ser profissionais, por quê? Qualquer passo que você dá é denúncia ética. Então, a questão ética está virando muito curriqueira, uma coisa que é tão importante, tão fundamental nas relações sociais, nós estamos tratando de forma curriqueira, porque tudo que você fala é antiético, tudo que você faz é antiético, você não cumpre um contrato é antiético. Ora, contrato é contrato, eu cumpro até onde eu acho que eu devo cumprir. A hora que eu entender que eu não devo cumprir é porque existe uma razão, e vamos discutir as razões. Não é falta de ética descumprir contrato. A discussão de contrato, se você descumpriu, tem as questões judiciais, vão discutir, vão julgar, por quê? A questão, contrato alto está sendo trazida ao termo da ética, e denunciando colegas, porque descumpre o contrato por razões, às vezes até que está sendo explorado pelo contratado, vira questão ética, e a gente abre processo, e a gente faz o processo correr, chega aqui no CAU-BR como recurso, uma coisa que poderia ser cortada na raiz. Então, entendo assim, que a gente tem que abrir a discussão de fato, não só em torno da questão da reserva técnica, mas daquilo que é ético, e orientar melhor os nossos estados, para que isso já seja barrado na origem, não aceita, não admite, porque isso aqui não tem procedência, não tem lógica, não vai abrir processo porque foi feito denúncia. Então, tem que dar mais consistência a tomada de decisão, quem está na comissão de ética tem que saber o que ele está exercendo, porque, nesse caso, em Santa Catarina, até posso entender que houve uma falta ética do plenário de julgar sem antes analisar um relatório, quer dizer, já pressupôs o julgamento antes da análise. Então, assim, reforçar essa questão de que a comissão de ética, eu entendo que são pessoas bastante competentes, colegas que estão abrindo um debate árduo, em torno de temas tão complexos, mas ampliar, para que nossos colegas tenham liberdade de exercer a profissão sem estar ameaçados com denúncias éticas nos conselhos, e que os conselhos tenham realmente a responsabilidade de admitir denúncias que são procedentes. Se existe dúvida, não admite, já resolve, e já não dá prosseguimento a um processo que certamente causa dano muito grande a quem é o denunciado. E, muitas vezes, até a própria infração pseudoética é falta de informação do exercício profissional. Haja vista aqui a falta de informação dos colegas que tomaram decisão equivocadas nas suas bases e que fez chegar até a gente aqui o recurso. É só esse o meu ponto de destaque. Obrigado. Obrigado, conselheiro Wilson. Realmente, essa questão precisa ter uma compreensão maior e, portanto, um esclarecimento por parte do CAU-BR e dos demais conselhos, porque nós trabalhamos aqui em grau de recurso. Os processos começam nos estados. E outra coisa, a ética pode ser reclamada entre profissionais e pode ser reclamada entre o cidadão e o profissional. É um universo muito grande de possibilidades. Agora, aí, só para colocar um ponto, tudo a gente chama que é falta ética, a compreensão que tudo é falta ética, o procedimento do plenário do CAU-Santa Galena pode ser um equívoco de regimento. Não necessariamente uma falta ética, mas um equívoco de regimento que também recomenda que nós, conselheiros, tenhamos um domínio maior sobre as questões regimentais, para que a gente acelere, inclusive, o processo nos plenários. Então, pediu inscrição ao conselheiro Matos Alen. Obrigado. Então, acho que só para selar de vez esse tema que se estendeu aqui e sobre as ações que a Comissão de Ética vem realizando, nós percebemos, dentro da fala do Wilson, nas duas, três primeiras reuniões, quais seriam os principais casos que nós iríamos ter que abordar nos nossos trabalhos durante o ano de 2018. E assim o fizemos. Fizemos uma pauta com base nos principais temas que chegam à ética. E foi percebido isso. Foi ressaltado isso. Poxa, um erro técnico. Alguém erra porque quer? Presumo que não. Erra ou por imperícia, por imprudência, por consequência, por acidente. Bom, isso foi um erro técnico constatado. E diversos casos de ética já chegaram ao plenário do CBR em grau de recurso por conta de erro técnico. Ora, então nós temos que distinguir ou aperfeiçoar melhor o nosso código de ética de modo a separar o que é uma postura antiética ou inadequada de algo consequente da nossa prática profissional. descumprir um contrato, como colocou o Wilson. Bom, ele tem as razões de descumprimento do contrato, de prejudicar ou não, de seguir ou não com aquele acordo firmado. Isso é antiético ou não? Então, hoje, o que nós vemos é o seguinte, ninguém aqui quer desconstituir aquilo que alcançamos até aqui nos nossos dispositivos legais. O que queremos, nesse momento, é fazer uma avaliação, mensurar se os nossos dispositivos legais realmente realmente, eles estão condicionando o CAL a fazer com que os seus profissionais tenham comportamento ético. Então, essa é a razão pela qual nós, lá no início, estabelecemos uma planilha de trabalho e estamos, como já foi dito pelo coordenador, pelo Nixo, até o final deste ano, trabalhando com relação a esses assuntos para, no momento oportuno, maduro, trazer ao plenário essas questões. Obrigado, conselheiro Matusalém. Não havendo mais manifestação sobre esse primeiro grupo de processo que tratou da questão da comissão de ética, passamos, então, ao item 5.5 e desde já agradecendo a participação de todos os membros da comissão e desse plenário sobre o assunto. O item 5.5 é o projeto de avaliação plenária que homologa a reprogramação do plano de ação e orçamento do exercício 2018 do CAL-RJ. Comissão de Planejamento e Finanças. Conselheiro Raul para relatar. A reprogramação foi apreciada e encaminhada favoravelmente dentro da CPFI. Eu vou... Desculpe. Eu vou pedir, então, para a Tânia, da nossa assessora de planejamento, que faça a apresentação para todos tomarem conhecimento, mas já dentro da CPFI foi encaminhada favoravelmente para a aprovação aqui do plenário. Tânia, por favor, você pode fazer. Obrigado. Bom dia a todos. Estou aqui em nome da Filomena, que é a nossa assessora-chefe, que está hoje no fórum de presidentes. O CAL-RJ apresentou frente a análise do planejamento com a seguinte base. Ele teve as premissas, o mapa estratégico que ele escolheu, as destinações estratégicas, que são os limites, e o plano reprogramado pelo CAL-RJ. Então, como premissa, ele utilizou uma revisão e adequação do plano frente aos projetos e atividades e as metas previstas, tanto quanto os resultados e a correção de rumos da programação aprovada para o alcance dos resultados estabelecidos e a inclusão de novas prioridades de atuação daquele conselho. Foi feita uma adequação na destinação dos recursos estratégicos face a essas alterações, além de exclusão ou criação de novos projetos e atividades. ocorreu uma redução de 5,3% das receitas de arrecadação do exercício na forma reestimada pelaquele CAL para o exercício de 2018. Ocorreu ainda uma incorporação dos recursos de unidade de exercícios anteriores, houve um ressarcimento ao CAL-BR frente ao TAC 0800 e uma incorporação dos recursos decorrentes de ressarcimento de taxas bancárias no valor de 38.600. O CAL-RJ frente às suas expectativas para o ano adotou como objetivos locais influenciar as diretrizes do ensino da arquitetura e do urbanismo como formação continuada, além de garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e de gestão urbana, além dos objetivos de promover o exercício ético e o fomento ao acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo. Diante dessa nova proposta, os limites que foram adotados pelo CAL-UF foram para a fiscalização 21,7%, ocorreu um incremento de 0,5 pontos percentuais, ou seja, eles irão utilizar 2,18 milhões de projetos ligados à fiscalização. Ao atendimento, eles destinaram 15,3%, ocorreu um incremento de 5,3 pontos percentuais frente à proposta inicial, ou seja, 1,54 milhão e foram destinados em três iniciativas estratégicas. Na comunicação, foram mantidos os 3% da proposta inicial, no valor de 301,7 milhão para uma única iniciativa. Para patrocínio, ele teve um incremento de 0,1 ponto percentual, ou seja, ficou no limite de 2,1%, ou seja, 206,4 milhão destinados à patrocínio. Dos quatro objetivos estratégicos escolhidos pelo CAU-F, foram destinados 7,1%, ou seja, ocorreu uma redução de 2,4 pontos percentuais frente à programação inicial. Nesses quatro objetivos, serão utilizados 718,2 milhão, uma quantidade de oito iniciativas. Para a área de desenvolvimento das competências, ou seja, capacitação dos funcionários e conselheiros, foi destinado 2%, ocorreu uma redução de 0,1% frente à proposta inicial. Para o ATIS, que é vinculado ao objetivo de fomentar o acesso à sociedade, à arquitetura e urbanismo, foram destinados 2% da receita de arrecadação líquida, ou seja, foi mantido frente ao valor inicial da proposta. Em aplicações em pessoal, o CAL Rio de Janeiro alega que deverá gastar 47,6% das suas receitas de arrecadação para pessoal, no valor de 5,17 milhões. e destinou uma reserva de contingência de 0,9%, que teve uma redução de 1,1% frente à proposta inicial. Em resumo, o plano do CAL Rio de Janeiro teve como ficou uma proposta de 21 iniciativas, no total de 11,85 milhões. desse montante de recursos serão 10 projetos no valor de 4,68 milhões e 11 atividades no valor de 7,17 milhões. Frente à proposta inicial, ocorreram então uma inclusão de três novas iniciativas, que são os projetos de equidade de gênero, acessibilidade e assistência técnica. Essa nova proposta causou uma redução de 400 mil reais frente à proposta inicial, que era de 12,25 milhões. Então, em resumo, a reprogramação ficou em 11,85 milhões frente à proposta inicial de 12,25 milhões, ou seja, uma redução de 3,3 pontos frente à aprovada. O público-alvo do CAL Rio de Janeiro foi estimado em 14,688 arquitetos pagantes, 2,185 empresas pagantes e uma quantidade de 54,554 ricos de tês. a nova proposta do CAL Rio de Janeiro foi baseada nas metas de profissionais e empresas e RRTs levantadas pelo CAL à época previsto no cenário atual do CAL Rio de Janeiro. Essa foi a proposta apresentada pelo CAL Rio de Janeiro, que foi devidamente analisada pela assessoria de planejamento e encaminhada à CPFI para verificações e aprovações. Obrigado, Tânia. Se alguém tiver alguma dúvida em não havendo, então a CPFI encaminhou no sentido do plenário aprovar a reputação do CAL Rio de Janeiro. Peço, então, a mesa para... Ah, obrigado. Passamos à leitura da deliberação plenária DPOBR nº 0083 traço 05 barra 2018. Desculpa. aprova o projeto de resolução que homologa a reprogramação do plano de ação e orçamento do CAL RJ no exercício 2018. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAL BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAL BR, é unido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 18 e 19 de outubro de 2018, após análise do assunto em epígrafe, considerando que compete ao plenário do CAL BR estabelecer diretrizes orçamentárias e contábeis para a formulação do orçamento dos CAL UF, considerando que compete ao plenário do CAL BR aprovar o plano de ação e orçamento do CAL BR e homologar os dos CAL UF e as reformulações daquele e destes, e considerando a deliberação nº 42 barra 2018 CPFI CAL BR a qual propõe ao plenário do CAL BR a homologação da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAL RJ, deliberou 1, aprovar o projeto de resolução que homologa a reprogramação do plano de ação do exercício 2018 do CAL BRJ, 2, remeter esta deliberação ao CAL RJ para as devidas providências e encaminhar esta deliberação para a publicação no sítio eletrônico do CAL BR. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, DF, 18 de outubro de 2018. Em votação. Aberta a votação. todos os presentes votaram. Fechada a votação. Aprovado com 22 votos a totalidade dos presentes. Muito obrigado. Passamos agora ao item 5.6. O item 5.6 trata sobre uma deliberação plenária que autoriza o presidente do CAL BRJ a firmar novo acordo com a Ordem dos Arquitetos da Comissão de Relações Internacionais, Ordem dos Arquitetos de Portugal. O conselheiro Fernando tem uma ponderação e solicita para transferir para o início da tarde. A nossa analista Ana Latessa passou a manhã à noite com as crianças no hospital e eu gostaria que ela estivesse presente. Ela nos ajudou a montar essa apresentação e é importante a participação dela. E já está tudo bem com as filhas dela e à tarde ela vai estar aqui. Eu queria transferir para o começo da tarde. Ok. Passamos então o item 5.6 para o primeiro tópico do início da tarde e vamos ao item 5.7. Projeto de elevação plenária que aprova alteração no calendário de eventos 2018 do CAL BR. Vou pedir à secretária da mesa, Daniela, para apresentá-lo. Como o regimento interno do CAL BR determina mudanças do calendário de evento em relação às comissões tanto de data quanto de local, elas precisam ser aprovadas pelo plenário. Nessa deliberação tem a mudança da reunião da CPP que vai para o dia 1º de outubro em Palmas. Abre lá, Bela. Não, destrava lá. Essa não foi? Não, sobe. Bela, vai lá para cima. Presidente, a deliberação está errada aqui. Não é essa, não. Deixa eu encontrá-la primeiro. Vamos aguardar um instante. antes. Então, se eu vou aqui não... Não, não sei o que está. Ah. Não. 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 Verdade, cara. É muito lento aquele negócio. Não gosto dessa nossa versão que a gente adota. A gente estava lendo a do mês passado. Desculpa. Bom, uma alteração é na reunião da SEM, que ela vai acontecer dia 6 e 21 de novembro, na sede do CAL. Outra, foi cancelada a reunião da CRI, do dia 7 de novembro. A reunião da COA vai acontecer dia 30 de novembro, em Palmas, região norte. A outra reunião, o quarto encontro nacional da COA, com as COAs UF. Ele vai acontecer dia 6 e 7 de dezembro, aqui em Brasília. A 68ª reunião da COA, que será realizada em Palmas, vai acontecer no dia 29 de novembro. Que vai juntar, que logo em seguida vem o encontro regional da COA, do dia 30. A CEPUA também alterou a reunião para dia 28 de novembro, vai acontecer na sede do CAL-MG. E a gente tem o calendário especial, que precisou ser alterado a semana do dia do arquiteto. Eu vou falando, a Isabela vai completando. O Congresso, ele estipulou as datas, tanto do seminário legislativo, quanto da sessão solene pelo dia do arquiteto. E aí, a presidência precisou fazer um ajuste. Então, vai acontecer no dia 10 de dezembro, o Conselho Diretor. No dia 11 de dezembro, vai acontecer o seminário legislativo, vai lá na Câmara dos Deputados. No dia 12, vai acontecer a nossa plenária ordinária. E no dia 13, a sessão solene no Congresso. A Luciana, vocês já têm definido se é na Câmara ou no Senado, Lu? Vai acontecer a sessão solene pelo dia do arquiteto urbanista, na Câmara, à tarde, a plenária ampliada, e à noite, a solenidade pelo dia do arquiteto. Como já vinha acontecendo uma solicitação dos CAL-SUEF, para que eles tivessem um dia disponível para fazer os seus eventos nos estados, Então, o dia 14 ficou liberado para que os estados possam fazer os seus eventos. Foram essas alterações na semana do dia do arquiteto. Eu vou depois passar direitinho o calendário para vocês atualizados. Pronto, Daniela? Pronto. Bom, o presidente Luciano já retornou. Deu. Tudo para tudo. Obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela. Feito aí as explicações sobre a alteração de calendário. Passamos a leitura da... Não, 14. Passamos a leitura da deliberação plenária DPOBR, no 0083, traço 07, barra 2018. Altero o calendário anual de eventos e reuniões 2018 do CAL-BR. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, no exercício das competências prerrogativas de que tratam os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAL-BR, reunido ordinariamente em Brasília e o DF, no dia 18 e 19 de outubro de 2018, após análise do assunto em epígrafe e considerando o disposto no artigo 97 do Regimento Interno do CAL-BR, que define em seu inciso 5º, que compete às comissões ordinárias e especiais do CAL-BR, propôs, apreciar e deliberar sobre o calendário anual de eventos e reuniões e respectivas alterações para apreciação do Conselho Diretor, considerando o disposto no artigo 116 do Regimento Interno do CAL-BR, que define em parágrafo 2º, que as reuniões ordinárias das comissões ordinárias e das especiais serão realizadas na cidade de Brasília e o Distrito Federal, onde se localiza a sede do CAL-BR, ou excepcionalmente em outro local, mediante decisão do plenário, considerando a deliberação no 015, barra 2018, CEN-CAL-BR, de 3 de outubro de 2018, que aprova a realização de reuniões extraordinárias da CEN-CAL-BR, considerando a deliberação no 055, barra 2018, da CRI-CAL-BR, de 3 de outubro de 2018, que solicita ao Conselho Diretor o cancelamento da reunião ordinária da CRI-CAL-BR, considerando a deliberação no 065, 2018, da COA-CAL-BR, de 3 de outubro de 2018, que solicita ao Conselho Diretor a alteração do calendário de atividades do CAL-BR, e considerando a deliberação no 020, barra 2018, da CPU-A-CAL-BR, de 18 de outubro de 2018, que alterou o local da 73ª reunião ordinária da CEPU-A-CAL-BR, e considerando as datas estipuladas pelo Congresso Nacional para a sessão solene, pelo dia do Arquiteto e Urbanista, e para o Seminário Legislativo, deliberou aprovar a realização de duas reuniões extraordinárias da CEM-CAL-BR, no dia 16 e 21 de novembro de 2018, na sede do CAL-BR, em Brasília, DF, aprovar o cancelamento da reunião ordinária da CRI-CAL-BR, prevista no dia 7 de novembro de 2018, 3. Aprovar a realização do Encontro Nacional da COA-CAL-BR, com as COA-CAL-F, região norte, no dia 30 de novembro de 2018, em Palmas, Tocantins, aprovar o 4º Encontro Nacional da COA-CAL-BR, com as COA-CAL-F, no dia 6 e 7 de dezembro de 2018, em Brasília, DF, aprovar a alteração do local da data da 7ª reunião ordinária da COA-CAL-BR, que será realizada apenas no dia 29 de novembro de 2018, em Palmas, Tocantins, 6. Aprovar a alteração do local da 7ª reunião ordinária da CPU-A, no dia 28 de novembro de 2018, para a sede do CAL-MG, em Belo Horizonte, e aprovar as alterações dos eventos da semana do Dia do Arquiteto e Urbanista para a, no dia 10 de dezembro, reunião do Conselho Diretor, dia 11 de dezembro, seminário legislativo na Câmara dos Deputados, no dia 12 de dezembro, reunião plenária ordinária, 13 de dezembro, na sessão solene, em decorrência do Dia do Arquiteto, durante a manhã, a realizar-se no plenário na Câmara Federal, não é isso? e reunião plenária no mesmo dia, reunião plenária ampliada no período da tarde, plenária ampliada, e estação solene, oh, desculpa, e solenidade do Dia do Arquiteto, na noite do mesmo dia. solenidade e confraternização pelo Dia do Arquiteto. dia 13 aí, está pesado, hein? oito, encaminhar esta deliberação para a publicação no sítio eletrônico do CalBR. Esta deliberação entrevigou na data de sua publicação, Brasília, DF, 18 de outubro de 2018. aberta a votação? todos os presentes votaram, fechada a votação. aprovado com 23 votos pela totalidade dos presentes. Muito obrigado. esse, pois não, conselheiro Wilson. Alô, presidente, me permite uma observação? Pois não. Eu acho fundamental a importância que esse tipo de procedimento previsto no nosso regimento seja revisto. Porque eu acho, assim, em certo ponto, todas as comissões têm orçamento, têm coordenadores, têm conselheiros, eu acho que esse tipo de procedimento devia ser apenas um comunicado ao plenário e não criar uma burocracia imensa de mudar a data, passar na comissão, passar no plenário, para mudar a data de reunião da comissão. A comissão sabe o que ela tem que fazer. Eu acho que tem que ser urgente essa emenda no orçamento para acabar com isso. Vira uma pressão em cima, no regimento, fica uma pressão em cima da gente, que tem que mudar. Se tem um convite para fazer, ela não pode atender, porque tem que passar na comissão, tem que passar no plenário para mudar a data da comissão para outro local, outro dia. É uma burocracia desnecessária. Acho que a COA aqui presente já podia fazer uma emenda nesse regimento, acabar com isso e a gente usar esse tempo e esse curso que nós temos no plenário para discussões mais relevantes e que seja mais consistente para a nossa profissão. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Obrigado, conselheiro Luiz. Está feito o registro e vamos discutir o assunto com a COA. Colegas, nós estamos concluímos o item 5, com a exceção do item 5.6, que foi transferido para o período da tarde. Pela agenda, pela pauta, a ordem do dia, nós temos agora as comunicações. Podemos ter uma sugestão aqui de interromper agora para o almoço e voltar impreterivelmente às 14 horas. Aplaudido? Então, está suspensa a plenária com retorno para as 14 horas. Tudo por conta do Celeste. Obrigado. 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 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. O conselheiro Fernando Márcio, coordenador da Comissão de Relações Internacionais para iniciar o assunto. Boa tarde, conselheiros. Bom, vou pedir um pouco de paciência aí com vocês, que a apresentação acabou ficando um pouco longa. Bom, é, como a gente tem tempo, né? Então, tinha uns slides ali ocultos, eu mandei a todos, né? Vamos lá. Como o presidente falou, esse acordo está vencendo agora no final do ano. E... Bom, vou fazer um histórico aqui para vocês entenderem melhor. Por favor, você passa. Em 2001, houve um tratado de amizade entre Brasil e Portugal, né? De presidente para presidente. Vou passar. E lá, determinado, entre várias coisas, os mesmos direitos. Poder conceder reconhecimento de universidades e demais instituições de ensino superior. O reconhecimento será sempre concedido, a menos que demonstre uma diferença substancial, enfim, uma série de fatores que aproximavam os dois países através desse tratado de amizade. Então, pode passar. Em 8 de 2012, a Andifes, Associação de Reitores das Universidades Brasileiras, com a CRUP, firmaram um memorando de entendimento. Em uma das partes, fala justamente o foco em engenharias e arquiteturas. Pode passar. E aí, em março de 2013, portanto, no segundo ano do CAO, houve um protocolo entre o CAO e a Ordem dos Arquitetos, fazendo uma aproximação entre os dois conselhos. A política do CAO, recém-criado, estabelecendo relações com os parceiros internacionais, e, nesse caso, com a Ordem dos Arquitetos Portugueses. Em junho de 2013, a Andifes com a CRUP fez um reconhecimento, um acordo que tratava do reconhecimento e revalidação do diploma de graduação, nas áreas de arquiteturas e engenharia. Pode passar. Em 12, em dezembro de 2013, assinamos um acordo de cooperação com a Ordem dos Arquitetos, CAO e a Ordem dos Arquitetos. Nesse acordo, resumindo, ele facilita o registro, à medida que ele dispensa o estágio profissional, no caso exigido lá em Portugal, que é um estágio de um ano, antes do registro. Prevê uma conclusão do pedido de registro em até 60 dias, quer dizer, estabelece para que esse registro seja agilizado. dispensa a revalidação do diploma brasileiro para os casos de registro temporário. Então, no caso, se eu fosse trabalhar, tivesse um trabalho para ser executado em Lisboa, eu pediria o registro temporário e atuaria em Lisboa sem precisar revalidar o diploma brasileiro. Pode passar. Em 2016, firmamos um aditivo com a Ordem dos Arquitetos. Pode passar. que diria que disse que criamos um formulário único para a solicitação de registro, diminuímos essa burocracia, incluímos um funcionário de carreira em cada entidade, na comissão de acompanhamento desse acordo. Então, já no primeiro acordo, existia uma comissão de acompanhamento, e aí nessa comissão foi incluso um funcionário de carreira. e previsão para que semestralmente fosse enviado informações sobre essa mobilidade, sobre quem estava vindo para cá e quem estava indo para lá, além de outras questões. E aí o acordo, como eu falei, expira em janeiro. Expira, na verdade, em final de dezembro. Pode passar. E aí um balanço desse acordo. Durante todo esse tempo, sete brasileiros conseguiram o registro via acordo na ordem dos arquitetos. e 45 portugueses conseguiram o registro aqui no Brasil. Se a gente for considerar o número de arquitetos que tem aqui, na faixa de 165 mil, e o que tem lá, 22 mil, essa diferença se torna mais desproporcional ainda. Conselheiro, só uma explicação. Sete, mas quantos solicitaram? A gente não tem esse... Na verdade, a solicitação não está chegando na ordem. Está parando antes, que eu vou explicar daqui a pouco. Como o presidente falou, muitos outros arquitetos também estão tentando esse registro dos arquitetos, mas estão sendo barrados antes. Enfim, pode passar. Volte só um pouquinho aí, por favor. Volte. Eles têm uma proporção de 2,1 arquitetos por pessoa, a cada mil habitantes, nós temos 1,26. Eles têm 20 escolas de arquitetura, cursos, nós temos 754 hoje, ontem. Então, para a gente entender essa relação que está acontecendo. Pode passar. E aí pegamos esses arquitetos que se inscreveram lá, pegamos esses portugueses que se inscreveram aqui, planilhamos isso, organizamos. Pode passar. Esses são os profissionais registrados via o acordo. Na verdade, foram sete, e 45 portugueses. Passe, por favor. E, pelo trâmite normal, que não usaram o acordo, dois brasileiros e 21 portugueses. Pode passar. No total, nove a 66. Quase um sete a um aí. Pode passar. Pode passar. Quando estivemos em Portugal, e no começo do ano, a gente conversou com os arquitetos, marcamos uma reunião, e fomos conversar com os arquitetos que estavam tendo problema lá, e com os que tinham registro também. E uma das questões que nós solicitamos, que cada um enviasse para o e-mail da CRI um relato do que aconteceu, para que a gente pudesse planilhar isso, e ter uma noção geral do que acontece lá, e isso em dados, porque já tem uma comunidade no Facebook, aqui, através da ouvidoria, enfim. De diversas formas, essa reclamação chega a nós. Então, planilhamos isso para ver quais são os problemas que estavam realmente acontecendo. Pode ir. E aí, assim, a grande maioria dos problemas é dificuldades e obstáculos na revalidação do diploma brasileiro por falta de equivalência das formações. Se juntar isso, a morosidade, isso são as reclamações que eles fazem, são as palavras deles que a gente planilhou e colocou aí. Se juntar com a demora e o alto custo, vai dar quase 65%. E aí eles reclamam também do atendimento dos arquitetos, que o acordo é ineficiente, que não há reciprocidade, enfim, outras questões, além desse eixo principal aí, que é a dificuldade em registrar na ordem. Pode passar. E aí pegamos todas as reclamações. Meu diploma de bacharel de 5 anos obteria no máximo o grau de licenciatura português, que é de 3 anos. 5 anos de arquitetura do Brasil são equivalentes a 3 anos lá. Para que ocorra a validação do diploma, é necessário cursar um mestrado, que são 2 anos. Isso é uma realidade lá. Eles têm que fazer 2 anos na faculdade portuguesa, que é o equivalente ao mestrado deles. E isso custa aí em torno de 1.000, 2.000 euros, pelo menos. Porque são universidades pagas. Pode passar. E aí, alguns falam aí em 7.000 euros por ano. Enfim, aí surgiu, o CRE permite a filiação na ordem dos engenheiros diretamente. E aí eu ouvi falar também lá que a OAB, os arquitetos, têm uma mobilidade muito mais facilitada. E aí... Desculpe, os advogados. Enfim, aí vimos esse pessoal, catalogamos isso. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí, também tem alguns comentários positivos, que o acordo é importantíssimo. que conseguiu autorização na OAB em 15 dias, o acordo ainda é útil, isso não pode ser um retrocesso, enfim, uma série de coisas. Enfim, a reclamação é maior, normalmente quem está com prejuízo reclama mais do que quem elogia. Mas, enfim, existe realmente isso, um barulho aí muito grande entre os profissionais que estão tentando se registrar lá em Portugal. Pode passar. E aí, fomos pesquisar como é feito, como é que foi feito esse acordo dos engenheiros, entre o Confeia e a Ordem dos Engenheiros Lá. Eles criaram um termo de reciprocidade entre o Confeia e a Ordem dos Engenheiros de Portugal, que teve início em 2016, em caráter experimental. Inicialmente, eles limitavam o número de profissionais para fazer uma experiência. Mas, em 2017, eles viram que não tinham tanto problema e abriram, não tem limite de profissional. Face aos bons resultados obtidos, e a procura que se verificou e que já permitiu o pedido de reconhecimento mútuo de um número significativo de engenheiros portugueses e brasileiros. E aí, esse aditivo foi feito em 2017 e hoje funciona, digamos, bem para o ramo da engenharia. O engenheiro brasileiro, com autorização para a residência ou com proposta de trabalho, ele vai e registra diretamente na Ordem dos Engenheiros lá. E o português no Brasil, a mesma coisa e o caminho é facilitado, não passa pelaquela bolinha ali que passa justamente o arquiteto brasileiro, que ele precisa revalidar o diploma na Universidade Portuguesa. Esse é o grande entrave, porque o nosso diploma é diferenciado com relação aos portugueses que aderiram ao acordo de Bolonha. E aí o pessoal da SEF pode até me ajudar mais. Então, eles não reconhecem o nosso diploma como igual deles. Lá na Universidade Portuguesa tem o primeiro ciclo de três anos, depois tem o segundo ciclo de dois anos, que é o mestrado integrado. E aí o nosso diploma equivale ao primeiro ciclo. pode... Aí... Pronto. Pode passar. E aí os advogados, que têm a formação acadêmica, isso é a inscrição, como é que eles fazem... dispensam a realização de estágio e a obrigatória de realizar a prova de agregação, ou seja, a ordem dos advogados portugueses reconhece o registro dado pela ordem dos advogados brasileiros e vice-versa. De entidade profissional para entidade profissional. Então, se eu estou registrado como advogado aqui, eu tenho a minha mobilidade facilitada lá e vice-versa. Pode passar. Pode passar. Enfim, o exame de ordem. Bom, pode ir. Aquilo que eu estava falando é o ensino superior em Portugal, pós-Bolônia, que tem o primeiro ciclo de licenciatura e depois o segundo ciclo do mestrado. Então, mesmo hoje, eu com a graduação aqui no Brasil e com o título de mestre aqui no Brasil, eu não consigo o registro em Portugal. Eu teria que fazer esse segundo ciclo lá. Pode passar. Esse foi um quadro comparativo das profissões. E aí que eu acho que está o grande dilema. Vamos ver aquela coluna ali de engenharia civil. Bacharelado no Brasil em torno de 3.600 horas. Em Portugal, tem a licenciatura, primeiro ciclo e o mestrado segundo ciclo. Só que em Portugal, com o primeiro ciclo, ou seja, de 4.500 a 7.200 horas, em 3 ou 4 anos, ele já pode pedir o registro profissional fazendo um estágio de 18 meses, estágio profissionalizante. Se ele fizer até o segundo ciclo, ele só precisa fazer 6 meses de estágio. Direito, o bacharelado, nosso, 3.700 horas, e a licenciatura portuguesa é de um primeiro ciclo também, ele já pode atuar no mercado, pode pedir o registro no mercado, no conselho. No nosso caso, bem diferente, Ana, vai me ajudando aqui nesse, tá? no Brasil, são 3.600 horas mínimas, mínimas de 5 anos, não tem estágio profissionalizante, nem exame de ordem, como tem, como tem não, Portugal também não tem não, isso. então existe uma discrepância entre o diploma português de arquitetura, que exige 7.500 horas, no mínimo, a 10.000, e que com mestrado integrado. Então, assim, apesar da gente enxergar profissões de engenheiro, arquitetura e advogado no Brasil semelhantes, eles tratam lá de arquitetura com a formação mais abrangente, mas não aceito o arquiteto português fazer o primeiro ciclo e entrar no mercado de trabalho. Como? Oi. Tem aquelas notas de rodar feia. Sim, sim, é. Esse é o termo de reciprocidade do CONFEA, com a ordem dos engenheiros, que ele fala que a reciprocidade aplica apenas aos profissionais graduados, que excursaram no mínimo 3.600 horas no Brasil e 5 anos de estudo em Portugal, para a integralização da formação necessária à obtenção dos registros definitivos. É mais ou menos nessa nota de rodapé que a gente está se apegando para o que a gente vai pletear. porque quando você vê a nota 2, está falando considerando horas em sala de aula de estudos e de aula de estudos e de aula necessária. Então, se for fazer uma comparação de 2.600 e 7.000, como é que é? É, é. A gente não consegue fazer, realmente, a gente não conseguiu fazer essa equiparação direta, realmente. Você levantou um ponto importante, né? Estamos comparando coisas diferentes. Coisa diferente, isso, é verdade. Nós consideramos horas em sala de aula. Eles consideram sala de aula, mas estudos em casa e de orientação. E a hora que vão comer o bacalhau. E o bacalhau com o vinho português. Pode passar, por favor. E aí, esse ano, desde o início, buscamos resolver essa questão que já vem um ano, dois anos de reclamação. Desde que o nosso mercado piorou, depois de Copa do Mundo, Olimpíada, que houve uma procura maior por morar fora, e Portugal é um alvo por conta da língua, da facilidade, enfim, do progresso que está lá, da situação que está lá, começaram ações e reclamações, enfim, aquelas reclamações que a gente viu todas. No começo do ano, definimos a comissão de acompanhamento, no caso sou eu, conselheiro Hélio Costa e Ana Latesa. Por favor. Em março, enviamos ofício à Ordem dos Arquitetos, comunicamos não só à Ordem dos Arquitetos, mas outros, os conselhos, mas a Ordem também. Em abril, eles não responderam, insistimos, contamos com a ajuda do Simão, inclusive, para ligar, conversamos com o presidente da Ordem dos Arquitetos portugueses, o Pederinha, conversamos com o telefone, foi muito simpático, muito receptivo, disse que não tinha recebido o e-mail, não tinha achado, enfim. Restabelecemos a comunicação entre os dois conselhos, isso foi em abril desse ano. Em maio, aproveitando a viagem à China, paramos lá, conversamos, como eu falei, com os arquitetos, em torno de 10 a 12 arquitetos, conseguimos marcar, porque foi definido em cima da hora, mas fomos lá, conversamos, eles gostaram muito, se sentiram atendidos, ouvidos. Conversei com o Volgal João Daniel, que é o responsável por essa relação internacional na Ordem dos Arquitetos, é a pessoa que os arquitetos brasileiros procuram lá, e a pessoa que eles, enfim, que eles se relacionam lá. Por favor. Em julho, tivemos uma reunião técnica com assessoria jurídica para discutir uma nova minuta de acordo, como melhorar isso, como fazer para que isso pudesse facilitar, resolver esses problemas, e aí colocamos claramente, o doutor Medeiros não está aqui não, colocamos... Está aqui. Tivemos assessoria do doutor Medeiros, insistimos com eles em equiparação, o doutor Medeiros retucou, enfim, tinha dúvidas sobre a procedência, sobre a constitucionalidade desse acordo dos outros conselhos, fizemos videoconferência com a Ordem dos Arquitetos, tratamos de vários assuntos, inclusive da intenção de renovar o acordo, de aproximação maior com o Conselho Português. Pode passar. Em agosto, tivemos uma reunião no Ministério das Relações Exteriores, conversamos com eles sobre esse acordo, inclusive o doutor Medeiros foi junto, e conversamos se existia algum impedimento para firmarmos um acordo como o CONFEA, como a OAB fez, o Ministério das Relações Exteriores disse que não opina sobre essas tratativas diretamente, porque foge da alçada deles, mas que também não via nada contrário, muito pelo contrário, a gente firmar esse acordo direto, facilitando essa mobilidade. organizamos toda essa documentação, criamos uma pasta compartilhada com a Ordem dos Arquitetos, para que a gente pudesse discutir melhor esses pontos, inclusive essa planilha de reclamações, passamos para eles nessa pasta compartilhada. E aí, pode passar. Hoje a gente está trazendo aqui as premissas para o novo acordo que discutimos com o gabinete e o jurídico durante a reunião de comissões, estamos trazendo aqui para apreciação dos senhores. Amanhã, a gente tem uma videoconferência com a Ordem dos Arquitetos, em que pretendemos colocar as nossas intenções para que seja renovado esse acordo. E qual é a proposta nossa? Reconhecimento recíproco de qualificações profissionais, dispensando a revalidação de títulos. Tratado de instituição de entidade para entidade. Isso já foi manifestado em uma outra gestão do Conselho Português. Mas isso informalmente, em conversa, a Ana lembrou disso, mas essa gestão a gente não sabe como é a resposta que eles vão dar a isso. em uma conversa com eles pessoalmente, eu falei que os engenheiros têm essa mobilidade mais facilitada, eles citaram que isso poderia trazer problema na comunidade europeia. Mas, enfim, estamos pensando em Portugal. A comunidade europeia já é outra história que a gente não está avançando nesse momento. reconhecer as qualificações profissionais. Então, se o CAL atesta que o arquiteto tem essa qualificação profissional, a Ordem dos Arquitetos automaticamente reconhece isso. Se eles atestam lá, a gente reconhece aqui também. Então, essa é a nossa proposta para a renovação desse acordo. E aí, pensamos em incluir um prazo de vigência experimental para ver como é que vai ser isso. Como é que vai ser ficar acompanhando isso de perto, como é que vai ser. Inclusão de dispositivo que determine uma obrigatoriedade de se manter o registro em ambos os países para que os profissionais sejam amparados por esse instrumento. A ideia é que se você quiser trabalhar em Portugal, você teria que manter o título aqui e o título de lá. Enfim, pode passar. E aí, também, implementação do protocolo firmado em 2013, que é realmente uma aproximação entre conselhos, uma troca de experiência, troca de cultura, enfim, um diálogo mais próximo com os nossos colegas portugueses. Pode passar. Bom, era isso que temos à disposição dos senhores. Obrigado, conselheiro Fernando Márcio. A palavra ao plenário para pedir desclarecimentos. Conselheiro Raul. Fernando, me chamou a atenção à questão da carga horária. 3.600 aqui, dentro de sala de aula. É isso que está ali na família. E lá tem 7.500 em sala, estudo em casa e orientação. O que seria, pensando na reciprocidade, o que seria lá o tempo em sala de aula, como é aqui? Porque, senão, a gente não tem como comparar, vai ficar sempre essa dúvida e sempre uma desvantagem, mas é uma comparação mal feita de coisas. O que seria o tempo em sala de aula lá? 3.600 horas? Mais de 3.600? Porque tem o dobro do tempo. Se aqui a gente for considerar o que se faz fora de sala de aula, rapaz, é capaz da gente ter mais. É capaz da gente ter mais do que 7.500. Então, assim, eu acho que a gente precisava buscar um detalhamento melhor disso aí. Não sei como. acho que a conselheira André pode, da Cef, pode ajudar nessa discussão. A intenção, eu acredito, aqui do MEC, de mudar essa questão da carga horária, essa soma. Mas, até lá, o que a gente tem de legislação são 3.600 horas, horas de relógio, e as diretrizes, ah, e cinco anos. As diretrizes curriculares nacionais, elas estabelecem as atividades complementares e o estágio supervisionado. Então, eu acho que um argumento que a gente pode utilizar é que a gente, é verdade que boa parte das instituições, Raul, infelizmente, 3.600 horas soma tudo. Soma a sala de aula, soma o estágio supervisionado, soma as atividades complementares. Há um tempo atrás, eu diria que 30%, 40% dos cursos estavam nessa categoria de carga horária mínima, e hoje esse número com certeza é maior. Mas eu acho que é isso, a gente falar dessas atividades extra-classe. E lá, eu não sei, a gente não vai ter acesso a essa carga horária de sala de aula, porque o histórico deles, quando vem a carga horária, vem já embutida dentro e fora da sala. Então, eles não têm separado hora-aula. Eles têm? É. Eles têm horas ou créditos. Então, eles não têm isso quantificado. Bom, e aí, só uma observação em relação à validação do diploma, que quando eles vêm com os 5 anos, aqui, o diploma é revalidado como bacharel. Então, ele é mestre lá em Portugal e quando ele vem para o Brasil, ele é bacharel. Por quê? Porque nós precisamos dos 5 anos. E para eles bastam 3 anos. Essa é a diferença. por isso que o Fernando usou a expressão mestrado integrado, não é o nosso mestrado acadêmico. Essas diferenças a gente tem que ver, porque eu... Por favor, conselheiro Humberto, no microfone. Eu estou entendendo que se numa solicitação de reciprocidade, vai ter que fazer uma reciprocidade do reconhecimento do mestrado deles aqui. Mas aí tem o problema da duração. Aqui a gente tem o que regulamenta cargo horário e o que regulamenta os 5 anos. É, e o conselho não vai reconhecer titulação. Reconhece a capacidade de trabalhar, o registro profissional. O conselho... O CAL não vai dizer ser um arquiteto português com mestrado ou sem mestrado. A gente vai dizer que não. O arquiteto português pode trabalhar aqui como o arquiteto brasileiro pode trabalhar. Uma outra questão é com relação ao reconhecimento. O reconhecimento são dados pelas instituições, pela universidade. Como fazer essa intervenção junto à ação da universidade, já que elas têm as autonomias? O ministério lá e o ministério aqui. Então, quando eu estive conversando com eles, eles nos apresentaram, o João Daniel, um projeto de decreto-lei que tramitava no Congresso português que equivaleria o diploma brasileiro com o de lá. Inclusive, ele falou que a ordem dos arquitetos portugueses ia inserir uma cláusula que criasse essa equivalência. Só que o decreto foi aprovado recentemente e a gente não enxergou em lugar nenhum que isso está no decreto-lei deles. português. Então, o que a gente está querendo é deixar a universidade fazer como os outros conselhos fazem. Não passam pela universidade, não valida diploma. Eu reconheço o título de conselho de arquiteto brasileiro para conselho de arquiteto português. Então, é um diálogo entre os dois conselhos, reconhecimento profissional. Não estou validando o diploma deles. Estou tratando já que a ordem dos arquitetos registra um arquiteto lá, eu estou acreditando que ele tem habilidade e está pronto para trabalhar aqui no Brasil. E, ao contrário, também. É esse é o nosso pensamento. Conselheiro Andréa. A minha preocupação. Não é, não existe, não é unanimidade essa carga horária em Portugal. eles têm uma variação. E a gente aqui tem o título único de arquiteto e urbanista. E lá tem arquiteto, tem urbanista e tem arquiteto e urbanista. Então, se a gente coloca essa validação, se dispensa essa revalidação do diploma que deve acontecer por uma universidade pública, a gente corre esse risco de vir uma carga horária assim. A gente está aqui vendo a carga horária bastante superior, ainda que saibamos que não é de sala de aula. Mas pode acontecer de vir uma menor. E aí? Se os nossos egressos para o registro, a gente, além de conferir o reconhecimento do curso, a gente confere a duração do curso, a carga horária, e nesse caso a gente tem campo de atuação profissional, quer dizer, conteúdo. Então, a gente tem que ser cuidadoso. A gente pode receber um diploma sem a revalidação desde que cumpra o campo de atuação profissional. Posso falar? Só respondendo, André, até hoje não houve nenhum arquiteto português que houve problema de revalidação do diploma aqui. Todos que foram pleteados, a princípio, chegaram e foram registrados. E na nossa conferência aqui, Ana, também todos o conteúdo. Então, quer dizer, a gente tem um indício de tranquilidade. É, isso. Tá, melhor. Com relação ao que a André estava tocando, nós recentemente estávamos tratando da questão das especificidades de formação e a nível da Europa, Estados Unidos, e o que está sendo colocado de pesquisas aqui, são de especificidade da formação de arquiteto. em que sentido acontece? Lá em Portugal tem cursos voltados que são para arquitetura e cinema. Outro, arquitetura, luz e cor. São especificidades de formação dentro das áreas. Como nós vamos lidar? Nós somos generalistas. Lá são formações específicas. e mais possível. Agora, outra coisa, deixa eu terminar, Leona. O profissional de Portugal, o diploma dele é revalidado na instituição de ensino aqui. Aí é que nós damos a... Então, como é que nós vamos fazer, reivindicar, para que não passe lá, na instituição de ensino portuguesa? Tanto aqui como lá, a gente não vai passar. Não passaria, E o que que nos apoia a propor que aqui não passe? Um acordo similar ao que já existe entre os engenheiros e os advogados. Um percurso similar ao deles, que não passa pela universidade, não precisa de validação para esse registro no conselho. A gente não tem nenhuma legislação federal que obriga a revalidação deles. Obrigado. Pois é, deixa eu... Fernando e Ana, com que base os conselhos dispensam a revalidação? Porque quem estabelece a necessidade da revalidação não é a nossa regulamentação cal. Ou eu estou enganada, Ana? Você está certa. Reconhecimento, eles reconhecem o registro. Não, não, eu estou falando se a gente tem essa autonomia de dispensar a revalidação, porque não existe legislação que estabelece essa necessidade? então a gente está... A gente está... Na verdade, o parágrafo do domingo foi que a gente não poderia porque é uma... É... 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 Portabilidade, quase, né? É... 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 E aí parte do pressuposto que isso já foi conferido por eles. Você reconhece o... Se eles reconheceram o diploma, então... Isso. Tá, uma relação de confiança. Isso. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso consultor jurídico, o senhor Meneiros. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores. Mas a Ana Laterza realmente abordou o fato de que eu já tinha opinado no sentido da necessidade da revalidação. Daí o que foi colocado? O Confeia faz um acordo com a Ordem dos Engenheiros de Portugal para exercício recíproco da atividade. A OAB faz a mesma coisa. Daí nós fomos lá no Ministério das Relações Exteriores conversar com eles. Como é que era isso? Se não, nós não tratamos disso. Se vocês fizerem, está bem. Então, nós tínhamos dois caminhos. Ou a gente continuar no nosso... No embate? No embate? Ou a gente ficava dogmático, preso na legislação, e os engenheiros e os advogados e outros tantos conseguirão estabelecer uma relação jurídica que permita o exercício da profissão? Ou a gente adotaria uma conduta pragmática? Se eles podem, nós podemos também. Então, se disser assim, você tem que dar um parecer jurídico dizendo que isso é possível, já dei o parecer jurídico dizendo que, de acordo com a legislação, de acordo com o tratado de amizade, precisa a revalidação. Mas não é a prática, não é o dia a dia. Se os engenheiros estão fazendo, se os advogados estão fazendo, nós podemos fazer também. Se der errado para nós, vai dar errado para eles também. Então, nós não podemos é ficar insistindo numa posição que não está sendo a vencedora, não está sendo a prática nessa área de exercício profissional. E, em cima dessa nossa conversa, eu vejo com bons olhos, então, eu acho imprescindível essa necessidade do vínculo com o conselho lá e o vínculo aqui, porque aí a legalidade foi conferida lá e a gente só está honrando. Eu acho, estou convencido. É nesse sentido. Inclusive o acompanhamento de processos éticos, enfim, de exercício, entre os dois conselhos, a comissão vai existir por causa disso. Conselheiro Hélio, quer comentar alguma coisa? Só para enfatizar o que a André colocou, que é um raciocínio interessante. Quer dizer, essa prerrogativa do registro em ambos os conselhos, ela garante uma situação especial, que é essa, por exemplo, os processos éticos acompanhados por ambos os lados e tal. Isso também não confronta com o dispositivo do reconhecimento dos títulos acadêmicos. Quem quiser ter independência e se vincular lá ao Conselho de Portugal ou ao Conselho de qualquer país da Europa, ele segue os trâmites que são normais e ilegais. Não que o outro seja ilegal. É que é um trâmite de uma relação especial, digamos, entre os conselhos. É esse o entendimento. Não é algo que burla a legislação. Temos tido muito cuidado com a legislação. Temos feito consulta, muitas vezes, ao setor jurídico, fomos ao Ministério das Relações Exteriores, buscamos fazer essa comparação com os colegas. A questão principal é essa. Os outros podem, por que eu não posso? E aí, todo dia, a gente toma porrada dos colegas nesse sentido. Mais alguma manifestação? Já esclarecido o assunto? Então, vamos... Nós temos que deliberar aqui que a autorização para o presidente do CalBR firmar novo acordo que será firmado, baseado nessas premissas trazidas aqui pela CRI, discutidas com o gabinete anteriormente, trazidas aqui, dado conhecimento ao plenário. O presidente... Pois não. Na verdade, a gente vai negociar com eles. Sim, negociar com eles, claro. É levar para o novo acordo, com base nessas premissas. Então, passamos a ler a deliberação plenária DPO, DPO, BR, número 0083, traço 08, 2018. Autorizo o presidente do CalBR a firmar acordo de cooperação com a ordem dos arquitetos de Portugal. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, nos exercícios das competências e prerrogativas que tratam os artigos 2º, 4º e 30º do Regimento Interno do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 18 e 19 de outubro de 2018, após análise do assunto em epígrafe, e considerando o acordo de cooperação para a harmonização das condições de inscrição de arquitetos portugueses e brasileiros e de arquitetos urbanistas brasileiros e portugueses, junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e da Ordem dos Arquitetos de Portugal, OAR, firmado em 6 de dezembro de 2013, e respectivo primeiro termo aditivo, firmado em 14 de julho de 2016, considerando o fim da vigência do acordo em janeiro de 2019, e as reuniões com a Ordem dos Arquitetos, no dia 25 de maio, em Lisboa, e em 20 de julho, por videoconferência, para acordar as condições de sua renovação, ali tem que botar o ano, né, 20 de maio e 20 de 2018. Considerando as deliberações CRI-CAL-BR, número 003-2018, 026-2018, 044-2018 e 047-2018, que contém os encaminhamentos mais recentes dados às matérias, considerando o Estatuto da Ordem dos Advogados, OAR de Portugal, e o termo de reciprocidade entre o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com fé, do Brasil, e a Ordem dos Engenheiros, OAR de Portugal, que prevê o reconhecimento recíproco de títulos profissionais no Brasil e em Portugal, e dispensa a revalidação da formação habilitante. E, considerando as reclamações recebidas no e-mail da CRI e por diversos outros meios de arquitetos e urbanistas brasileiros que têm encontrado dificuldade para o registro em Portugal, deliberou Autorizar o presidente do CalBR a firmar novo acordo de cooperação com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, com as seguintes premissas. A, reconhecimento recíproco de qualificação profissionais, dispensando a revalidação de títulos. B, inclusão de um prazo para vigência em caráter experimental, com o número máximo de profissionais abarcados. Inclusão de dispositivo que determine a obrigatoriedade de se manter o registro ativo em ambos os países para os profissionais amparados pelo instrumento. E, considerando as reclamas sobre o registro ativo em alguns casos, que dizem que o registro ativo em Portugal, e aí, considerando as reclamas sobre a.. E aí, considerando as reclamas sobre o produtos dos seus amigos de Portugal, como a through-as histórias em Portugal foram estimados prínillas amparados pelo instituto do Brasil, com as publicações de Portugal, e as reclamas foram feitas em Portugal. E aí, considerando o resultado da série, eu estou procurando um termo... Tá bom. Obrigado, conselheiro. C. Inclusão de dispositivo que determine a obrigatoriedade de se manter o registro ativo em ambos os países para os profissionais amparados pelo instrumento, contemplados pelo instrumento também. 2. Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CalBR. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, DF, 18 de outubro de 2018. Pois não, conselheiro Hélio. Eu estava vendo aqui com o Wilson, a gente está um pouco pensando talvez em debater sobre esse termo, eu pediria até a ajuda do doutor Medeiros, o termo dispensando-se a revalidação, porque eu acho que esse é um ponto sensível. Nós não estamos dispensando a revalidação. Nós não estamos contornando a lei, não estamos, que não poderíamos, revogando uma lei. Nós estamos criando um mecanismo, e esse o termo, que aí vai ser mais difícil de encontrar do que o contemplado, era discutir um pouco isso e ver um termo mais adequado. É conhecimento, recípro de qualificação profissional, baseado no registro do seu conselho de origem. Então, chama a atenção que essa mesma expressão está no texto acima. Reconhecimento, recípro de qualificação profissional, baseado no registro profissional no conselho de origem. Vigente no conselho de origem. E então, veja, tem o cuidado de que essa expressão está no texto acima também. O dispensando, está no... Nos considerando, é. Volta lá, nos considerando, então, Ana. Nem? Só um instante, ainda o conselheiro Divaldo quer fazer uma observação no item A. Ainda... Ainda no item A. Vigente no conselho de origem, ou vigente no conselho ou ordem de origem. Porque em Portugal não é conselho, é uma ordem. Ok. Então, vamos agora nos considerar. Por que nós precisamos citar com fé? Não, foi um dado que foi se buscar. Nós não temos que ir para a resolução nossa do CAU estar citando com fé, não? É, também não. Eu acho que isso aí não tem. O resto já está suficientemente. Deixa eles para lá. Isso aí se usa em argumentação, não, sugestão. Use-se como argumentação, tal, mas em documento nosso, citá-los? Não. Sugestão. Acatada a sugestão do conselheiro Raul, nos considerandos. Feito a correção no item que trazia a dispensa de revalidação. Me permitam também sugerir, diante das notícias, não só com o acordo com a ordem dos arquitetos de Portugal, com o de Espanha, etc. Vem me preocupando muito a questão da reciprocidade. Eu acho que não seria demasiado colocar ali mais uma premissa que seria considerar os princípios universais da reciprocidade. Uma sugestão que eu faço. O presidente Luciano, na nossa parte, estaria atento e jamais assinaria, mas eu acho que é prudente colocar a questão da reciprocidade. Nunca é demais. Agora vamos voltar lá para o... Vamos fazer a releitura a partir daqueles considerandos considerando o fim da vigência do acordo em janeiro de 2019 e as reuniões com a OA no dia 25 de maio de 2018 em Lisboa e em 20 de julho de 2018 por videoconferência para acordar as condições de sua renovação. Considerando as deliberações, Cricau BR 00318, 026 2018, 044 2018, 047. E tem um I a mais ali também, né? Que contém os encaminhamentos mais recentes dados às matérias e considerando as reclamações recebidas no e-mail da CRI e por diversos outros meios de arquitetos e urbanistas e outros meios de comunicação para outros meios. de arquitetos e urbanistas brasileiros que têm encontrado dificuldades para o registro em Portugal. Deliberou, autorizou o presidente do CalBEI a afirmar novo acordo de cooperação com a ordem dos arquitetos de Portugal com as seguintes premissas. A. Reconhecimento e recebo de qualificações profissionais baseado no registro profissional vigente no Conselho, ou ordem de origem. Inclusão de um prazo para vigência em caráter experimental com o número máximo de profissionais contemplados. C. Inclusão de dispositivo que determine a obrigatoriedade de se manter o registro ativo em ambos os países para os profissionais amparados pelo instrumento. E. Considerar os princípios universais da reciprocidade. C. Fernandes, será que ali em vez de considerar as reclamações recebidas, o último considerando, ele vai considerar as manifestações. Então, não só reclamação. C. O item 2, encaminhar esta deliberação para a publicação no sítio eletrônico do CAU-BR. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 18 de outubro de 2018. Alguma manifestação? Não havendo em votação. Todos os presentes votaram. Encerrada a votação. 22 votos, a totalidade dos presentes. Obrigado mais uma vez, plenário. Continuando, passamos para o item 6, comunicação das comissões. O presidente Nivaldo ainda está ausente da plenária, embora já esteja em Brasília. Passamos, então, para o colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados. Centro de Serviços Compartilhados. Teve uma reunião, inclusive, extraordinária na segunda-feira, discutindo a questão da contratação do novo sistema de renovação, construção e renovação do que se chama CICAL 2.0. Eu vou perguntar ao conselheiro Jefferson, membro do CC, se ele quer fazer o relato. O presidente, considerando a sua presença na reunião, como coordenador do colegiado, acho que é mais coerente o seu relato. Estava pedindo a colaboração do conselheiro para tomar um copo d'água. Bom, nós, o contrato com a nossa fábrica de software, que é o sistema que dá manutenção no sistema CICAL, vem-se em janeiro próximo. Então, nós estamos aí já há algum mês trabalhando numa discussão para decidirmos que forma de contrato se fará para esse novo momento do CICAL. Software de... continuar na fábrica, no tipo fábrica de software, ou contratar um software que se chama software de prateleira, com tecnologia mais avançada e com possibilidade de renovação constantemente desse processo de tecnologia, de mudança da tecnologia. nós optamos por construir um CICAL 2.0 com nova tecnologia e com essa possibilidade de evolução da tecnologia ao longo do tempo. Para tanto, não podemos, é um serviço essencial, o CICAL, não pode parar e não podemos mudar o sistema de contratação sem que haja um processo listatório. Então, nós vamos fazer um processo listatório para contratar uma empresa com TR e com algumas alterações, além do que foi, do contrato que existe hoje, um contrato por um ano e construirmos o caminho para esse novo momento de contratação do CICAL. estamos também em contato com a Universidade de Brasília, o Centro de Tecnologia de Informação de Brasília, existe um sistema CDP, existem várias universidades, São Paulo já foi contactado e Brasília foi contactado, inclusive, em dois momentos, duas reuniões, na primeira participou o conselheiro Jefferson, o Raquelce e a equipe de gestores, o Andrei, o Tiago Ribeiro, e houve uma segunda reunião, nessa eu participei também, o conselheiro Jefferson não estava em Brasília, mas eu participei, e um terceiro momento do TEC do CDT, de Brasília, na reunião de segunda-feira passada, do CIC, quando eles fizeram a exposição da expertise do CDT, dos parceiros que eles trabalham, e da possibilidade de darem uma consultoria para esse novo momento de contratação do CIC. Esse sistema, por lei, por um decreto federal, nós podemos fazer a contratação sem passar pelo processo licitatório baseado na lei 8666. É uma condição especial estabelecida em lei federal para que as autarquias e o serviço público contrate o serviço dessas instituições com características que é chamada pela lei de CDT. Bom, também foi discutido um outro sistema que temos, que é o SGI, Serviço de Gestão Integrada do Cal, onde fazem parte três entes, o CalBR, o Cal Rio Grande do Sul e o Cal São Paulo estão em uma fase de implantação e nós discutimos lá uma forma de transformar esse sistema em um sistema essencial e não por adesão. Ou seja, para que todos os calos participem desse novo sistema de gestão de processos no Cal. esse assunto está sendo levado também lá para o Fórum de Presidentes, que todos os calos vão parceiros no processo de construção e de gerência do SICAL. E a ideia é que não tenhamos simplesmente um sistema por adesão, mas um sistema essencial onde todos os calos UF e os calos e o CalBR adotem a mesma plataforma de trabalho. Recordando aos colegas este contrato de SGI é um contrato que envolve São Paulo, Rio Grande do Sul e CalBR. Do meu ponto de vista foi um equívoco essa iniciativa e a tentativa que tem feito com a presidência, com o apoio do CSC, com o apoio dos atuais presidentes dessas UF, é que isso se torne um projeto único. Estamos em desenvolvimento de um SICAL e estamos em uma contratação à parte de um outro sistema que em tese dá uma duplicidade de gestão, uma duplicidade de investimentos. Esse esforço é um esforço que tem tentado reduzir essa distância entre essas duas ferramentas. É uma estrutura que envolve contratos, que envolve empresas, mas é uma tentativa. Essa plenária tem sido informada sobre essa tentativa e assim estamos à busca dela. A solução de termos uma outra opção além desta de contratação de fornecedores, os senhores sabem, já foi aqui também várias vezes manifestado, a presidência também já citou, é a perspectiva que a lei nos permite de termos de cooperação com instituições de pesquisa, principalmente em TI. Então, vemos sim essa perspectiva como uma perspectiva de redução de custos, de aumento de velocidade, de soluções mais rápidas em relação aos sistemas que estão utilizando. Esta plenária, este mandato tem colocado como prioridade esse deslanchar nessa promessa que fizemos aos colegas e que as velocidades às vezes das empresas não têm correspondido. O vínculo com instituições de pesquisa nos dá, ao meu ver, mais velocidade, mais agilidade, mais opções nas nossas soluções, presidente. Eu acho que é essa abertura que nós estamos tendo no sentido de termos sim a busca de soluções mais rápidas e mais baratas. Obrigado, conselheiro Jefferson. Então, essa é uma informação, mas muito breve nós vamos trazer, temos que fazer uma alteração na resolução, um 2B, mas isso vai passar pelas comissões, a COA, pela CPFI também. Os dois colegas coordenadores dessas duas comissões estão lá hoje conversando com os presidentes e a gente quer caminhar o mais rápido possível, mas também caminhar com muita segurança. Por isso é que essa abertura da lei e do decreto federal nos permite conversar com o CDT, o UNB ou de outras universidades para termos esse apoio técnico. Temos no CAL uma equipe boa, mas é pequena, temos que buscar parceiros para nos dar suporte técnico com a melhor qualidade possível e com a melhor e os custos mais acessíveis também. feitos os esclarecimentos, sim, o SGI também foi feito uma visita ao município de Pinhais, no Paraná, região metropolitana de Curitiba, que tem, adota esse sistema, essa mesma plataforma de trabalho. foram lá alguns conselheiros, o chefe de gabinete, a equipe técnica toda do CAL, e viram, na prática, o funcionamento dessa plataforma de SGI. Esta prefeitura tem sido muitas vezes premiada e elogiada pela sua capacidade e utilização de TI. É uma prefeitura, um município pequeno, vizinho a Curitiba, tem características ambientais muito rígidas e fornece abastecimento de água da região metropolitana, está nas franjas da Serra do Mar e muitas restrições para o seu desenvolvimento econômico. E, sabiamente, optou pelo TI como uma das maneiras de trazer recursos de desenvolvimento social para a população. Ela tem sites públicos, acesso à internet gratuita, todo o seu sistema de educação e saúde monitorado. Então, é uma boa dica essa de saber que é uma boa informação essa, saber que esta prefeitura que é reconhecida como referência na área de formações sociais públicas pode vir a ser um agente nosso de melhoria do nosso sistema. Muito bem lembrado aí, presidente. Eu, infelizmente, não estava em Curitiba, vários estados estavam apresentados, nosso gerente geral estava lá também, pode complementar a visita. da... Quer fazer? Trazer informações? Não? Bom, então, ficamos abertos para algum esclarecimento a mais com relação ao colegiado gestor do SGI. Desculpa, do SC. Fernando. Conselheiro Fernando Márcio. Nós, conselheiros, vimos essa evolução do sistema de tecnologia do CAO com muita expectativa. Eu acho que desde a criação do CAO apostamos nesse caminho e eu acho que precisamos manter uma dianteira nesse sentido. Precisamos ter esse sistema que realmente dê resposta. Nós estamos criando resoluções na CEP de interação com os profissionais e precisamos realmente de uma base tecnológica que dê essa resposta. Estamos ansiosos com essa evolução que vocês estão negociando. Obrigado, conselheiro Fernando Márcio. Está inscrito o conselheiro Matosalem e depois o conselheiro Raul. Conforme relatado agora há pouco, realmente é uma expectativa muito grande por todos. e nós não podemos fazer uma aposta mais no escuro. A gente tem que realmente agora sermos certeiros na nossa decisão para que nós tenhamos um resultado esperado. Com relação ao convênio com as instituições de ensino, num primeiro momento nós vimos com bons olhos a disponibilidade. A UNB foi fazer uma apresentação para a gente, mostrou alguns projetos já realizados por eles. Ao final da apresentação, numa conversa que tivemos, foi repassada essa nossa preocupação de que não podemos mais errar na escolha e na criação do CICAL 2.0 e nós apresentamos a nossa preocupação com relação à nossa demanda. A demanda que temos e a capacidade de entrega que uma instituição de ensino está disposta a ofertar. Essa relação nossa com a instituição de ensino é por meio de um convênio. O Jefferson foi um dos que trouxe essa possibilidade através de uma legislação específica que permite isso, mas nos trouxe também essa preocupação de que como é mediante esse convênio, as exigências elas são limitadas, então nós precisamos ter uma certeza da capacidade de entrega da instituição de ensino para não ficar à mercê de um convênio colaborativo. A partir do momento que você contrata uma empresa, você tem condições de cobrar, você tem um contrato, você tem situações de pagamento ou não pela cobrança dos serviços prestados. Com a instituição de ensino é um pouco diferente. Então nós fizemos questão de frisar isso a eles, dessa nossa preocupação, e ficou acordado de que eles fariam, tomariam conhecimento da nossa plataforma atual, eles fariam um primeiro diagnóstico da nossa situação atual, numa vinda ao CalBR, e eu também sugeri que fosse feita uma visita por uma questão de território no CalDF para ver um funcionamento diferente num Cal executivo, não só das ações de gestão maior do CalBR, mas que fosse num primeiro momento feita essa com a universidade. E vamos começar por um convênio, para fazer uma avaliação, e aí discutirmos nesse processo, discutirmos como que é a gestão de um possível contrato, justamente com essa preocupação de atender com qualidade e no tempo que nós precisamos ser atendidos para responder às demandas da sociedade e dos profissionais. E a semana que entra, nós já vamos com a assessoria de TI, com a assessoria jurídica e com o CDT, sentar para estabelecer esse convênio, e aí discutir toda a forma de gestão de um futuro contrato. Mas esse primeiro convênio seria para fazer a análise da assessoria, porque depois o próprio decreto, essa legislação foi discutida inicialmente, de se trabalhar com os institutos das universidades, foi discutida no próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, eu e o Medeiros fomos lá e conversamos com o departamento específico especializado em contratação de tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Conselheiro Raul, depois conselheiro Nixon. Com relação à expectativa, e eu vou pegar aqui uma citação, um pedaço da manifestação do Fernando, que assim todos têm demandas a fazer e tal. Um assunto que é retomar aqui, que nós já conversamos no colegiado do CSC, é que o sistema, o que nós dispomos hoje, ele tem uma limitação grande da forma, do próprio sistema, enfim, existem vários condicionantes limitantes, e a gente precisava saber, e aí fica assim um alerta para todos os coordenadores de todas as comissões, mas todos nós participamos das comissões, então, é um alerta para nós mesmos, uma lembrança, que às vezes uma demanda para ela ser implementada tem que parar alguma outra que está em andamento, então tem que ter uma priorização alguma coisa, então assim, a gente tem que ter em mente que o que a gente está pensando em fazer, ele vai eventualmente demandar algum tempo maior do que a gente imagina, nesse sentido seria bom uma, não sei, aí junto a área dentro do caldo CSC, que a gente pudesse também no colegiado de gestão do CSC, a gente também pudesse tomar conhecimento tal do que está havendo de demanda efetiva, que eventualmente é uma demanda, sei lá, vai ter alguma coisa que tenha a ver com essa tratativa aí entre Brasil e Portugal, por exemplo, alguma coisa que vai precisar, vem-se em janeiro, o dia 1º de janeiro já não terá mais validade, se não for feito algum ajuste, vai ter que ser priorizado, então isso aí a gente precisa ter em mente que para algumas coisas que são mais importantes, face à limitação que nós temos contratual, de sistema, de mão de obra, de uma série de coisas, então esse é um primeiro aspecto. Uma outra coisa que, e aí, com certeza o Luciano e todos os envolvidos aí que estão se reunindo tratando desse assunto tem nosso total apoio enquanto participante também lá do colegiado do CSC, mas assim, a gente não pode ficar refém de uma instituição vinculada a uma universidade por algum eventual problema que tem que ter. então aí essa informação que você trouxe de um primeiro convênio para ver como fazer e tal é importante para ver o passo que a gente vai dar embora a gente possa ter algumas facilidades do ponto de vista de simplificação da forma de contratação a gente pode correr algum risco futuro mas isso com certeza quem está cuidando disso está olhando é só um um lembrete a mais aí tá só isso obrigado obrigado conselheiro Raul conselheiro Nixon Oi bom presidente boa parte do que eu queria me manifestar foi colocada aqui pelo próprio Matosalém e conselheiro Raul que é quanto a essas problemáticas essas atualizações e verificação em loco do que realmente acontece eu me coloco por exemplo na obrigação até de ajudar pensar cooperar em questão do do CSE que por exemplo nós da sede por exemplo da comissão de ética a gente trabalhou fluxogramas processuais que quem não está envolvido com aquilo ali no dia a dia de comissão não vai saber colocar isso dentro de um sistema para que ele funcione né eu acho que a gente tem que colocar em cada sugestão minha cada comissão até mesmo parte do orçamento e parte do tempo pensar como operacionalizar isso dentro do sistema para poder fazer essa troca com quem for formatar isso porque quem está criando não sabe esses procedimentos esses estudos que a gente tem debruçado e tudo mais então essa sugestão essa novidade que o nosso Zanin colocou deles virem conhecer um caldef um cal trabalhando eu estenderia ela para as comissões na CEPU a gente tem necessidades que quem não vivencia a CEPU por exemplo não saberia colocar além disso o que me preocupa por exemplo a gente que tem participado de alguns treinamentos e seminários quanto aos problemas que estão aí os problemas que estão acontecendo no momento as coisas que são simples operacionais de sistema como é que estariam organizado essas soluções até que o 2.0 efetivamente esteja funcionando que tem algumas coisas que chega a inviabilizar atualizações ou alguns procedimentos ou retrabalhos também bom essas seriam as sugestões e perguntas importante isso que o colega Raul e que o colega Nixon trouxeram aqui e isso está já ocorrendo nesse processo atual mas nós já identificamos que nesse contrato atual tem problemas de gestão que já estamos incluindo no próximo TR de contratação de uma empresa num espaço de tempo relativamente pequeno para fazer a transição evitar esses transtornos de retrabalho e de atraso na resposta às demandas das comissões das assessorias enfim de todas as demandas do Cal BR e dos Calso F até uma questão das comissões colocarem tempo e dinheiro nisso também para poder cada um disponibilizar a informação que tem os recursos não precisa vir das comissões o tempo e as sugestões sim mas desculpa me interpretei errado não questão de financiar o sistema não é questão de por exemplo como exatamente pessoal e tal enfim me interpretei mal perdoa presidente obrigado conselheiro Nixon conselheiro Jefferson senhores os senhores lembram no início desse mandato foi feito um esforço e se efetivou de trazer para esta plenária várias apresentações não foram em uma plenária foram em várias no sentido de trazer o dia a dia lá principalmente o CACC para esta plenária para que esse assunto começasse a ser mais democrático perante a plenária que é fundamentalmente o órgão deliberativo então esse esforço foi aconteceu o momento que estamos é um momento realmente de mudança o fato de estar encerrando o contrato com a empresa que é o carro-chefe tem que ser visto como uma oportunidade e é assim que está sendo encarado questões jurídicas questões financeiras elas são óbvias mas elas acabam de uma certa forma norteando o tamanho do nosso pulo que tamanho vai ter esse CICAL 2.0 a gente vai saber em breve agora que o processo tem sido mais democrático mais horizontal essa plenária também já concordou aprovou recentemente a constituição de um fórum permanente de consulta aos UF que é quem contribui com 80% dos recursos do sistema é uma demanda antiga e que agora está efetivada então o ideal seria que nós já estivéssemos agora pelo menos o CICAL 4.0 5.0 6.0 mas ainda estamos no 1.0 vírgula 1 vírgula alguma coisa que ele não ficou parado evoluiu mas evoluiu muito lentamente é a nossa realidade os passos que tem que se dar agora não só de correção Nixon mas de velocidade nessas correções e de perspectiva de entendimento que TI compra de manhã e de tarde está vencido de tarde já tem outra opção esta velocidade é que nós queremos incorporar no processo termos os contratos fornecedores claro mas termos um olhar também para essa velocidade para essas mudanças que são mais em instituições de pesquisa que acontece não é na empresa que se desenvolve TI isso me parece óbvio ela põe dinheiro ela compra expertise onde é que desenvolve expertise são instituições de pesquisa no mundo inteiro é assim a IBM tem o seu Linux são centenas de milhares de profissionais pagos para ficar em casa desenvolver TI e não são funcionários é esta sistemática que a gente tem que incorporar ter quem faça o dia a dia mas ter também quem pense o dia a dia todo dia sobre quais as melhorias que a gente pode pôr no sistema e para complementar se me permite presidente a audácia é muito grande nesse momento também já foi dito aqui a relação cal-arquiteto ela é representada pelo SICAL a relação cal-sociedade nós ainda não enfrentamos e é uma perspectiva real agora disso começar a acontecer se nós colocarmos pequenos ou grandes projetos na mesa dessas instituições de pesquisa na mesa desse termo de cooperação tenho certeza que nós possamos ter desenvolvimento de pesquisa que nos coloque perto da sociedade como instituição e como profissão obrigado Jefferson mas essa é justamente as possibilidades que temos e o caminho que está traçado para chegarmos a um sistema realmente que seja que atenda nossas demandas muito melhor do que vem atendendo o atual e que possibilite a construção constante de renovação tecnológica e ampliação de dispositivos que nos façam conversar com os profissionais as empresas a sociedade bom vamos dar vez às outras comissões colegiado de governança do fundo de apoio conselheiro Raul por favor na última reunião nós vimos tratando já de alguns assuntos e na última reunião nós tivemos a a posse como membro do do colegiado de governança do fundo de apoio do presidente Marcelo do Calmo Aranhão que uma vez que o presidente Heitor de Alagoas se desligou do colegiado então nós solicitamos também que a em decorrência disso foi dado posse ele já participou da reunião e solicitamos também que via colegiado de presidente né fosse indicado um um eventual substituto aí para os impedimentos do Marcelo mas o que está assim correndo mais ali que em função está gerando bastante discussão é a utilização dos excedentes recursos excedentes de exercícios anteriores sobra de orçamento do que foi aportado para o fundo de apoio num determinado momento foi dito que esses recursos voltariam para os KUF para ser utilizados em da forma lá que se determinassem projetos e coisas assim não foi possível retornou e nós estamos até hoje ainda conversando como utilizar isso aí na penúltima reunião teve algumas propostas e para não ser nenhuma decisão unilateral impositiva nós sugerimos que esse assunto fosse levado até o fórum de presidentes que então tinha que ocorrer e que eles apresentassem se fosse o caso alguma outra proposta para ser reavaliada dentro do do fundo do colegiado do fundo de apoio e tal e seguir o trâmite tem opiniões bem divergentes a respeito disso eu me permito externar a minha que eu acho que o que não for utilizado ele tem que virar crédito para o exercício seguinte ele foi destinado para o fundo de apoio não teve utilização ele continua como crédito para o fundo de apoio então quem no exercício seguinte vai se aportar menos aquilo vira um crédito proporcional enfim não utilizou não tem outro o recurso é para o fundo de apoio não houve necessidade de utilização total ele vira crédito para o exercício seguinte mas não isso não é unanimidade e na última reunião também não houve consenso porque por força de de uma questão de saúde do do presidente do carro Rio de Janeiro ele teve a questão de saúde não pôde participar da reunião nós ficamos com o número par e não teve consenso é tem o o presidente Marcelo e o presidente André Nor eles entendem que a resolução 119 que trata disso ela é omissa com relação a isso para nós não tem dúvida mas para eles é omisso e não houve esse consenso então isso nós 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 decidimos encaminhar para o conselho diretor porque dali a gente não ia sair ninguém estava conseguindo convencer a outra parte dos seus argumentos então ficou lá dois a dois ficamos eu e Eduardo de um lado e os dois presidentes do outro com entendimentos bastante diferentes então isso foi não sei se já chegou se foi tratado enfim mas dentro do fundo de apoio esse assunto foi para o o conselho diretor avaliar vai retornar e nós vamos refazer e tal e pretendemos assim todas as decisões como a gente já vem fazendo dar conhecimento aos presidentes aos conselheiros titulares e suplentes para que todos estejam acompanhando o que está acontecendo nas comissões também em função de das contribuições dos aportes para os fundos de apoio falando dos cal básico nós decidimos lá em função até de um de um estudo um levantamento na realidade que o André trouxe o presidente André trouxe que ele vai ficar com ficou responsável por fazer um estudo sobre portes de cal não basta ser cal básico um cal básico não é igual ao outro cal básico em termos de necessidade de recursos de como gasta de como faz enfim são coisas diferentes então nós estamos tratando nós estamos tratando igual coisas diferentes daí possivelmente tem sobra de recursos possivelmente tem outros assuntos aí então nós vamos iniciar apenas iniciar isso aí até brinquei com o André falei faça uma proposta entregue desapega porque isso aí vai ter que ser é um início mesmo é um kick-off aí de um estudo né tem tinha também uma proposta do do presidente André de que fosse analisada a possibilidade de o fundo de apoio auxiliar de alguma forma e de alguma forma é financeira né é ver com qual como seria isso aí de um cal que deixou de ser básico nesse período de transição que ele ainda tivesse algum suporte para eventual desequilíbrio tal mas isso nós entendemos desculpe que nesse estudo que ele vai propor já vai estar abrangido também então vai então limpando a pauta e em função também da dessas visões diferentes que nós temos a respeito do utilização de fundos de que é alguma coisa foi para o colegiado de o colegiado o colégio de presidentes e e aí era para ser ampliado nós não tivemos a mesma leitura então existia uma proposta aliás não foi bem uma proposta foi uma sugestão para eliminar essas interpretações dúvidas de que todas as propostas do colegiado do fundo de apoio fossem encaminhadas e deliberadas exclusivamente pelo conselho diretor nós não concordamos com isso conversamos e os ânimos jamais acalmados esse assunto vai continuar como é hoje só vai para o conselho diretor o que for omisso na resolução até porque nós não podemos estar queimando instâncias né então os trabalhos estão sendo temos uma previsão em função desse estudo aí do André para o dia 7 de novembro ainda não confirmado da gente ter uma reunião extraordinária para ver esse material que ele vai reunir para a gente analisar e repassar todos a nossa sugestão é fazer um um documento colaborativo via web que todos aí possam participar então o que a gente tem do fundo de apoio esse e quem está aguardando utilizar essa sobra de recursos ainda vai continuar precisar aguardando porque lá enquanto estamos dois conselheiros e dois presidentes nós não estamos conseguindo ter argumento suficiente de lado a lado para convencer o outro sobre a utilização então mas a nossa proposta é que o que foi aportado para fundo de apoio ele permaneça exclusivamente para uso no fundo de apoio é o nosso entendimento que não é unânimo então o que tem presidente e colegas de informação de comunicação do colegial de governança do fundo de apoio é esse eu me coloco à disposição agora ou depois para maiores esclarecimentos obrigado obrigado conselheiro Raul eu vou antes de passar a palavra para indagações dos conselheiros ao coordenador do CG do fundo de apoio fazer a leitura do artigo 60 da nossa lei 12.368 para que seja lembrado aqui o teor das condições do fundo de apoio não precisa regulamentar precisa mas o princípio está no artigo 60 vou ler o cal br instituirá fundo especial destinado a equilibrar as receitas e despesas dos caos exclusivamente daqueles que não conseguirem arrecadação suficiente para a manutenção de suas estruturas administrativas sendo obrigatória a publicação dos dados no balanço e do planejamento de cada cal para fim de acompanhamento e controle dos profissionais então aqui está a base da construção do fundo de apoio cada cal br e cada uef aporta um recurso isso foi pactuado desde o primeiro ano para constituir o fundo que vai dar sustentação aos caos que não tem condição de sustentação financeira para as questões administrativas o fundo de apoio também ele é uma legislação especial não é só o fundo de apoio do cal tem vários fundos de apoio em outras instituições em outros órgãos governamentais o que sobra o recurso o excesso de dinheiro que porventura tenha passado de um ano para o outro não vira receita de capital ou seja pode ser utilizado na reinversão das despesas corrente do fundo do fundo de apoio mas isso é de cada um que aportou o recurso lá não pode ter outra destinação a não ser atender as demandas daqueles caos então esse é o princípio por isso é que o Raul está com essa interpretação dele de que não pode ser distribuído para outros caos inclusive de forma inversa como eles propuseram para proporcionar ao que tinham aportado inicialmente então só para relembrar a questão da constituição do fundo de apoio pois não com a Isso tem que ser colocado. Eu várias vezes, por uma outra questão, coloquei para a comissão de que valores, percentuais, índices, tem que ser adequado, muitas vezes, à proporcionalidade exatamente disso, da receita, do aporte de recursos que é trabalhado dentro dos Caos Web. Então, essa radiografia, esse diagnóstico é de extrema importância, não só para essa questão do fundo de apoio, mas para qualquer outra deliberação de finanças que nós vamos estar lidando e trabalhando. Então, é salutar, é muito bom ouvir que alguém está se debruçando nesse assunto e espero que a comissão também complemente, e nós aqui da plenária, para que possamos ir aos Caos Web e ver as questões de valores, e lembrando que eles têm que, sim, lidar com o dinheiro com a responsabilidade necessária. Não vamos que os nossos colegas lá façam demagogia, mau uso do dinheiro, a aplicação dos recursos, e nós temos que, o nosso trabalho de legisladores, exatamente nessa questão, termos diagnósticos claros de quem somos e de como vamos agir nos nossos Caos Web. Então, por uma questão de outras, nós várias vezes conversei com o conselheiro Raul sobre isto, de que haja essa radiografia da proporcionalidade dos nossos Caos, não fugindo do princípio do fundo de apoio, mas de que forma esse recurso tem que estar lá, e de como estar lá e, consequentemente... Como ser distribuído e como ser gasto. O bom uso, não é, Previzente? O bom uso, não é? Com responsabilidade para os nossos colegas, seja agora ou no futuro, não é? Obrigado. É isso mesmo, conselheiro Edneda. Mais alguma manifestação? Conselheiro Eduardo. Eu vejo que o Raul ficou muito feliz na fala dele, explicando o que acontece, e eu participei da reunião, até um determinado momento, eu me exaltei, eu posso desculpar que os funcionários que estavam lá na sala vizinha... que falaram sobre o tema, é de um tema extremamente complexo que a gente está enfrentando, que é esta certa guerra entre o Fórum de Presidentes, ou os conselheiros estaduais, e o Conselho Federal. Parece que a gente não está lutando pelas mesmas coisas, ou parece que o entendimento é que os conselhos estaduais têm que se sobrepor ao Conselho Federal. Não estão entendendo instâncias, e nem que essas instâncias, a todo momento, elas passam por processos de consultas, de... essas consultas, elas são votadas, então que o processo de aproximação, ele é muito importante. Eu estou entendendo a fala... Feito com uma leitura do estágio como uma atividade extensionista, então isso pode ser bastante interessante aí no futuro próximo. Bom, também como todas as comissões, aprovamos o nosso plano de ação 2019, onde eu destaco, além da continuidade dos projetos desse ano, a gente tem o enquadramento regulamentar dessas atividades de extensão, e um programa de integração com o segmento estudantil. Espero que a gente tenha bastante fôlego para dar conta de tudo que pretendemos. Confirmamos também as questões sobre a anotação da especialização em engenharia de segurança no trabalho. Percebemos alguns equívocos em relação aos KUF sobre essa anotação. Ela tem uma característica muito especial, que é a única atribuição profissional gerada por pós-graduação. E a gente tem uma legislação federal que estabelece isso, da necessidade do diploma, de algumas exigências nesse curso, e a gente teve KUF fazendo registro temporário dessa especialização. Isso não existe. A gente tem... Temporário não, provisório. A gente tem provisório só para os egressos que ainda não têm diploma e que têm apenas certificado de conclusão. Mas aí nós estamos falando da graduação em arquitetura e urbanismo. É uma situação bastante diferente. Tivemos também uma reunião com o INEP, porque fomos consultados por alguns, vários coordenadores de curso, sobre uma pesquisa que o INEP estava fazendo, sobre o rótulo, definição do rótulo da nossa formação. E aí, diante disso, a gente fez contato com o INEP, fomos muito bem recebidos, e eles nos explicaram que isso era para fins estatísticos, que é uma classificação de padrão internacional, que ela estava em vigor desde 2000, mas que ninguém tinha ciência disso, porque nunca havia sido feita uma consulta. E aí confirmaram que a única possibilidade de rótulo para a nossa profissão é, de fato, arquitetura e urbanismo, o que nos tranquilizou pela questão da formação generalista, como a gente já comentou hoje. A gente segue aí no trabalho da construção coletiva das diretrizes curriculares nacionais. Agora a gente tem sábado, depois de amanhã, um seminário promovido pela CEF do Calminas, onde esse é um dos temas a serem tratados. Estaremos lá, a comissão participando do seminário. E também, na terça-feira, temos um seminário nos mesmos moldes, em Santa Catarina, que é o seminário de ensino do que eles chamam de CEF-SUL. As comissões de ensino do sul todas se reúnem, além dos seminários que eles fazem em seus estados. Então, também nesse tema. A ideia é uma construção nacional. Esse seminário já aconteceu no norte, já aconteceu no nordeste, e agora a gente vai ter sul e sudeste. Temos aí que provocar o centro-oeste para também ter essa iniciativa. E a gente tem um documento para ser levado ao Conselho Nacional de Educação ainda este ano, uma vez que nos foi dada essa oportunidade de contribuir com essa atualização, que pode ser muito importante. Pode não, é muito importante para a gente. E estou concluindo, também nessas atividades externas, a gente participou de um seminário promovido pelo CAL São Paulo, tratando da acreditação de cursos. A gente segue com o nosso plano de trabalho. E aí tivemos uma aceitação muito boa da nossa edição piloto. Nós enviamos um e-mail perguntando sobre o interesse dos cursos de participarem da nossa edição piloto. Para vocês terem ideia desses números, nós temos em torno de 150 cursos que têm mais de 10 anos e mais de 5 anos de reconhecimento cadastrados no CICAL. Desses 150 cursos, 50 se enquadram nos critérios de regularidade no CICAL, quer dizer, importação de lista de egresso, além da documentação. E 34 manifestaram interesse em participar da nossa edição piloto da acreditação de cursos. Desses 34, 19 atendem a todos os pré-requisitos. Então, já agradecemos. Bom, 34 manifestaram interesse em participar, mas vários outros, e aí eu não tenho esse número preciso, parabenizaram pela iniciativa, justificaram que eles não atendiam todos os critérios, mas que oportunamente também gostariam de participar. E desses 34, 19 atendem os pré-requisitos, e nesses 19, vamos escolher os 5 previstos para a avaliação dessa edição piloto. Eu acho... Meus colegas de comissão, me ajudem. Eu falei tudo o que eu tinha que falar? Acho que sim, né? E a gente segue aí com essa programação, com o plano de trabalho da acreditação. Temos reunião prevista para a semana que vem, reunião técnica, para que a gente consiga fazer a revisão final dos instrumentos. A gente está no instrumento de autoavaliação, para que esses 5 cursos que vão receber o convite até dezembro, procedam com essa autoavaliação no primeiro semestre do ano que vem. Eu só gostaria de acrescentar e colaborar um pouquinho. É para reforçar a questão de que as avaliações... Eu tudo falei. A pesquisa feita pelo INEP, ela é uma pesquisa, como a Andrea comentou, que é uma pesquisa a nível de um levantamento estatístico que fornece dados para os encaminhamentos das políticas junto ao MEC. Quer dizer, o INEP faz as provas, faz os levantamentos, mas quem decide tudo é o MEC. E como foi colocado lá no próprio INEP pelos representantes do INEP, ele diz que quem tem possibilidade de fazer as brigas de encaminhamentos, de direcionamentos junto à política educacional é o Conselho. Então, somos nós, a nossa instância, as nossas representatividades, tanto a nível dos UF quanto a nível aqui do CalBR, a nível federal, que podemos ter voz para fazermos essa representatividade junto ao MEC. E, nesse sentido, o levantamento que estava sendo feito é no levantamento de uma diretriz internacional de especificidade de formação para estimular para que os cursos tenham as suas formações específicas, diferenciadas, como está sendo colocado a nível internacional. E as nossas orientações dentro daqui do CalBR, que é a legislação generalista, estamos numa instituição que sempre forma generalista e que todo o levantamento teria que ser colocado nessa ordem até que se pense e se repense as coisas no futuro. Mas é algo que se está se vislumbrando que possa vir a acontecer, não se sabe a que tempo. É uma pressão internacional que rebate aqui. A outra questão são os encaminhamentos da nossa acreditação. Temos as parcerias e as colaborações que estão nos ajudando muito, já foi colocado. Nós temos dúvidas e as propostas de encaminhamentos para caso colegas e conselheiros, assim como novos e outros como eu, que não conhecia, porque isso foi desde 2016, passem a me interar e participar de estudos, mas muitos que não estão exatamente na comissão, não estão a par e tivessem essas necessidades de informação. Aí, nesse sentido, talvez, a gente tem discutido, que talvez haja necessidade da coordenação, da comissão, fazer uma apresentação mais minuciosa e detalhada do que foi decidido no passado e o que é a acreditação, de fato, para que se entenda e saiba e não gerem dúvidas nesse encaminhamento dessas questões. Isso. E, como última notícia, boa notícia e má notícia, lamentavelmente, tivemos mais uma identificação de documento falso. Então, a boa notícia é que Minas Gerais reagiu rapidamente e daí isso confirma a importância da importação de lista de egressos, desse cadastro no SICAL, porque isso nos tranquiliza. Então, a gente está com mais um para estatística de documentos falsos, mas identificado e com a reação, com as devidas consequências. Obrigada. Conselheiro Hélio. Sobre esse último assunto, sugeri que o CAL fizesse uma ampla divulgação disso, tanto no site, digamos, diretamente dirigido aos profissionais, mas, sobretudo, diretamente às instituições de ensino. Porque as instituições de ensino parecem negligenciar isso como se fosse uma exigência, digamos, apenas é um complicador inventado pelo CAL. quando, na realidade, é um instrumento de extremo interesse para as próprias instituições. Eu lembro também do caso de... Conversei muito com o Guivaldo a respeito, porque isso ocorreu na Bahia, do falso professor. A lição do falso professor para nós é ótima. Porque, se não houvesse a denúncia e se não houvesse o CAL constatado que aquele senhor, na verdade, portava um registro falso, esses estudantes poderiam ter até os seus diplomas invalidados, na medida em que isso pode... Os atos exercidos, as ações exercidas por uma pessoa que posta um documento falso, podem ser considerados nulos de efeito. então, o prejuízo que seria para as instituições e para os egressos é uma coisa incalculável. Eu acho que esses fatos, esses eventos são matéria muito importante para a divulgação. Não digo divulgação a nível da sociedade, porque a sociedade realmente é um assunto para ser divulgado diretamente com as instituições. Acho que a gente tem que ter um tipo de comunicação mais direta, claro, bem elaborada, para não ser uma coisa extensiva e até que repulsiva e tal, mas, enfim, digo assim, textos muito longos e tal, mas coisas pontuais que mostram isso, por exemplo, essa coisa de como é importante a importação de listas para evitar essa coisa que é perniciosa para a profissão e para a sociedade de uma maneira geral. Só mais uma questão? Nessa direção, usar mais esses eventos e fatos lamentáveis para fazer uma campanha de alerta, diretamente, com as IES, sobretudo. Nesse sentido, reforçando só rapidinho, reforçando a questão do que foi colocado no plano de ação para 2019, que está previsto a ação da comissão que a gente vai buscar interagir com as outras comissões que possam atuar junto à instância universitária, aos futuros profissionais. Nesse sentido, nós estamos com o planejamento, estamos com a proposta, a nossa comissão, e estamos trabalhando em cima disso para procurar aproximar o CAL, o CAL-BR, a partir das representações a nível nacional dos estudantes, com ações junto a essas instâncias, assim como procurar também estimular que alguns já vêm fazendo, alguns CAL-ESUF já vêm fazendo, que outros também os façam nas suas respectivas estados com ações que a gente está buscando estudar e fazer sugestões do que sejam as melhores saídas. Conselheiro Matusalém. Em cima dos informes da comissão de ensino, André, com relação à especialização em engenharia de segurança de trabalho, eu vi que em alguns casos a legislação específica que trata disso, ela traz as disciplinas com uma determinada nomenclatura. E aí os cursos ofertam o mesmo conteúdo, um conteúdo semelhante, aproximado, mas com uma outra nomenclatura da disciplina. O que causa um conflito quando é apresentado o certificado de conclusão do curso no UF para o UF registrar. porque o documento ele é categórico lá nos nomes e cargas horárias lá. Então é uma coisa que eu ia sugerir para que fosse revisto junto aos atuais cursos com relação a essa legislação para adequar a uma só nomenclatura das disciplinas. Não pode? Autonomia universitária. Pois é, é porque... Mas existe, mas o que o Matusalém está falando é que existe lei que estabelece isso. O nome da disciplina fala o nome da disciplina, fala a carga horária, fala o perfil do corpo docente, fala a titulação, quer dizer, não foi a gente que... O importante é o conteúdo, mas quando isso chega no UF com uma folha dizendo o nome da disciplina e o nome da disciplina não bate com o que está na legislação, o UF não quer registrar. e aí deixa o arquiteto numa situação de conflito, porque a instituição não vai mudar e ele precisa do registro dele, então é só nesse aspecto com relação à segurança do trabalho. O procedimento nesse caso é fazer contato com a instituição, alertar sobre o acontecido para que eles façam adequação. E já teve situação em que a instituição comunica que já fez o ajuste e aí a gente então... É só no sentido de orientar um trabalho para que informe as instituições dos cursos que estão em andamento para que se adeque a essa nomenclatura. O segundo ponto é com relação a esse episódio de um registro a partir de uma documentação falsa. Por mais que nós tenhamos estabelecido um sistema de segurança e tudo, sempre nós corremos o risco de nos depararmos com essa situação. Até mesmo quando ela vem oficialmente por meio da instituição. Nós não estamos livres disso, de que alguém haja vista que nós temos uma situação de um professor com apresentação de diploma falso, por que não poderia existir um... Então, nós nunca iremos eliminar isso. Mas, eu chamo a atenção para o seguinte, o Hélio cobrou que essa informação seja oficial por meio da instituição. nós precisamos melhorar muito hoje o nosso sistema. O... Não, sim, mas eu digo assim, nós temos um coordenador de curso, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o coordenador de curso que senta para fazer cadastro de aluno por aluno da turma que forma. Primeira coisa, vamos ser realistas. Não é esse cidadão. Segundo, é que isso não assegura, ele não é motivado a fazer isso, porque hoje essa tabela que ele tem que preencher não dá. Ela já foi simplificada. Ela já foi simplificada. Não poderia ser só nome CPF? Eu posso buscar isso. Uma coisa simples, porque o que acontece? O Egress também, ele tem a oportunidade, quando ele vai solicitar o registro, dele mesmo fazer o preenchimento na solicitação do registro. Porque eu já também ouvi dizer que o que o Cal não quer também é ele, Cal, fazer esse trabalho. E, por sua vez, a instituição de ensino também não quer, porque é egressa e já não é mais problema meu. Eu já escutei isso de coordenador de curso que se negou a fazer, a fornecer isso, porque ele alega que não é obrigado, porque ele alega que o cara já formou. Isso não é problema meu, é problema de vocês agora. Ele é profissional. Então, não vou fazer isso, não. E aí, quando ele se depara com aquela burocracia absurda de se tiver um caractere diferente, um ponto e vírgula diferente, não atende, aí é que ele não vai fazer isso mesmo e transfere isso para terceiros. E esse terceiro é que vem a questão da insegurança aí também. Não, mas não é responsabilidade a partir do momento que quem é que obriga ele a fazer isso? Mas quem é que obriga ele a fazer isso? Qual é a legislação que obriga ele a fornecer esses dados para a gente? Nenhuma. Ou ele colabora com o CAL, ou então ele bate o pé e fala, eu não vou fornecer nada disso, vocês é que cuidem do profissional agora, ele não é mais estudante. Então a gente precisa achar um meio tema para ter mais segurança com relação ao registro profissional. Só mais uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Com todo o processo tecnológico hoje, de QR Code e tudo mais, por que o MEC não estabelece para cada certificado uma numeração ou um QR Code que seja? Eu sei que há instituições de ensino que não são obrigadas a ter esse registro, esse documento do certificado no MEC. USP. Mas eu quero dizer o seguinte, quando o sujeito apresenta lá um documento que vem pela internet, por que o atendente do CAL não pode verificar lá a numeração, isso aqui é uma coisa que está lá no site do MEC? Bom, não é que elas não são obrigadas, é que elas não querem participar. É isso. É diferente. Sim, mas das que querem. Mas eu acho que é uma sugestão. Vamos pensar como é que isso aí pode acontecer? Claro. Bom, em relação à tabela, eu vou buscar, a gente tentou colocar o mínimo de dados a serem preenchidos, e eu vou buscar essa informação de o porquê de cada um e depois eu informo. Ok, concluído? Concluído. Bom, agradeço à coordenadora André e aos demais colegas que se manifestaram aqui, mas eu gostaria de também fazer uma abordagem sobre o trabalho da Comissão de Ensino e Formação. Até porque, esta semana, recebi uma correspondência via e-mail de um profissional denunciando no Conaes um procedimento do do Caldo R. Qual é esse procedimento? é que o CalBR estava instituindo o sistema de acreditação dos cursos de arquitetura, entendendo ele que estava tomando a iniciativa, atribuições, melhor dizendo, do Conselho do MEC. Evidentemente, nós estamos fazendo aqui o Acreditação num processo, eu vou pedir cinco minutos para colocar essa questão, porque eu acho importante que todos nós tenhamos essa informação. Desde 2014 que o sistema de acreditação está sendo discutido nesse Conselho. Em 2016 foi aprovada uma resolução e nós estamos pondo em prática o projeto piloto de acreditação. E também tem notícias de interpretação de alguns colegas que dizem que o Conselho não tem atribuição para fazer, instituir sistema de acreditação para o ensino da arquitetura e do urbanismo. O nosso sistema de acreditação não interfere nas instituições de ensino. O nosso sistema de acreditação faz referências para a formação profissional. E temos, sim, condições legais de discutir isso aí, porque vamos também ver na nossa lei. Não é só o artigo 24 que diz pugnar por melhores condições do exercício da arquitetura e do urbanismo. É porque a nossa lei diz que nesse plenário terá a participação de um representante das instituições de ensino com direito a voz e voto. Nossa lei também diz que tem que ser constituído no CAU-BR e nos CAU-F a comissão de ensino e formação profissional. para quê? Se não para discutir questões relacionadas a ensino e formação, a qualidade do ensino e formação, as premissas ideais, não vou dizer mínimas, mas são premissas ideais para a produção de arquitetura e urbanismo com qualidade. então sim, entendo que nós temos toda a condição legal por esses motivos estabelecidos em lei a criação de uma instituição, de um representante das instituições de ensino com direito a voz e voto e a construção das comissões ordinárias específicas. Ele não fala em outras comissões, mas fala nessa de ensino. Quero deixar isso, lembrar isso aos conselheiros, porque a gente precisa informar alguns colegas que dão contrário ao nosso programa de acreditação. Eu tive essa semana também em contato com um conterrâneo que é membro do Conselho Federal de Medicina e ele disse que a medicina, o Conselho Federal de Medicina também está fazendo acreditação há quatro anos e já fizeram acreditação em 29 cursos e o Conselho de Medicina tem a mesma natureza institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, por isso é que acreditamos que nós estamos fazendo a coisa com um apoio legal e atendendo aos preceitos da nossa Lei 12.378. Parabéns à comissão. Agora temos a Comissão de Ética e Disciplina, com o relato do Conselheiro Guivaldo. O microfone está... Bom, boa tarde a todos. Parabenizo também o relato da Comissão de Ensino pelas importantes realizações e seguir em frente nesse processo de acreditação. Acho que isso é uma... era... para a... Paraben... Alô? Pronto. Há ações, inclusive, que têm uma convergência, inclusive, com a Comissão de Ética. Ainda há pouco a questão do caso da Bahia, do falso professor com falso diploma, etc. E que resultou numa ação rápida e exitosa exatamente por conta disso, do sistema que nós temos, e o processo de cadastro dos cursos. E com relação ao processo de acreditação, eu sempre acreditei nele, e parabéns à Comissão, vamos seguir em frente. Com relação ao relato da Comissão de Ética, me reporta que a reunião realizada nos dias 4 e 5 de outubro, aqui em Brasília, com relação à distribuição de processos. Tivemos dois processos, um encaminhado ao conselheiro Nixo e outro ao conselheiro José Gerardo. Só tivemos, infelizmente, dois processos de ética. Isso é uma boa notícia. Com relação aos processos que foram relatados naquela reunião, eles já foram relatados aqui hoje e aprovados, e o plenário acompanhou os votos da Comissão. Com relação a outros assuntos, me refiro aqui agora a uma demanda do CAR-RN, que é o processo de CAR-7338-11 de 2018, que solicita informações sobre o processo com denúncia de reserva técnica. E aí vem aquela questão, o módulo ético ainda não tem a possibilidade de estabelecer essa filtragem. Volto aqui a fazer um apelo ao CSC, diante de tantas demandas, de privilegiar esses procedimentos, porque são informações importantes, inclusive até para que possamos dar informações precisas com relação aos processos por questões. Então, essa demanda do CAR-RN foi apreciada do ponto de vista da demanda e solicitado ao CSC esses procedimentos no sentido de estabelecer filtros de tal maneira que a Comissão possa informar com precisão e de forma tempestiva. Assim como essa questão, outras ações também foram solicitadas à sede, através da deliberação 052, que outras demandas que estão lá na fila, elas têm um atendimento dentro da celeridade que o sistema hoje admite, e que resulta em um tempo importante para a gente. Ainda um outro protocolo, de número 731980, barato de 2018, proveniente do CAR-SP, que faz uma consulta à assessoria jurídica da sede do CAR-BR, que diz respeito a alguns aspectos da resolução 4.3, que é com a finalidade de alinhamento. A questão é basicamente a seguinte, quando o processo não é admitido no Conselho, se isso cabe recurso ao plenário do CAR-BR. Então, a resposta é positiva, inclusive, podendo ocorrer a apresentação de contrarrazões por parte do denunciado. Então, essa é a deliberação sede do CAR-BR, número 055, de 2018. Bom, continuando discussões, a revisão da 143, a prova da necessidade disso, essa dificuldade de entendimento de alguns aspectos, há uma necessidade de alinhamento. Então, esse procedimento continua no âmbito da sede, e ocorrendo sempre nos seminários regionais que a sede vem realizando. Com relação ao canal do YouTube e perguntas frequentes, isso continua também em avanço, já temos tido, inclusive, identificado algumas questões, como, por exemplo, de fato, qual a diferença entre CAR-BR, associação e entidade sindical, o que é que vem a ser aí, por que a razão da existência do RLT, e são questões, inclusive, que, pela natureza dessas formulações, têm a ver com estudantes de arquitetura, inclusive nos seus diversos estágios de formação. E, nesse sentido, esse canal estaria preparado em alcançar os estudantes em três níveis, no nível inicial, no nível mediano, e no nível já de conclusão de curso, no sentido de começá-lo aproximado do conselho. Então, questões como, por exemplo, acobertamento, exercício de quantos estudantes simulando e transcendendo a simulação de atividade profissional, ao nível de estágio, porque aí a chancela existe, então, o risco disso. A questão do acobertamento, remuneração na arquitetura e ética, prática profissional do arquiteto nas redes sociais, direito autoral em arquitetura e ética, licitações em arquitetura e ética, relação de consumo na arquitetura e ética. Então, são questões que vão ser tratadas em cada oportunamente, e que a comissão já vem trabalhando, no sentido de criar pequenos vídeos e aquele ambiente de perguntas frequentes. Para o ano de 2019, nós vamos seguir dentro desse processo de ampliar a esfera da discussão, de alguns conceitos que, ajoa visto que ocorreu ainda hoje, do entendimento de alguns aspectos. E aí, nesse sentido, além das atividades regulares, como as 12 reuniões ordinárias, as 6 reuniões técnicas, 2 treinamentos técnicos e a participação no seminário legislativo, nós vamos realizar 5 seminários regionais no próximo ano, um seminário nacional, na perspectiva de conseguirmos um alinhamento e definição de alguns conceitos. Na próxima semana, nós vamos realizar, no dia 25 e 26, lá em Florianópolis, o 16º Seminário Regional da Sede. E vamos experimentar mais um formato de seminário, distinto do que já fizemos esse ano em Recife, no Rio de Janeiro e em Palmas. Nesse seminário, nós vamos experimentar algumas dinâmicas, e para isso, inclusive, contando com a participação de uma facilitadora, que é a arquiteta, que vai nos ajudar em algumas dinâmicas do tipo aquária, world coffee, etc. E, lembrando, os colegas, aqueles temas que são recorrentes, inclusive da reserva técnica, estão previstas nesse seminário, mais uma vez. Com relação ao sétimo treinamento, que ocorreu recentemente, que o conselheiro Nixon já relatou na plenária passada, nós fizemos, na última reunião, uma avaliação desse treinamento, e com a recorrente solicitação de oficina para que conselheiros dos carros, sobretudo, por conta dessa renovação, venham a contemplar algumas questões e dúvidas que vêm surgindo. Então, como lidar com diversos casos em que envolve perícia, a apresentação do SGI também, com uma possibilidade de aplicação, já no tempo com bastante proximidade, questões como profissionais que estão suspensos, que continuam a emitir IRRT, é preciso ainda ajustar no SICAL esse problema. A problemática da sistematização acerca do transitado e julgado, que envolve isso na resolução 143, a questão da baixa de ofício feita pelo próprio CAL, desculpe a redundância, que precisa contactar ainda contratantes para informar que eles estão sem IRRT e regularizar a situação. E, por fim, nós convidamos o ouvidor, o colega Roberto Simon, para ir à sede, à reunião da sede, e ele expor a situação da ouvidoria, da visita da ouvidoria àquele KUF. foi feito um relato oral, não temos ainda esse documento, o caminho a seguir agora ainda não caberá à sede, porque era uma instância de recurso, mas a sede está acompanhando todos os passos e medidas que estão sendo adotadas com relação ao caso do Mato Grosso, que já foi relatado aqui na plenária passada. Ou seja, estamos acompanhando os passos, acompanhamos o passo da ouvidoria, solicitando que ele fosse fazer um relato, e os passos seguintes. Então, essa é a situação e logo que tenhamos como, por termos chegado em instância recursal, a comissão de ética então vai operar e vai atuar. Então, esses são os informes e eu pergunto aos colegas, ainda pedindo inclusive uma tolerância no tempo por conta de vista dessa malcriação aqui do microfone. Se os colegas membros da sede querem acrescentar alguma coisa, o conselheiro Nix, Matus Aurem, Diego Gerardo, não, fui fiel, o meu relato foi preciso e fiel, ok. Obrigado então, presidente, obrigado, colegas. Obrigado, conselheiro Guivaldo, pelo relato da comissão de ética e disciplina. Comissão de exercício profissional, por favor, conselheira Lana. Bom, não, por favor, não, tudo bem, é porque conselheiro Hélio, tem, tem, sim. 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 E eu acho que a gente precisa realmente finalizar mais a nossa conversa. E eu acho que a gente precisa realmente finalizar mais a nossa conversa. E eu acho que a gente precisa finalizar mais a nossa conversa. E eu acho que a gente precisa finalizar mais a nossa conversa. Eu acho que a gente precisa finalizar mais a nossa conversa. Eu acho que a gente precisa finalizar mais a nossa conversa. Quanta convergência que nós temos de atividade. Então, eu acho que sim, que nós estamos no caminho certo. Se nós nos juntarmos, precisamos sim. O conselheiro Hélio coloca a questão com muita pertinência e eu acrescento mais uma questão, que é a responsabilidade pelos produtos que estão sendo elaborados pela coisa. Não é só a questão da questão da ética, mas também pela responsabilidade pela técnica dos produtos. O que está sendo feito nos... Ok. Muito obrigado, conselheiro Hélio, conselheiro Guivaldo. Conselheira Lana, para relatar a comissão de exercício profissional. Eu vou tentar ser mais rápida possível, mas eu vou me alongar um pouquinho, em virtude dos problemas terem sido bastante recorrentes e para que a gente possa prestar um esclarecimento melhor a essa plenária. Nós tivemos um encontro regional em Recife, Pernambuco, da fiscalização, dos quais participaram o conselheiro Tânia e o nosso assessor Jorge, e que, das tantas demandas desse conselho, uma das questões trata da nossa comissão temporária, de uma petição que não chegou ainda, mas que vai estar sendo encaminhada, a gente sabe, porque nós estávamos lá como convidados, sobre a questão da comissão temporária. E eu já começo a esclarecer, amanhã a gente vai estar participando no Fórum de Presidentes, e a questão é essa, é que essa comissão temporária, ela tem um material bastante intenso, de mais de quatro anos de trabalho, de contribuição, de todos os conselhos, de profissionais, que está tabulada, e que ela vai trabalhar em todas as instâncias de consulta, em todos os conselhos. E ela é uma comissão de redação, ela é uma comissão que tem a obrigação de trazer um documento, e esse documento, ainda assim, tanto nas instâncias de construção, como nas instâncias posteriores, passará por todas as instâncias de consulta, e, portanto, quando a gente previu um representante indicado pelo Fórum de Presidentes, a gente está prevendo que esse representante não seja obrigatoriamente um presidente, mas que seja realmente uma pessoa que os presidentes elejam ali, dentro dos seus conselhos fiscais, para que seja uma pessoa representativa. Fora isso, nós temos convidados dos Caos UFs, que podem ser representantes, e temos também analistas técnicos que os Caos UFs podem estar encaminhando. Então, é bom deixar claro que é uma comissão absolutamente de trabalho, e que vai trabalhar em cima de todo esse material. Uma outra questão, teve uma reunião na CEP, que tem sido demandada por muito tempo, na qual estive presente eu, como conselheira, e a Cláudia, nossa assessora técnica, e as demandas têm sido recorrentes, e eu vou relatar um pouquinho mais as deliberações que nós tomamos, principalmente quanto a CATE, quanto baixa, quanto anotação de pessoa jurídica, EIRELI, então eu vou... E são coisas que a gente já tem trabalhado constantemente, inclusive tem deliberações que já foram tomadas nesse sentido, e a gente, inclusive, pede uma atenção especial dos conselheiros federais e dos conselheiros estaduais, de estarem acessando o portal da RIA, que é um portal que está bastante completo, é quase um RIA, e tem tido muito pouca visitação no sentido de orientação. Bom, nós trabalhamos também, a conselheira Tânia teve uma contribuição fundamental, na elaboração do termo de referência para a licitação que a gente vai abrir para a consultoria do guia de atividades. Esse guia é uma questão fundamental para que ele vai... a gente pretende ter ele no sistema, tanto online como no sistema impresso, ele está sendo finalizado agora o edital de concorrência para a licitação, deve estar pronto até o final desse mês, e a provisão dele é de um ano de trabalho, para que a gente possa realmente ter esse guia, que pode estar ajudando todos os conselhos estaduais e também os profissionais a fazer as suas devidas anotações, suas baixos e tudo mais. Nós estamos consolidando todo esse material que a gente tem coletado, para que a gente possa auxiliar a resolução 22, e que possa ser entregue à comissão temporária, que vai se instalar em janeiro de 2019. Nós estamos trabalhando, dentro da comissão ainda, a resolução 91, que trata da RRT, e o conselheiro Werner tem se dedicado muito a isso, juntamente com a nossa assessora técnica, mas ela tem sido discutida, todas essas questões, junto aos conselheiros. E estamos trabalhando, pretendemos apresentar um documento em dezembro ainda. Então, estamos trabalhando também na resolução 28, que trata da pessoa jurídica, o conselheiro Ricardo também tem se dedicado muito a isso, junto também com a nossa assessora técnica, e com a discussão conjunta com todos os conselheiros. Eu queria ainda tratar, se possível, de algumas questões que têm sido recorrentes e que são importantes para nós, e que nós trabalhamos nessa reunião. Uma delas tratou-se de uma demanda, especificamente nesse momento do CAL Rio Grande do Sul, mas que é uma demanda que tem sido recorrente sobre a questão da empresa individual. Se é empresa individual, sem personalidade jurídica, ela tem que ter registro como empresa individual. E, dentro das nossas resoluções, essa empresa não precisa, ela é uma empresa individual, sem personalidade jurídica, e, portanto, ela não tem a necessidade, é uma modalidade que não se enquadra nas condições de exigência de registro de pessoa jurídica, conforme nossa resolução 28. Mas a gente informa ainda que os tipos empresa individual, ou EIRELI, é uma matéria pertinente à resolução 28, e que ela está em revisão, dentro da comissão, e que ela já está informada nas deliberações 39 e 80. E, portanto, a gente ainda continua trabalhando nisso, mas ela já tem, hoje, informações de como proceder em resoluções posteriores, que é a 39 e a 80. Bom, quanto à questão da... Outro ponto que a gente trabalhou é o registro de PJ. Manutenção do registro sobre baixa suspensão e interrupção, que foi uma das coisas mais tratadas lá no CAL São Paulo, e essa demanda veio do CAL Santa Catarina. A gente esclarece que arquitetos e urbanistas são profissionais regulamentados, devendo se responsabilizar, tecnicamente, pelo registro do RRT. esclarecer que eles não possuem atribuições para atividades relacionadas ao dimensionamento, detalhamento e execução de infraestrutura. Não, não é isso. Isso é uma outra coisa que eu destaquei, mas não é isso. Desculpa, gente. É isso aqui. Nós esclarecemos que as condições de manutenção de registro de pessoa jurídica, em conformidade com o parágrafo, o artigo 28 de 2012, possuem em seus objetivos sociais descritos no ato constitutivo, contrato ou estatuto, a prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, dentre aquelas atividades que são atribuição do campo de atuação dos arquitetos urbanistas. Possuir inscrição CNPJ com situação de cadastro ativo e um ou mais CNAE de serviços de arquitetura e urbanismo. Possuir um arquiteto e urbanista como responsável técnico pela pessoa jurídica dos serviços de arquitetura e urbanismo prestados e comprovados por meio da RRT. Recomendar que os CAUS-UF sigam os procedimentos definidos na resolução 48 para a realização e atualização dos dados cadastrais e dos documentos das pessoas jurídicas. Esclarecer as condições de renovação, interrupção, baixa reativação, de acordo com o que está disposto nos artigos 25 e 28, também da resolução 28, e orientar principalmente que as informações estão disponíveis no tutorial baixa interrupção e reativação de registro de PJ no portal da RIA. Esclarecer que a cobrança das dívidas, isso foi uma coisa muito discutida em São Paulo, que a cobrança das dívidas e anuidades das pessoas jurídicas é uma realização de um processo de suspensão por inadimplência, deverão ser seguidos os procedimentos da resolução 121, 133 e 142. Porque há muita dúvida sobre os processos de interrupção dessas pessoas jurídicas. Então, eles estão devidamente hoje regulamentados, pode, claro, tudo pode passar por revisão, mas essas resoluções, inclusive, passam por resoluções conjuntas, não só da CEP, mas da CPFI. Bom, aí entra a questão que eu estava colocando, eu vou deixar essa questão para o fim, uma outra questão muito importante, gente, que foi tratada muito no CAU São Paulo, e como é um CAU grande, a gente, de certa forma, assusta quando certas coisas, certas demandas parecem resolvidas e não estão, é a questão da CATE. Permitir a remoção da CATE, da CATE A. Da CATE A, principalmente, é quando essa certidão, ela trata-se de um registro que já foi dado baixo. Então, essa CATE já pode ter sido, inclusive, emitida, já pode estar no mercado, já pode estar circulando. Então, nós nos manifestamos, de acordo com todas as resoluções e com a lei, de que vão ser respeitadas as seguintes condições para correção dos dados do RRT reticador, conforme resolução 13 e 91 de 2014. deverão ser respeitadas, o CAU-F responsável deverá instaurar o devido processo de apuração de indício de falta ética, caso o profissional que solicita a retirada da atividade técnica declarada na RRT, para compatibilizar os dados com o atestado técnico. Porque essa é a grande questão. Inclusive, uma das grandes questões é a pessoa tirar o registro, retificar o registro e produzir uma nova CATE. Ou seja, vai produzir um novo atestado e, portanto, vai produzir mais área, mais atividade. E isso, numa atividade de licitação, é uma questão perigosa. Esclarecer que não se enquadram nos motivos de remoção o término da atividade, porque o término é uma previsão, portanto, não se encaixa no motivo, e o valor do contrato que foi firmado. Ele não é motivo de revisão pós-baixa da CATE. E, por fim, essa questão que eu tinha começado a relatar antes, que também se trata de uma questão recorrente, que são as atividades profissionais. E, nesse momento, uma das questões é da 21, da anotação das atividades profissionais. E, nesse momento, a gente se deparou com a questão do CAU Santa Catarina, de profissionais querendo anotar atividades de enrocamento, macro-drenagem, drenagem urbana. Então, a gente sempre tem trabalhado essas questões, principalmente da anotação das atividades, juntamente com a CEF. E são atividades que extrapolam muito a nossa formação profissional. Então, o processo é muito bem fundamentado, principalmente o da CEF. E eu não vou me alongar, mas se as pessoas quiserem ter acesso a esse processo, esse processo tem um PC que está já devidamente publicado. E é muito importante que se entenda isso, que as nossas atividades, elas estão todas previstas a 21, não estou dizendo que a 21, por isso o guia é muito importante, o guia esclarece muita coisa, mas que tem atividades que realmente são atividades que extrapolam a competência unitária do profissional. O profissional precisa de trabalhar em conjunto, em que, pese ele poder assinar o conjunto dos trabalhos, como um plano diretor, extrapola a competência unitária do profissional. Se algum colega da CEF quiser complementar o da CEF, seria muito importante. Obrigado. Mais alguma manifestação dos conselheiros da comissão? Concluído, conselheira? Muito obrigado pelo relato, cumprimentar pelos trabalhos. E agora passamos à comissão de organização e administração. A COA, a CalBE, a conselheira Patrícia está em outra atividade, fora de Brasília. Conselheiro Godói, por favor. Eu gostaria que colocasse na tela isso. Nós tivemos agora a última reunião das COAs regionais em Goiânia. E aqui eu gostaria de agradecer a hospitalidade, o presidente Arnaldo, toda a equipe, Isabel, pessoal. Foi extrema valia o encontro da região centro-oeste. Comparecer, representando de todos os estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, logicamente Goiás e do Distrito Federal. Tudo isso nós estamos fazendo para coletar informações, trocarmos informações para o grande encontro. Nós vamos ter agora, o Encontro Nacional da Cua, dia 6 e 7, aqui em Brasília. O primeiro item a destacar foram devolvidos e dirigentes os regimentos internos do CAU Tocantins, CAU Acre. Solicitado maiores crescimentos de assessoria jurídica acerca da reestruturação do setor. Nós sabemos que está estrangulado um problema sério. Sem uma assessoria jurídica com profissionais para nos atender a todas as demandas, fica praticamente impossível destrabalhar. Então, nós estamos permanentemente conversando com o pessoal do jurídico para tentar solucionar, melhorar o trabalho deles e, logicamente, o nosso. Foi encaminhado a presença de petido junto aos órgãos competentes que experimentam a questão relativa de destinação de honorários cobrados administrativamente aos devedores e dos honorários de sucumbência fixados em sentença, dos vincidos nas ações, com vistas à regulação da matéria de moda que promova a segurança jurídica para o CAU-BR e o CAU-UF. A comissão, nós temos, a maioria tem uma posição dos membros da comissão, somente um membro que relata a favorável matéria, mas o honorário de sucumbência é uma questão que a gente tem que discutir bastante, como que vamos trabalhar isso, como que vamos fazer. Foram alteradas as datas aqui hoje, do encontro regional, como eu disse, da cor da região norte. Eu gostaria aqui de fazer um apelo aos conselheiros federais do Tocantins, do Pará, do Amazonas, do Acre, Rondônia, Amapai Roraima, para que converse com os seus presidentes, para que envie, pelo menos, um representante nessa reunião. Porque ela é preparatória para o grande encontro que nós fizemos em dezembro aqui. Sabemos que é difícil, que não é fácil, mas é importantíssima essa participação, porque a gente discute muitas particularidades de cada estado, de cada região, e isso só tem enriquecido os nossos trabalhos. Foi elaborado o esclarecimento, presidente, quanto a validade dos regimentos internos não homologados pelo CalBR. Que é a questão, até eu gostaria, depois do companheiro Jefferson, destacar isso aqui, que é a questão do, quando a plenária aprova, está valendo, mas tem a questão de se voltar aqui, né? Então, podia subir a tela? A tela. Olha lá. Hoje nós temos somente 12 regimentos homologados. E de diligência, temos 14. Olha só. Alagoas, desde fevereiro, que até hoje não retornou para a gente. Mato Grosso, desde março. Piauí, desde março. O Paraná, desde abril. E assim por diante, né? Na tela está bem. E temos um problema maior, que é o do Amapá, que até hoje não foi encaminhado. Eu conversei com o conselheiro Humberto, para conversar com o pessoal, se fosse caso, enviar aqui o representante para sentar com o nosso assessor Rodrigo, porque até hoje nós não temos nada do Cal Amapá. O Amapá, isso é ruim, porque o regimento é o que vai dar o norte para a gente. Eu gostaria que o Jefferson falasse sobre essa questão, por favor. Deixa o Jefferson falando. Colegas, o que está em jogo é a deliberação que aprovou este ritual. E ela prevê prazos apenas para a primeira movimentação, que seria o prazo para que os KUF aprovassem o seu regimento em suas plenárias e enviassem para o KUBR. Os demais movimentações não estão previstas, não estão pactuadas como prazo em deliberação. Então, em tese, mesmo esses 14 estados que encaminharam, estão em diligência, não estão descumprindo a deliberação, porque eles cumpriram o primeiro prazo. Então nós criamos aí três categorias, de homologados, não homologados e enviados. Sendo que alguns dos homologados, ou melhor, algum dos em diligência, já tem duas versões de indiligência. As plenárias UF já aprovaram duas vezes o regimento. Então, fomos chamados a nos manifestar por 2KUF, e aí sim, convocamos a assessoria jurídica do KUBR para que nos orientasse no que chamamos de uma nota de esclarecimento. Por sorte, o doutor Medeiros, conhecedor das nossas legislações internas, nos deu uma saída muito rápida. Os artigos da lei, da lei 12.378, é muito claro, dizendo que cabe aos plenários dos KUF a aprovação dos seus regimentos internos. Isso dá uma segurança no ritual, mas dá uma insegurança nos conteúdos. Então, resumo, senhores. Todos os regimentos internos que passaram pelas suas plenárias estaduais, e assim os divulgaram, é esta a versão que está em vigor. Mesmo que venha para cá, sofra sugestões, e quando volta a plenária, sendo aprovada em plenária e sendo divulgada, novamente é esta a versão atualizada que está em vigor. Então, só para concluir, a nossa dúvida se dissipou muito rapidamente com esta reunião que tivemos com a assessoria jurídica. Não vamos, então, fazer uma resposta específica aos demandantes, mas, como eu disse aqui, como envolve quase todos os KUF, vamos fazer, sim, uma nota de esclarecimento que possa passar pela presidência, que vá a todos os KUF, no sentido dessa tranquilidade em relação aos conteúdos e aos procedimentos que estão em diligência, que é uma palavra esquisita, mas é diligência que é uma palavra esquisita. Em tese, temos apenas um KAU que merece maior cuidado, que não cumpriu o prazo inicial previsto em regulamento, como foi dito aqui. Então, eu acho que espero ter contribuído aí, Goulart, apesar de você já estar com essa questão bem clara. O Humberto tinha pedido a palavra? O problema é para informar. Desde abril que eu tenho escutado as reclamações, não só as reclamações, as cobranças com relação ao encaminhamento. Solicitações. Eu anotei como cobrança, mas solicitações. As solicitações para encaminhamento. E fui repassando lá no KAU Amapá, e solicitando para que os colegas de lá providenciassem. O que não ocorreu. Todos bem sabem, não ocorreu. Então, quando foi no mês passado, setembro, peguei o modelo aprovado daqui, peguei o modelo do KAU BR, e conseguimos aprovar agora no mês de setembro, que deveria ter sido enviado de imediato para o KAU BR. Boa noite. Retornando, eu vou ter que ir em cima de novo para ver o porquê deste não envio. Solicitar. Boa notícia, conselheiro. Faú. Ô, Jefferson, eu estou vendo ali o KAU DF, eu sei que já veio, já voltou e tal. Bom, a última vez, pelo que entendi você falando, o regimento que está vigindo para o KAU DF é o último aprovado pela plenária do KAU BR, que veio para cá, e tendo votado em diligência, ele é o que está valendo. É isso. Não, é a plenária do UF. E esse entendimento foi fechado quando? Recente. Semana passada. Isso foi para o 5 de outubro. Isso já foi avisado para o KAU F? Não, estamos construindo uma nota de esclarecimento, como eu disse, para chegar à mesa, que a mesa encaminha aos UF. Através do presidente. É, então, eu posso avisar o meu presidente, vice, enfim, o KAU DF, eu posso avisar que esse é o entendimento, que isso está valendo, independente desse trâmite? Eu acho que sim, desde que as aspas sejam colocadas. Estamos em construção e a mesa vai encaminhar, que é quem tem essa responsabilidade. Ok, obrigado. Agora, podia baixar a tela de novo, é o último item. A tela, podia baixar? O item 7 e o sétimo. Foi encaminhado aos KAU F, ofício para coletar informações sobre a existência e aplicação do código de conduta a empregados e conselheiros pelo KAU F. Por que isso? Para que a gente construa uma linguagem única, como que os servidores, os somários, enfim, conselheiros e tudo, na questão de se agir, de se conduzir. Isso que é a nossa solicitação. Isso eu acho que vai ser de grande valia para todos nós. Para que possamos falar uma mesma linguagem, do Amapá ao Chuí, se Deus quiser. Então, foi isso, Sr. Presidente, que nós tivemos e, mais uma vez, pedi o empenho dos colegas, mais uma vez, para esse encontro das COAS, dia 6 e 7 de dezembro, aqui em Brasília, que é de muita importância a participação de todos os KAU F. Obrigado, conselheiro Godoy, pela apresentação, relato da Comissão de Organização e Artificação do CAU-BE, Comissão de Planejamento e Finanças, CPF, conselheiro Raul. Eu vou iniciar aqui, com base na súmula da última reunião, mas eu já, de antemão, peço ao Wilson, Eduardo e Helena, no que for possível, e complementando, ou ao final, tomarem aí. CPF, a gente vem analisando como exemplo do que foi hoje aí, reprogramações, mas, assim, o importante, na última reunião foi apresentado um informe, e aí eu não tenho maiores detalhes, a gente, se for o caso, pode buscar, mas é que a arrecadação total de janeiro a setembro, comparada com janeiro a setembro de 2017, teve um aumento de 6,5%. Então, isso quer dizer atividade, quer dizer egresso, quer dizer uma série de... São dados ainda, assim, um pouco soltos, mas não é um dado que poderia ser o inverso disso. Nós também vimos pensando, e isso deve bater lá na cor, viu, Godoy? Se já não foi, implantação da assinatura digital nas carteiras, como participava, teve uma participação do gênero geral lá, e tem algumas dificuldades. A ideia é ter essa certificação, a gente ter certificação digital, e de tal modo que documentos que a gente tem aqui, assinar, a gente tem que necessariamente aguardar uma reunião presencial para estar aqui assinando o papel, ou então todo o corpo da assessoria e da secretaria ficar correndo atrás da gente, que eventualmente alguém saiu e deixou algum documento sem assinar. Então, se a gente pudesse ter uma outra forma mais rápida de fazer, que não só assinando, mas com certificação digital, tá? Isso aí deve bater lá na cor, o Andrei, o pessoal já olhou, tal, mas a gente vai continuar insistindo em certificação digital e para a gente poder ter reuniões virtuais até. não necessariamente todo mundo ter que se deslocar. Eventualmente, sei lá, um assunto extraordinário, a gente possa ter, aí vamos falar de voltar no CSC, em suporte tecnológico, fazer uma videoconferência, né, ou audioconferência que seja, e assinar digitalmente, tá resolvido, pronto, é uma, pensa nisso. teve uma resolução aprovada na plenária ampliada que falava sobre desconto de pagamento de anuidades, isso foi revogado para ser reeditado, para voltar novamente para a plenária, por um erro de redação, mas é o que falava dos descontos, tal, de 5%, tal, né, ok, só para, foi revogado e vai retornar. tem uma demanda que vem de vários locais e tem alguma, algum contraponto aqui com a exposição da Lana, e isso eu venho conversando bastante com Ednéser e através dele com o Tiago, aviso eletrônico para o processo administrativo de cobrança, a resolução 142. Então, assim, na revisão da 121, com a revisão da 142, que a gente, se a gente for ficar tratando pontualmente os casos, vai acontecer o que aconteceu com a 121, né, a gente montou um Frankenstein, né, e aí depois a gente tem que sair, então isso, aí o Wilson tá, puxou isso aí para ele, né, por livre e espontânea pressão na comissão, ele ficou tratando a 121, 142, não, ele se dispôs de fato a fazer, da 121, 142, para a gente tratar esse assunto de uma maneira mais abrangente, mais completa, uma visão mais ampla, do que ficar fazendo remendos. com relação à resolução 101, que fala sobre procedimentos orçamentais, contábil de prestação de contas, existiu a proposta, existe, já está colocada, de as prestações de contas trimestrais aprovadas para o plenário para serem encaminhadas e as de planejamento para serem quadrimestrais, e tal, então, que só as de planejamento passariam a ser semestrais, até para o pessoal poder continuar eventualmente em uma revisão e em uma reprogramação, e a da parte contábil, ela seria só a prestação de conta anual com a obrigatoriedade, e isso, quem determina a obrigatoriedade não somos nós, mas é a legislação, dos registros contábeis serem feitos mensalmente, até o 15º dia útil, bom, isso aí foi colocado para contribuições e recebemos retorno. São Paulo, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas nós estamos aguardando aí que o retorno da Madalena para a gente poder fechar e fechar agendas nossas também para ver o texto final, o suporte técnico para fazer isso aí. A 121 com a 142, então, o Wilson pode explicar com maior detalhe o que está sendo feito, porque ele vem conduzindo, e está, saiu quinta-feira, viu, Ednésia, saiu quinta-feira um e-mail para todos, que a Daniela assina, saiu na quinta-feira um e-mail levando a minuta da resolução sobre a utilização de saldo de exercícios anteriores, o famoso capital, né, né, e já tem uma proposta, ela foi debatida, ela está pelo menos na terceira versão, né, Wilson, Helena, e, então, ela foi mandada um e-mail para receber contribuições, né, as contribuições, obviamente, serão todas analisadas, algumas acatadas, outras, possivelmente não, mas existe uma intenção, e a respeito disso, eu queria fazer um comentário. Saiu, saiu proposto que se utilizasse em... Eu... 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 Eu salvei aqui, vou abrir para não falar um percentual errado, um percentual errado. Foi... Para considerar, todos considerando, resolve. Artigo 1º. Autorizar a utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores em projetos específicos com duração não superior a um exercício de caráter não continuado em ações cuja realização seja suportada por despesas de natureza corrente. Então, aqui está dizendo sim para a utilização. Como? Parágrafo 1º. A utilização de recursos superávit financeiros deverá ser previamente aprovada pela Comissão de planejamento e finanças e pelo plenário dos respectivos CAU-UF. É lá. Parágrafo 2º. A utilização do superávit financeiro não está sujeita à prévia autorização do CAU-BR, pois cada CAU-UF é responsável pelo uso dos seus recursos. Decidiu lá, toca o barco. Parágrafo 3º. A utilização dos recursos superávit fica limitada a no máximo 20% do saldo referente ao superávit financeiro e exercício anterior, condicionado à existência do mesmo. Quer dizer, ele tem que ter um saldo para ele poder utilizar até 20%. Ele poder utilizar até 20% quer dizer o seguinte, em 3 anos o cara não estoura o caixa que não pense assim, não tem a mão mais fechada, digamos assim, ele vai estourar a reserva do CAU. Então, ele vai poder estourar no máximo 60% ainda fica uma laminha lá para a coisa andar. parágrafo 4º Fica vedada a utilização de recursos superávit financeiro para remuneração de pessoal efetivo e de emprego de livre provimento e demissão. Não é para folha de pagamento. Pode ser que um programa vá ter gente para executar. Então, esse salário ele vai estar dentro do programa. Ele é um custo do programa. mas ele não é para o pessoal interno do CAU. Artigo 2º Estabelecer que os projetos específicos trados com superávit financeiro farão parte do plano de ação e orçamentos CAU-F e do CAU-BR e de suas reprogramações. Então, dá para ir tocando isso aí. Observando os procedimentos especificados nas diretrizes de elaboração tal, tal, tal. Para a utilização dos recursos superávit artigo 3º para a utilização de recursos superávit financeiros não serão admitidos projetos específicos cujo CAU-F em qualquer dos últimos três exercícios financeiros antecedentes apresentar as seguintes situações. Um, déficit patrimonial e dois, contas julgadas como irregulares. Isso aqui é quem teve déficit patrimonial e aí nós não vamos entrar na discussão contábil, não vamos sentar com o contador e começar a discutir conceito de contabilidade. Para ser claro, é o seguinte, tem um volume de recurso aí de excedente, de excedente, de sobra, está lá no capital, recurso de capital. Nós vimos pelas apresentações que temos tido desde o início do ano, que tem um KUF que ele está deficitário. Então, isso aí não adianta, ele pode fazer o que for, ele não tem saldo, ele não vai ter como a faculdade de usar isso aí, porque ele não tem, simplesmente não tem. Nós verificamos na época que o o carro Goiás teve uma diminuição grande desse saldo, por quê? Porque investiu na sede, mas do que ele tem, ele pode utilizar, se quiser, até 20% do programa. Vai ser pouco, mas porque ele já usou em outra coisa. Enfim, a ideia e talvez da leitura do texto isso não fique tão claro, não fique tão claro para quem não queira entender o friso, é que isso aqui não é a farra do boi, é para permitir que quem tem recurso aplique um recurso em algum programa que julgue relevante. Não é para sair estourando o que tem de reserva. E quem não tem, não tem, junte para poder fazer. Para a gente não ter mais polêmica, não ter mais reuniões de comissão, de colegiados e não sei o quê, e começar ter problema de entendimento. Não, entendimento é até 20%, não pode ser para a folha de pagamento, tem esse reglamento que eu acabei de ler e eu estou me estendendo nesse ponto da pauta porque isso deve estar sendo verificado também pelos presidentes, pelo fórum de presidentes, que antes eu falei colegiado, mas são pelo fórum de presidentes e pode gerar alguma... Não tem dúvida, isso é cristalino. Você tem saldo, você pode usar até 20%. É isso. Pode mudar 15, 22, 5, não sei, isso aí vai haver. Mas a ideia é não deixar um desavisado estourar o fundo de reserva que ele tenha porque aí vai... Aí é pá de calo. Aí nós vamos ter que jogar outra... Criar um outro fundo aí que não vai ser fundo de apoio, vai ser talvez um fundo de resgate. Para... É... Alguma coisa assim. Está certo? Então nós temos que... Nós precisamos olhar o orçamento do calo como um todo, Brasil inteiro. Daqui a pouco nós vamos começar a trazer essa visão aqui para dentro também, ver nas comissões como é que a gente pode sugerir discutindo algumas coisas que a gente pode melhorar. Assistência técnica. Quanto você tem de assistência técnica? Lá 2% do seu orçamento. Quanto você tem de assistência... Por que a gente não tem um fundo de assistência técnica para ações não ser 20% da UF? Vai ser 20% do CalBR? Coisas assim. A gente precisa começar a repensar, rever, parar de olhar para o próprio umbigo e começar a olhar para fora um pouquinho. Eu, Wilson, Helena, se tiver alguma... Com respeito a 121 e 142, por favor, complemente. eu gostei só de saber se já foi para a consulta 121, se os colegas do apoio puderem informar. O Leonardo não está aí agora. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, a gente trouxe na 121, que é sobre a cobrança de anuidade, a incorporação de duas coisas. Criar a possibilidade de fazer a renegociação, que já foi discutido anteriormente, a gente não pode implementar por conta do SICAL. Então, o Inácio Implêntico vai ter mais facilidade de resolver o seu problema de uma forma, mais condições da ele regularizar seu débito. E, também, uma solicitação do Rio Grande do Sul, que foi na questão de criar uma certa dificuldade para quem está em débito com relação à emissão de RRT. Ela também tem um procedimento lá de ficar cobrando a pessoa, comunicando que ele vai inviabilizar a emissão de RRT se não resolver a situação dele. Então, é aquela história, a gente gera a cobrança da anuidade, a gente gera as condições de negociação diante da situação de cada profissional e também começa a gerar um incômodo para quem está devendo, porque a gente tem um dado que a inadimplência do carro é crescente ano a ano. E a inadimplência gera cultura. Se muitos começam a perceber que não pagam e nada acontece, vão deixar de pagar e a coisa vai se complicando. Então, a F-121 traz uma inovação no sentido de que vai possibilitar uma ação mais efetiva de cobrança dos carros de uma forma automatizada antes de ir para 142, que é o processo de suspensão do registro para quem está inadimplente. Então, a ideia nossa é justamente essa, é criar mecanismos para que a pessoa regularize a sua situação e o interessante é que ele não tem aquela, igual ficou o refis, que tem prazo para fazer, se não fizer, não existe outra solução. Ela cria um loop de soluções, ele faz o parcelamento, ele atrasa o parcelamento dele, gera nova dívida, ele pode ir lá fazer de novo e ele é penalizado gradativamente no valor de entrada, que ele é forçado a cada parcelamento a amortizar a dívida que tem com o CAL. E a 142, a gente começou a mexer, mas não evoluiu muito, mas vai ser a resolução que trata realmente, como é o objetivo dela, da suspensão do registro de quem tem débitos com o CAL e execução de dívida ativa também, eu acho que está contemplado nessa resolução. Só para complementar. Obrigado. Conselheiro Edneza. Obrigado, presidente. Sei que é comunicação, mas eu acho que, por uma questão de ordem, fui citado pelo representante da comissão, eu queria fazer um registro breve aqui. Não, eu acho que, eu venho para o CAL-BR na condição, e a gente sabe que o Conselheiro Federal tem a sua devida autonomia dentro dos preceitos legais, mas todos nós temos aqui um papel importante de trazermos os anseios da nossa base, do nosso CAL-UF, discutirmos, criarmos, termos a visão holística, que eu acho que é de extrema importância, e ao mesmo tempo darmos um feedback aos nossos colegas que estão lá no anseio das nossas respostas. e eu procurei fazer isso junto ao meu conselho, com o nosso presidente Tiago lá, exatamente de trazer esses anseios e discutirmos. E eu faço esse registro agradecendo ao colega Raul e aos demais colegas da comissão que me deram a possibilidade de trocarmos, fazermos um feedback e construirmos alguma coisa. aviso de antemão que o Rio Grande do Sul anseia que essa questão do superávit do imobilizado pudesse ter uma flexibilidade, que é aquilo que eu me refiro num percentual personalizado para cada UF, para cada tamanho, para cada responsabilidade de uso do dinheiro, que eu acho que é importante frisar. e eu sei que o Rio Grande do Sul já tem e passei ao colega Raul já alguma manifestação nessa tréplica, vamos dizer assim, eu acho que é no intuito de construir. Ao mesmo tempo, em relação a essa questão do acesso ao SICAL-RRT, que também é outro processo de construção. O meu registro mais é um agradecimento pela abertura que eu tive junto a uma comissão da qual eu não faço parte, mas que eu acho que todos nós temos a condição de fazermos um trabalho de bastidor para que possamos melhorar essa instrumentação e agradecer. Agradecer porque eu recebi já a posição do nosso jurídico lá, olha, avançamos muito, não sei o que lá, queremos melhorar, não sei o que, mas, ou seja, é propositivo o caminho e eu acho que não é de outra maneira que nós vamos estar levando adiante isso nas questões financeiras, nas questões conceituais e de regramento do nosso CAL. Obrigado. Obrigado, conselheiro Adineza. Mais alguma manifestação? Conselheiro Eduardo, membro da CPFI. Então, é só um relato do que eu estou iniciando agora a trabalhar, que é no relatório técnico que nós tivemos hoje na reunião do almoço a respeito do enquadramento do CIMP nas empresas de arquitetura. então, a gente já desenvolveu uma tabela para poder, no final das contas, mostrar que o CIMP não atende as empresas de arquitetura. Na verdade, isso aí já está muito claro, é só uma questão de documentar isso melhor. Aí eu queria que, no caso, o Andrei falasse alguma coisa a respeito da nossa pesquisa, que vai ter que ser feita, porque os dados nós não temos, e depois Luciana, Rubino, também que falasse no segundo momento a nossa aproximação junto aos políticos, enfim, como é que ela enxerga, como é que você vê isso também. Obrigado. Ah, tem uma coisa importante. Se nós conseguirmos migrar para uma tabela com alíquota menor, é na ordem de 9 a 10%. Então, no escritório que gira 200 mil reais a ano, ele vai ter uma economia anual de 20 mil reais. Ok? Se o escritório gira 1 milhão de reais, não, 10 mil reais, não, 200 mil, 20 mil. Se for 1 milhão, ele vai ter naturalmente 100 mil reais de faturamento. vamos botar que seria uma sobra de caixa para o investimento. Obrigado. Obrigado, conselheiro Eduardo. Trouxe aí um novo assunto, já está no item 7. Comunicação de conselheiros. não, nada. Ah, nada. Ok. Mais alguma manifestação? Só lembrando que aí é importante a gente considerar que a reserva de capital é uma poupança. ninguém pode, não tem como recorrer ao FMI, a outros bancos para garantir a eficiência dos serviços no próximo ano. Então, é sempre compreender essa, evidentemente, que tem as questões da dimensão em todos os aspectos de cada um dos causos da federação. Mas, esse princípio, eu acho que é bastante saudável que fique, que todos nós assumamos como uma clausopétria. Temos que deixar a reserva técnica, uma parte dela como uma poupança para futuros ou situações difíceis de processo de arrecadação, muito menos de gestão. O problema de gestão deve ser combatido de outra forma. não vamos antecipar problemas. Por favor, Comissão de Política Profissional, Conselheira Josemê. Agora. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, presidente. A gente vai ser rápido porque a maioria das atividades que a gente já tinha feito, a gente já vem desde as últimas reuniões apresentando. Eu queria começar falando do seminário que a gente participou, o sétimo Seminário Nacional de Empreendedorismo e Arquitetura e Urbanismo em Palmas. Aproveitei agradecer ao Matusalém pela receptividade e parabenizar o evento foi muito importante, de muita qualidade. E dizer também, presidente e prezados conselheiros, que já há algum tempo os nossos seminários acompanham, vêm acompanhados de uma capacitação. então, a cada seminário, um grupo de profissionais é capacitado para ser um propagador, um replicador das questões. Então, a gente teve no plenário, no seminário, cerca de 150, 200 pessoas, dessas, 60 foram capacitadas em... nessa... é uma capacitação que a arquiteta Mariana do Arquiteto de Família, ela vem fazendo ao longo desses seminários. Então, foram 60 pessoas capacitadas. A gente também, nessa oportunidade, a gente também teve uma reunião no Calto, ao Cantins, com a presença do presidente e alguns conselheiros, foram discutidas algumas questões, principalmente algumas ações de atice que a gente poderia desenvolver. E, obviamente, visitamos, como a gente faz normalmente, cada vez que a gente vai para um seminário desse, visita as áreas onde estão sendo, tendo, onde estão tendo alguma interferência ou alguma intervenção de assistência técnica. vamos participar amanhã do Fórum de Presidentes. Foi um pedido nosso da CPP, um espaço de tempo lá no Fórum para que a gente pudesse conversar sobre o uso dos 2% do ano que vem, parte, pelo menos, desses 2%, ser usado no mapeamento, no diagnóstico das regiões centrais de edifícios e vazios urbanos para que a gente possa ter um diagnóstico nacional, um mapa nacional dessa situação. Já conversamos com o presidente Divaldo do IAB e esse trabalho será levado para o IA 2020 como a contribuição do CAL, como o Brasil como o Brasil está pensando na questão na sua questão de habitação popular, habitação do interesse social e a ideia é que cada CAL possa, de alguma forma, participar e fazer no seu estado alguma coisa neste encaminhamento. A gente vai levar isso amanhã para a reunião em Belo Horizonte. E só dizer... Oi? Geo-referenciado. Geo-referenciado. E só para completar, o IPEA nos procurou, muito interessado em participar, apoiar e participar desse evento, o IPEA e a Caixa Econômica, o IPEA porque eles têm um número enorme de prédios, primeiro para localizar, para geo-referenciar, a Caixa Econômica e o IPEA, o número de prédios que podem ser utilizados para esse tipo de ação e eles estão interessados em entrar e participar como parceiros da gente. Na verdade, cada CAL vai buscar o parceiro que for necessário e que for conveniente, mas aí a gente, como o CALBR, não pode interferir. Mas a ideia é que cada um busque os seus parceiros para... o importante é que a gente tenha no final do ano esse conteúdo, um diagnóstico, um levantamento com o diagnóstico dessas áreas que podem ser ocupadas com a habitação e interesse social. E comunicar que a gente vai participar, teremos mais um último seminário, mais um último seminário em Santa Catarina, de arquitetura e a habitação de interesse social e empreendedorismo, e a gente está tentando fazer com que isso seja internacional. Então, a gente já está entrando em contato com o Habitar para a Humanidade para eles indicarem alguém, para a gente ter outros exemplos, não sei se a nível de América Latina, mas a gente está tentando ver como é que a gente consegue transformar esses seminários em seminários internacionais, apesar de que está tendo um pouco de dificuldade por conta da agenda dessas pessoas. Mas esse aqui é o... Não, é só isso, presidente. Obrigada. Obrigado, conselheira Josemir. Alguma manifestação dos conselheiros sobre o... Não havendo, passamos então para a Comissão de Política Urbana e Ambiental. Conselheiro Wilson. Nós estamos encerrando o período eleitoral do qual nós nos propusemos a fazer a carta aos candidatos e a gente teve aí algumas... algumas dificuldades em decorrência do entendimento jurídico de que o Cal não poderia aparecer junto com os candidatos para poder apresentar esse trabalho. eu acho que isso aí foi um ponto negativo no processo, mas nós tivemos aí, eu tenho que destacar aqui, o empenho bastante grande e significativo do colega Fernando Túlio de São Paulo, presidente do IAB São Paulo, que é o coordenador da Comissão de Política Urbana do IAB Nacional, e também do colega Pedro Rossi, que é do IAB Paraíba, que eu acho que foram as duas pessoas que pessoalmente compraram a... vestiram a camisa e saíram a campo e se articularam e fizeram todo o empenho para que isso fosse resolvido. Alguns estados, a gente tem aí o tomado conhecimento, o estado de Santa Catarina, a presidente também teve algumas entrevistas sobre o tema, Sergipe, Ana Maria também fez entrevista na rádio, e eu lá no meu estado eu consegui por uma ação pessoal minha, contratação de uma profissional para me auxiliar, no sentido de que a gente pudesse divulgar isso para os candidatos e, sobretudo, para a sociedade, porque eu sempre disse que a carta não era só para os candidatos, era para a sociedade compreender o que a gente vê sobre a cidade. E, nesse ponto, eu achei que a gente tem que avaliar a atuação do CAU-BR quando a ação é do CAU-BR na esfera nacional, porque eu senti dificuldade do CAU-BR ter essa autonomia de poder colocar em alguns locais uma ação própria do CAU-BR para desenvolver um projeto. Então, nós tivemos que depender de CAU-F e a gente sabe que alguns presidentes refutaram a ideia, não compraram a ideia e alguns até combateram a ideia que nós aprovamos aqui no plenário. Bom, a gente vai fazer uma avaliação disso na comissão, isso é um preâmbulo que a gente observou, mas a comissão vai trabalhar em uma análise mais aprofundada da estratégia. E nós já estamos recebendo sugestões, eu acho bastante importante, de que é a gente criar mecanismos de acompanhamento da sugestão que efetivamente está se implementando ou que está sendo negligenciado pelos nossos futuros administradores. Eu acho isso bastante importante e é uma coisa que a comissão vai ter que trabalhar. Nós temos aquela ação da educação, do ensino básico e fundamental que nós apresentamos anteriormente, o processo está em andamento, é contrário às nossas expectativas, ele está atrasado, porque depende de contratação de serviços e a gente está encontrando uma certa dificuldade em sobrepor esse estágio, que é a contratação da empresa que vai nos assessorar no sentido de dizer sobre a linguagem, sobre a abordagem de como a gente construir esse projeto, mas ele está em fase de continuidade. Nós tivemos em Minas Gerais agora esse mês uma reunião da conjunta da CPUA, CPUA-PR e CPUA-Minas Gerais, e foi muito produtiva e Minas Gerais, parabenizando o Estado aqui através do nosso conselheiro Godoy, está bastante evoluída no processo de planejamento urbano em cima das ODS, é isso que nos levou lá e vai nos fazer voltar novamente no Estado para tomar conhecimento disso. Eles compreenderam que os investimentos públicos da Prefeitura podem estar alinhados sim com as metas da ODS estabelecidas pela ONU, porque o dinheiro é gasto. Agora vamos apenas dizer gasto aonde, demonstrar como está se gastando o dinheiro e aquele investimento municipal, o que leva na melhoria dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E, concomitantemente, estando em Belo Horizonte, nos fomos no evento promovido pela Universidade Newton Paiva, que apoia essa iniciativa, desenvolve um projeto bastante interessante nesse sentido, então a gente percebe que Minas está bastante adiantado nessa questão e a gente está com o propósito de trazer esse debate para a CPUA-BR e incentivar nos outros estados que esse trabalho se difunda. O Nixon deve ter relatado o evento lá de Roraima na plenária passada e lá em Roraima eu tenho até que reforçar o fato de ter ocorrido em Roraima porque é um estado distante do centro dos grandes centros do país, mas a gente percebeu que um estado pequeno, um número pequeno de arquitetos e a universidade local conseguiu fazer um evento de grande valia e de grande importância em termos de conteúdo e lá foi feita uma proposta do desafio para o CalBR e consequentemente para a CEPUA de organizar o que foi debatido lá e fazer um evento a nível latino-americano. Então nós estamos discutindo agora, até falei com o Luciano no almoço, a gente teve um almoçamento juntos, pretendíamos almoçar junto, Luciano, que no fim o almoço ficou na conversa, da construção dessa estratégia, desse projeto para o ano que vem. e finalizando o que a Josemi falou sobre mapeamento de áreas de imóveis disponíveis para habitação no centro das cidades, nós também já fizemos uma consulta prévia ao CSC, na verdade a área do georreferenciamento, que é uma ideia que a CEPUA está desenvolvendo de utilizar do nosso sistema, da nossa ferramenta para começar a mapear os municípios as áreas, aquilo que foi o mais relevante, áreas com risco, ocupação, áreas de risco ocupada, áreas de interesse ambiental, enfim, para os diretores, aí ela traz essa inovação com as áreas imóveis desocupados no centro da cidade, enfim, a gente começou a ter ferramenta, e ter informação no CalBR que pode ser compartilhada futuramente com os próprios colegas arquitetos, que pode chegar em qualquer cidade e ter uma informação básica sobre a cidade para compreender o território, para a execução de um projeto ou prospectar alguma atividade profissional, e mesmo o poder público e o Congresso, o Cama de Vereadores e Assembleias, para a gente ter uma, assim, entregar um serviço para a sociedade, que é a interesse da sociedade, que está nas nossas alçadas, e temos ferramenta para isso, que está até subutilizada no Cal, que é o que o colega Jefferson falou, é a comunicação do Cal com a sociedade diretamente. Então, é uma coisa bastante insipiente, nós estamos avaliando a condição, fizemos uma primeira reunião, vamos retomar esse assunto, para ver se existe essa condição de a gente desenvolver esse projeto, e é uma visão, assim, de futuro, da atuação do Cal no contexto da sociedade brasileira, naquilo que se refere às nossas cidades. Eu acho que seria isso, se o Nixon e a Josélia, porque a Lana, ela é representada pela Márcia, e a Patrícia pelo Jefferson, a Comissão de Política Urbana, mas se quiserem complementar, se esqueci de alguma coisa, por favor, me ajudem a trazer ao plenário. Obrigado. Alguma manifestação dos demais conselheiros? Obrigado, conselheiro Wilson. Temos agora a Comissão de Relações Internacionais. Conselheiro Fernando Márcio. Vou ser breve, já tomei bastante o tempo de vocês hoje. Bom, na última reunião, nós aprovamos o plano de trabalho da CRI, para 2019. Passamos muito tempo debatendo sobre essa renovação do acordo com a Ordem dos Arquitetos, elaborando esse levantamento que a gente apresentou hoje. Discutimos sobre o seminário internacional que houve em São Paulo. como eu falei na última reunião, acho que foi a primeira vez que a CRI fez um seminário desde a sua criação. E, assim, pelas nossas discussões, foi muito salutar, foi muito produtivo, o debate qualificado, nos modos que a gente fez dentro de uma universidade, e o debate foi muito produtivo. Também discutimos um evento programado para o ano que vem, o quarto encontro de desenvolvimento de cidades em regiões de fronteiras, bacias hidrográficas, encontro das águas, programado para junho de 2019, em Força de Iguaçu. um evento preparatório para a Rio IA 2020, em que o colega Jefferson está à frente desse evento. Também sobre o IA 2020, discutimos sobre debates preparatórios para o Congresso, pretendemos levar para os estados, discutir com o Fórum do Presidente, levar para o estado a discussão sobre o Congresso, trazer proposituras e temas para ser discutido no evento. Recebemos uma carta das condolências do IAE sobre o incêndio no Museu Nacional, e respondemos a eles, agradecendo. Recebemos também a tradução do documento Nossa Cidade Pede Socorro, e encaminhamos para os colegas de outros países. E discutimos sobre uma exposição que está ocorrendo em Lisboa, Infinito Vão, 90 anos da arquitetura brasileira, pretendemos conversar com o Fernando Serapeão, para discutir como é que a gente pode explorar mais essa exposição. Bom, não mais foi isso. Agradeço os senhores. é isso que a gente quer, realmente promover a arquitetura brasileira, explorar essas... É, isso. Isso, tem que explorar isso. A gente justamente quer explorar esse viés, é uma exposição que está pronta, pelo que eu ouvi falar, também está muito boa, muito dando, boas críticas, explorar isso, para levar para outros locais, enfim, ver como a gente pode explorar isso. Obrigado, conselheiro Fernando Mácio. Comissão Eleitoral Nacional, conselheiro Gerardo. Ok? Ah, Matos Alen, por favor. O conselheiro Gerardo teve que se deslocar até Melhorizonte para participar do Fórum de Presidentes. Recapitulando, o próprio Fórum de Presidentes havia solicitado que a Comissão Eleitoral explanasse algumas coisas relacionadas ao novo regulamento, e ele teve que ir para lá e amanhã cedo vai participar do Fórum. Bom, vou fazer o relato das últimas ações da Comissão Eleitoral. No que diz respeito ao nosso anteprojeto, tem uma previsão para que agora, no final de novembro, a gente finalize, entra no processo de consulta pública em dezembro e em janeiro vem para a discussão plenária. Com relação ao cadastro de conselheiros no SICAL, foi encaminhado através da RIA para todos os CAUF para que eles fizessem o preenchimento numa plataforma disponível agora para o cadastramento de todos os conselheiros às informações, às comissões que ocupam, o período em que exercer o mandato, isso é fundamental para que nós tenhamos isso alimentado no nosso CIEM, no sistema, no SICAL, é fundamental, inclusive, para as próximas eleições. Então, nesse sentido, eu pediria um pouquinho da atenção de vocês de verificar se junto aos CAUF foi enviado, então, certamente, alguém recebeu, mas para que dê prosseguimento no preenchimento das informações dos conselheiros dos seus estados para alimentar essa plataforma. Tá bom? Gerardo também vai reforçar isso amanhã lá no Fórum de Presidentes. Deliberamos pela participação de representantes do CSC para verificar o andamento do sistema eleitoral, como é que está sendo desenvolvido isso. Recebemos as contribuições vindas do IAB, Direção Nacional, da FNA, e em decorrência de parte daquilo que foi encaminhado pelo IAB e pela IFNA, algumas situações que mereceriam uma análise um pouco mais profunda com relação ao que abordaram essas proposituras, nós, através de uma deliberação, encaminhamos essas propostas à COA para uma primeira análise. Com relação à revisão do regulamento eleitoral, foram discutidos os temas de recondução de conselheiros, condições de elegibilidade, causas de ineligibilidade, registro de chapa, campanha eleitoral, debates, desincompatibilização, votação e cálculo de proporcionalidade. Então, essas foram as síntese da última reunião, os temas tratados. Obrigado, conselheiro Matosalem, pelos informes da Comissão Eleitoral Nacional. Agora, os informes do presidente. Ao longo da discussão das comunicações das comissões, eu já fiz alguns relatos e queria registrar aqui da participação dos eventos de Porto Alegre, promovido pelo CAL Porto Alegre, promovido pelo CEAL, no Rio de Janeiro, promovido pelo CAL São Paulo e tivemos também em duas audiências com a mídia nacional, jornal Estadão, jornal Folha de São Paulo, onde nós fomos levar uma conversa sobre a carta aos candidatos e os trabalhos que o Conselho vem realizando junto com os profissionais e a sociedade. A carta, o Wilson falou aí, mas ela, inclusive, não é um documento que se esgota agora, depois do segundo turno. Ela é uma peça viva que vai também orientar a discussão dos profissionais e da sociedade, dos gestores municipais, porque ela impondera muito o reforço às gestões municipais, para que sirva de orientação e reivindicação para o Presidente da República, Congresso Nacional, governadores e casas legislativas estaduais. Eu queria também dar um informe que é sobre a questão da nossa mudança de sede. Nós temos, há alguns meses, começamos a fazer um trabalho em função das condições precárias da atual sede, precárias do ponto de vista do espaço físico adequado, do espaço para realizar as nossas reuniões de comissões e das plenárias. e foi feito um levantamento em várias edificações de Brasília e um dos condicionantes era abrigar as atividades das plenárias também. Tem um relatório, nós levamos para o Conselho Diretor ontem, pela segunda vez, foi aprovado e estamos trazendo um informe para essa plenária. É um edifício da Confederação Nacional do Comércio, que fica localizado ali próximo do Teatro, no setor bancário norte, ao lado do Teatro Nacional, em frente ao Conjunto Nacional, próximo de estação de metrô, ou seja, o sistema de mobilidade relativamente confortável. E foi feito várias simulações de custos de aluguel, custos de instalações adequadas. O resultado disso é uma planilha extensa, vai estar à disposição de todos os senhores. Foi feito também uma apropriação dos custos ao ano e com relação ao nosso orçamento vai significar 2%, o aluguel e condomínio vai significar 2% da receita. 2% mesmo de um volume alto é um valor suportável e vamos construir o orçamento de 2019 considerando um corte em todas as rubricas de 2% para caber essa despesa. ninguém vai cortar verba numa ou noutra rubrica, vai ser um corte linear em todos. Essa vai abrigar então espaço para a realização das plenárias, espaço para 5 comissões funcionarem simultaneamente e salas adequadas para receber os membros da comissão e mais alguns convidados, coisa que hoje nós não temos. Também a parte de apoio aos funcionários que hoje nós não temos, também isso está contemplado. Pretendemos que essa transferência aconteça nesses próximos 90 dias. Nós vamos fechar os entendimentos com a administradora do condomínio da Confederação Nacional do Comércio, que a gente vem tratando já há algum tempo, para fazer então o contrato final e a mudança nesses próximos 90 dias. Daniela, depois a gente informa para os conselheiros onde está o relatório. Podemos encaminhar por e-mail para todos os conselheiros. Na sequência, comunicado dos conselheiros. Conselheiro Matusalém, depois Eduardo. Há uma pergunta antes do comunicado. Conselheiro Eduardo. Eu queria saber do senhor como ficou a questão da nova sede no terreno do IAB, que foi objeto de concurso, como é que está esse planejamento? Já foi designado no conselho diretor ontem, foi homologado os nomes do conselheiro Raul e conselheiro Edneser, para compor com dois representantes do IABDF, para fazer a finalização e o encaminhamento, finalização do projeto e encaminhamento do termo de referência para o passo seguinte. E também está sendo feito um estudo dos recursos, captação de recursos para a construção da sede. Isso aí virá num outro momento. Conselheiro Matosalem, depois Conselheiro Humberto, Eduardo também. Aproveitando que o tema é sede, o Calto Cantins lançou um edital com concurso nacional para elaboração do projeto da sua sede, lançou agora dia 16, vai ficar 45 dias em aberto, então eu pediria que vocês se pudessem divulgar nos seus estados, fizessem uma promoção desse concurso. Vai ser instalada a sede de um terreno próprio que nós recentemente adquirimos, uma edificação em torno de 450 metros quadrados, que hoje nos atenderia e, de acordo com as previsões de ampliações que nós temos, ela serviria para um bom tempo. O valor do prêmio é de 67 mil reais, já o valor completo, o valor de participação para o segundo e terceiro colocados, 5 mil para o segundo colocado, 3 mil para o terceiro colocado, além das menções lá. Era isso a informação. Obrigado, conselheiro. Está no site? Sim, sim. Eu vou disponibilizar depois no grupo certinho. E colocar no site do CalBR e dos CalZoF. Sim, sim, sim. Foi lançado ontem e a página do concurso, apesar de já estar disponível, ela ainda está com alguns ajustes de construção. Então, vou esperar esses ajustes ocorrem para a gente já lançar. Mas está em aberto já. O Léo já anotou ali para cobrar do CalTocantins os informes para divulgar a nível nacional. Conselheiro Humberto, depois Eduardo. Ok. Eu gostaria de fazer uma solicitação, presidente Luciano, no sentido de que nós estamos com a programação, os planejamentos, sobrecarregados. E nessa sobrecarga de trabalhos junto ao Cal, e junto às nossas atividades profissionais particulares, e a nossa vida em cada local, nós estamos com uma sobrecarga muito grande em função desse planejamento que está. E isso tem me inquietado muito, e eu tive um momento até de eu perder o voo, por conta de cansaço mesmo, de semana seguinte, a gente leva trabalho daqui para casa, e outros trabalhos. Então, a minha solicitação é no sentido de que a presidência solicite da COA, da Comissão de Organização e Administração, um estudo de uma revisão dessa nossa questão. A minha sugestão, e o que eu fico pensando, é de que nós poderíamos, ao invés de nos reunirmos de 15 em 15 dias, que nos reuníssemos uma vez por mês, fazendo uma condensação, e talvez a plenária não precisasse ser, a plenária geral não precisasse ser todo mês, talvez de dois em dois meses, enfim, sugestões. Mas que repensar essa questão. A minha questão, minha inquietação, é a sobrecarga de viagens de cada 15 dias, e de qualquer outra atividade, que tem momentos em que nós estamos participando de situações e os planejamentos, que nós temos que viajar toda semana. Então, isso, eu que moro no fim da linha, eu moro no fim da linha. Então, para vir de lá e para fazer as participações, além dos horários, além das paradas em que tem que ficar, não só isso, é o desgaste físico mesmo, e o desgaste que acaba, a questão mental da gente fica... Então, eu acho que seria algo, essa inquietação, talvez fosse de alguns outros, eu estive mencionando e conversando, eu gostaria que isso fosse solicitado e repensado nesse sentido. Está feito o registro, conselheiro Humberto, mas essa pauta realmente é construída por todos nós. as comissões têm uma pauta extensa pelos eventos que vão sendo programados em Brasília ou fora de Brasília. Temos que construir esse... Não é só a cor. É cada comissão pensar nessa programação em função do calendário geral. Mas está feito o registro e vamos pedir a conselheira Patrícia, agora o conselheiro Godói. Obrigado. Conselheiro... Não, o registro do conselheiro Godói está feito. Mas eu digo que o conselheiro Godói é o coordenador de junta e é quem está presente, a conselheira Patrícia, não está. Conselheiro Eduardo, depois o conselheiro Godói. Eu tive essa semana na Casa Correio Espírito Santo, que aí eu bati algumas fotos, mandei isso para algumas... Mandei para o... Lá para o Fernando, na Cidade da CRI, e mandei para o presidente também. Isso mostra... Eu fiquei bem impressionado com o nível... De repente pode passar, Luciano. O nível de alguns ambientes da Casa Correio, sabe? Isso me lembrou uma reunião que nós tivemos com a Apex na questão do mercado exterior. Então a nossa arquitetura de interior, com essas mostras, é uma arquitetura de altíssimo nível da nossa maçonaria, dos nossos escritórios, da questão luminotécnica. Olha que coisa interessante. Então, assim, você vê que tem um trabalho de alto nível mesmo, que é uma coisa internacional. Isso aí faz sucesso em Nova York, em Milão, faz sucesso em Santiago do Chile, em qualquer lugar que você vá. e eu penso que nós poderíamos, assim, a minha sugestão até, foi que a gente fizesse uma visita a essa mostra, que vai até dia 28 de novembro. E, presidente, se eu puder aí, seria uma honra receber lá, em Terras Capitabas, um bate-volta, mas pelo menos para ver isso, mas junto com o Emanuel da Apex, para que a gente consiga, talvez, através dessas mostras, até estimular um evento desse, não teria por que não. A gente levar a arquitetura brasileira ao conhecimento de outros mercados. Eu penso que seria muito interessante e estar na missão também da nossa CRI. Obrigado. Conselheiro Eduardo, feito o registro. Conselheiro Godoy. Queria, logicamente, nós vamos fazer o que o colega Humberto está solicitando. Agora, o primeiro ano, ele é atípico. Existem vários conselheiros, que não eram conselheiros, no nosso caso, da comissão, o Ednezer e o Emerson, que não eram conselheiros federais, o Jeff foi presidente, eu já era conselheiro, e a Patrícia, conselheira. Então, no primeiro semestre, a gente poderia ter feito vários eventos regionais que ficaram difíceis, até pelo andar dos trabalhos. Então, eu reconheço que, sobre todas as comissões, sobrecarcar muito no segundo semestre. Mas, no ano que vem, logicamente, isso vai ser diluído ao longo do ano e fica mais fácil. E, o que a gente tem dito, pelo menos eu estou revezando com o meu suplente, na plenária, mês que vem, ele vem, justamente para não sobrecarregar, porque é difícil. Eu estou na CPP também, mas não dá para vir. Então, isso aí é uma coisa, agora eu acho muito difícil que a gente faça em um dia só. eu acho que a plenária, dois dias, às vezes, fica faltando coisa, a reunião das comissões também, dois dias, às vezes, fica faltando pauta, e, no meu caso, ainda está agravante, eu sou do interior, moro em Berlândia, segunda e terça, eu tenho plenária em Belo Horizonte, agora. Então, ainda tem essa questão todo mês, deslocar. o que eu percebo de todas as plenárias, as reuniões lá do Calminas em BH. Mas vamos, vamos tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida de todos. Obrigado, conselheiro Godoy. Mais alguma manifestação? Não havendo, encerramos o item 7, passando para 8.2. Assunto de interesse geral, alguma manifestação dos conselheiros sobre assuntos de interesse geral? Bom, eu gostaria de agradecer a todos, concluímos a pauta da plenária e fizemos a convocação para dois dias de plenária e eu gostaria de sugerir ao plenário para aprovação para o dia de amanhã de uma reunião de, já que estamos todos aqui, reunião extraordinária de comissões. E aí adiantarmos alguns trabalhos nas suas respectivas comissões, aproveitando que já estamos em Brasília, programados para comissões. A comissão de exercício profissional, eu tinha conversado de manhã, já prevendo, fazendo um cálculo do tempo, achando que íamos concluir hoje a plenária, tinha conversado com a conselheira Lana e ela tinha explicado os motivos do impedimento da comissão de exercício profissional, porque ela vai atender a um convite do fórum de presidentes. O Ricardo também não pôde vir nessa reunião, que é o coordenador adjunto, mas que as outras comissões. É uma sugestão para aproveitarmos o fato de estarmos aqui em Brasília com voos programados para o final da tarde e início da noite de amanhã. Está surgindo aqui uma sugestão da Lucila.